Livro Nunca Jamais de Colin Hoover e Theron Fisher Capítulo 1 Charlie Um estrondo, livros caem no chão de linole granulado, escorregam alguns metros rodopendo e param perto de pés, dos meus pés. Não reconheço a sandália preta nem os dedos pintados de vermelho, mas se movem quando mando, então devem ser meus, não é? Um sinal toca estridente e me sobressalto com o coração acelerando. Meus olhos se movem da esquerda para a direita enquanto observo a minha volta, tentando não me expor. Que tipo de sinal foi aquele onde estou? Adolescentes com mochilas entram apressadamente na sala, conversando e rindo. Um sinal de colégio. Eles sentam-se em carteiras, competindo para ver quem fala mais alto. Percebo um movimento aos meus pés e estremeço. Surpresa! Tem alguém abaixado, catando os livros do chão? Uma garota de rosto corado e óculos? Antes de se levantar, ela olha para mim, meio assustada, e vai embora depressa. As pessoas estão rindo. Quando olho ao redor, acho que estão rindo de mim, mas é para a garota de óculos que estão olhando. Charlie, chama alguém? Não viu isso? E depois, Charlie, qual é o seu problema? Oi? Meu coração está batendo muito, muito depressa. Que lugar é esse? Por que não consigo lembrar? Charlie sussurra alguém? Olho em volta. Quem é Charlie? Qual dessas pessoas é Charlie? Tem tanta gente? Uns de cabelo louro, cabelo bagunçado, cabelo castanho, com óculos, sem óculos. Um homem entra carregando uma pasta, ele a deixa em cima da mesa. O professor? Estou numa sala de aula e aquele é o professor, mas em um colégio ou em uma faculdade? Eu me pergunto. Eu me levanto de repente. Estou no lugar errado. Todo mundo está sentado, mas eu estou em pé andando. O professor está olhando para mim, por cima da armação dos óculos, enquanto folheia uma pilha de papéis. Ele bate forte com as folhas na mesa e eu, me sobressalto, devo ser a senhorita Winwood. Ela está concólica, diz alguém. As pessoas dão risadinhas. Sinto um calafrio subir pelas costas e se arrastar pela parte superior dos meus braços. Estão rindo de mim, mas não sei quem são. Escuto uma garota dizer. Calha a boca, Michael. Não sei, digo, escutando minha voz pela primeira vez. Sai alta demais. Pigarreio e tento novamente. Não sei. Eu não devia estar aqui. Mais risadas. Olho para os pôsteres. Na parede. Os rostos dos presidentes. Com datas embaixo. Aula de história. Colégio. Colégio. O homem. O professor inclina a cabeça para o lado, como se eu estivesse dito a maior burrice. E onde é que você devia estar no dia da prova? Eu? Não sei. Sente-se. Ordena ele. Não sei para onde eu iria se fosse embora. Eu me viro para voltar ao meu lugar. A garota de óculos olha de relance para mim quando passo por ela. Depois desvia os olhos quase com a mesma rapidez. Assim que me sinto, o professor começa a distribuir os papéis. Ele anda em meio às carteiras, avisando-o com a voz monótona qual a porcentagem essa prova terá na nossa média final. Ao chegar à minha carteira, ele para e franze bastante a área entre suas sobrancelhas. Não sei o que está querendo aprontar. Ele pressiona a ponta do indicador gordo na minha mesa. Seja lá o que for, já cansei. Mais uma gracinha e mando você para a sala do diretor. Ele bate a prova na minha frente e segue pela fileira. Não, assinto com a cabeça, não faço nada. Estou tentando decidir como agir. Anunciar para a sala inteira que não faço ideia de quem sou, nem de onde estou. Ou puxar o professor para o canto e contar baixinho. Ele disse que cansou das gracinhas. Fixo os olhos no papel à minha frente. As pessoas já estão debruçadas sobre as provas escrevendo. Quarto horário, história, senhor do Cotes. Há um espaço em branco para o nome. Eu devia escrever meu nome, mas não sei qual é. Senhorita Win Yudi. Foi como ele me chamou, porque não reconheço meu próprio nome, nem onde estou ou o que eu sou. Todas as cabeças estão inclinadas para as provas, exceto a minha. Então fico sentada, fitando o vazio. Da sua mesa, o senhor do Cotes me fulmina com o olhar. Quanto mais tempo continua ali sentada, mais vermelho fica o rosto dele. O tempo passa, mas meu mundo parou. O senhor do Cotes acaba de se levantando. Abre a boca para me dizer algo, mas o sinal toca. Deixem as provas na minha mesa ao sair, diz ele, com os olhos ainda focados em mim. Todos estão saindo da sala. Eu me levanto e vou atrás deles, porque não sei mais o que fazer. Mantenho os olhos no chão, mas consigo sentir a raiva dele. Não entendo por que está tão furioso comigo. Agora estou num corredor, com armários azuis em ambos os lados. Charlie, chama alguém? Charlie, espere. Um segundo depois, um braço se entrelaça ao meu. Eu esperava que fosse a garota de óculos. Não sei por quê. Não é? Mas agora sei que sou Charlie. Charlie Win Wood. Esqueceu sua mochila, diz ela, me entregando uma mochila branca. Eu a pego perguntando-me se não existe uma carteira com uma habilitação dentro dela. A menina continua com o braço entrelaçado ao meu enquanto andamos. É mais baixa do que eu, com cabelos escuros e compridos. E olhos castanhos e úmidos, que ocupam metade do seu rosto. Ela é atraente e linda. Por que estava agindo de forma tão estranha lá dentro? Pergunta a ela. Derrubou os livros da menina Camarão e depois ficou viajando. Sinto o perfume dela. É familiar e doce demais. Como se um milhão de flores competissem por atenção. Penso na garota de óculos. No seu olhar, quando se baixou para pegar os livros. Se eu fiz aquilo, por que não me lembro? Eu... Está na hora do almoço. Por que está indo para lá? Ela me puxa para um corredor diferente, passando por mais alunos. Todos olham para mim discretamente. Eu me pergunto se me conhecem e por qual motivo eu não me conheço. Não sei por que não conto isso para ela nem para o senhor Ducotts. Por que não abordo uma pessoa qualquer e digo que não sei quem sou nem onde estou. Quando começo a considerar seriamente essa possibilidade, passamos por portas duplas e entramos no refeitório. Barulho e cores, cada corpo com um cheiro peculiar e fortes luzes florescentes, deixando tudo com uma aparência feia. Meu Deus! Agarro minha camisa. A garota entrelaçada ao meu braço está tagarelando. Andrew? Isso! Marci? Aquilo! Ela gosta de Andrew e odeia Marci. Não conheço nenhum dos dois. Ela me leva até a fila da comida. Pegamos saladas e coca e diet. Em seguida, colocamos nossas bandejas em cima de uma mesa. Algumas pessoas já estão sentadas ali. Quatro garotos e duas garotas. Percebo que completamos um grupo com uma quantidade e par de pessoas. Cada garota está com um dos rapazes. Todos olham para mim em expectativa, como se esperassem que eu fizesse ou dissesse algo. O único lugar que sobrou é ao lado de um rapaz de cabelo escuro. Eu me sento lentamente, espalmando as mãos na mesa. Seus olhos se viram para mim e ele se inclina sobre a bandeja de comida. Noto delicadas gotas de suor na sua testa, logo abaixo do couro cabeludo. Às vezes vocês dois são tão estranhos. Diz uma garota nova, loira, sentada à minha frente. Ela está olhando de mim para o garoto ao meu lado. Ele desvia a vista do macarrão e percebo que está apenas remexendo a comida no prato. Ainda não comeu nada, apesar de parecer muito ocupado. Ele olha para mim e retribuiu o seu olhar. Depois nós dois encaramos a loira. Aconteceu alguma coisa que a gente devia saber? Pergunta a ela. Não, dissemos em unisono. Ele é meu namorado. Sei pela maneira como o pessoal está nos tratando. De repente, ele sorri para mim, mostrando seus dentes brilhantemente brancos e põe o braço ao redor dos meus ombros. Estamos bem, diz ele, apertando meu braço. Meu corpo fica rígido automaticamente, mas quando noto os seus pares de olhos fixos em mim, eu me aproximo dele e entro na brincadeira. É assustador não saber quem é e ainda mais assustador achar que não vai acertar quem é. Agora estou com medo, muito medo. Isso já foi longe demais. Se eu disser alguma coisa nesse momento, vou parecer uma louca. O carinho dele parece deixar todo mundo tranquilo, todos menos ele. O pessoal volta a conversar, mas as palavras se misturam. Futebol americano, uma festa, mais futebol. O garoto ao meu lado ri e se junta à conversa, sem tirar o braço dos meus ombros. Eles o chamam de Silas e me chamam de Charlie. A garota de cabelo escuro e olhos grandes é Anika. Esqueci os nomes dos outros por causa do barulho. O almoço finalmente chega ao fim e todos nos levantamos. Ando ao lado de Silas, ou melhor, ele anda ao meu lado. Não faço ideia de onde estou indo. Anika aparece do meu outro lado, entrelaçando o braço no meu e conversando sobre o treino das líderes de torcida. Ela está me deixando com claustrofobia. Quando chegamos a um anexo no corredor, eu me aproximo e falo com ela sem querer que mais ninguém escute. Pode me acompanhar até minha próxima aula? Sua expressão fica séria. Anika, ela se afasta para dizer algo ao seu namorado e, depois, nossos braços se entrelaçam mais uma vez. Eu me viro para Silas. Anika vai comigo até minha próxima aula. Está bem? Diz ele, parecendo aliviado. Vejo você mais tarde. Ele segue na direção oposta. Anika se vira para mim, assim que ele some de vista. Aonde ele está indo? Dou de ombros para a aula. Ela balança a cabeça como se estivesse confusa. Não entendo vocês dois. Um dia estão grudados, no outro se comportam como se não aguentassem ficar juntos no mesmo lugar. Você realmente precisa se decidir em relação a ele, Charlie. Ela para diante de uma porta. Minha aula é aqui. Afino para ver se ela vai contestar o que não acontece. Me ligue mais tarde, diz ela. Quero saber sobre ontem à noite. Assinto-o. Quando ela desaparece no meio das pessoas, entro na sala de aula. Não sei onde me sentar. Então, vou até a fileira do fundo e escolho um lugar perto da janela. Cheguei antes da hora. Então, abro a mochila. Há uma carteira em meio a alguns cadernos e uma necessaire. Pego a carteira e abro. Encontrando uma habilitação com uma foto de uma garota sorridente de cabelos escuros. Eu, Charles Marguerite L.A., 2417, Hall Curterway, New Orleans, L.A., tenho 17 anos. Meu aniversário é dia 21 de março. Moro na Lusiana. Observo a foto no canto superior esquerdo e não reconheço o rosto. É o meu rosto, mas nunca o tinha visto. Sou bonita e só tenho 28 dólares. A sala começa a encher, o lugar ao meu lado continua vazio. É quase como se todos estivessem com muito medo de se sentar ali. Estou na aula de espanhol. A professora é bonita e jovem. E se chama senhora Cardona. Ela não me olha como se me odiasse o que muitas pessoas têm feito. Começamos estudando os tempos verbais. Eu não tenho passado. Eu não tenho passado. Depois de cinco minutos de aula, a porta da sala se abre. Silas entra com um olhar abatido. Acho que ele veio aqui me dizer ou me entregar alguma coisa. Eu me preparo pronta para fingir, mas a senhora Cardona faz um comentário de brincadeira sobre seu atraso. Ele ocupa a única carteira vazia ao meu lado e fica olhando para a frente. Eu o encaro, só paro quando ele finalmente se vira para mim. Sua hora escorre na lateral do seu rosto. Seus olhos estão arregalados, arregalados, assim como os meus. Capítulo 2 Silas Três horas Já se passaram quase três horas e minha mente continua enevoada. Não enevoada, não. Sequer cercada por uma densa neblina. Parece que estou perambulando por um cômodo que é totalmente escuro, procurando os interruptores de luz. Você está bem? Pergunta Charlie. Faz vários segundos que a estou encarando, tentando reconhecer. Alguma familiaridade no rosto que aparentemente devia ser o mais familiar de todos para mim? Nada. Ela olha para sua carteira e o cabelo preto e grosso cai entre nós dois como antonos. Quero dar uma olhada melhor nela. Preciso que algo me desperte, algo familiar. Quero prever uma marca de nascença ou uma pinta, mesmo antes de vê-la. Porque preciso de alguma coisa reconhecível. Vou me agarrar a qualquer parte que me convença de que não estou enlouquecendo. Ela ergue a mão finalmente e põe o cabelo atrás da orelha. Ela me observa com olhos arregalados que me são completamente desconhecidos. A ruga entre suas sobrancelhas fica mais profunda e ela começa a morder o dedão. Está preocupada comigo? Talvez com nós dois. Nós dois. Tenho vontade de perguntar que ela sabe o que pode ter acontecido comigo. Mas não quero assustá-la. Como explico que não a conheço? Como explico isso para qualquer pessoa? Passei as últimas três horas tentando agir normalmente. Mas isso me convenci de que devia ter usado alguma substância ilegal que me fez apagar. Mas isso é diferente. Não é como estar chapado ou bêbado. E não faço ideia de que maneira sei disso. Não me lembro de nada além das últimas três horas. Ei! Charlie estende o braço como se fosse tocar em mim. Mas logo depois se afasta. Você está bem? Agarro a manga da minha camisa e limpo o suor reluzente da minha testa. Quando ela ergue o olhar de novo para mim, percebo que ainda há preocupação em seus olhos. Obrigo meus lábios a formarem um sorriso. Estou bem, menino. Tive uma longa noite. Assim que digo isso, eu me encolho. Não faço ideia de que tipo de noite eu tive. E se essa garota ao meu lado é mesmo minha namorada. Imagino que uma frase como essa provavelmente não vai deixá-la muito tranquila. Percebo seu olho estremecer sutilmente e ela inclina a cabeça. Por que teve uma longa noite? Merda! Silas chama alguém na frente da sala. Olho para cima. Nada de conversa, diz a professora. Ela retorna à aula sem se preocupar muito com minha reação por ter sido chamado à atenção. Olho de relance outra vez para Charlie. E logo em seguida, fixo o olhar em minha carteira. Meus dedos percorrem os nomes riscados na madeira. Charlie ainda está me encarando, mas não olho para ela. Viro a palma da mão para cima e passo dois dedos nos calos que encontro. Eu trabalho a parograma para me sustentar. Talvez seja do futebol. Durante o almoço decidi aproveitar o tempo para observar todos ao meu redor. E descobri que tenho treino de futebol à tarde. Não faço ideia do horário nem do local, mas de algum jeito consegui sobreviver nas últimas horas sem saber onde eu deveria estar a cada momento. Talvez agora eu não tenha nenhuma lembrança, mas estou aprendendo que sei fingir muito bem. Talvez bem até demais. Viro a outra palma da mão para cima e noto os mesmos calos ásperos. Talvez eu moro numa fazenda. Não, não moro. Não tenho ideia de como sei disso, mas, mesmo sem conseguir me lembrar de nada, pareço ter uma noção imediata de quais suposições são verdadeiras e quais não. Pode ser apenas um processo de eliminação em vez de intuição ou memória. Por exemplo, não acho que alguém que mora numa fazenda vestiria as roupas que estou usando. Roupas boas. Será que estão na moda? Ao olhar para meus sapatos, se alguém me perguntasse se meus pais são ricos, eu diria que sim. E nem imagino como sei disso, porque não me recordo deles. Não sei onde moro, com quem moro, nem se pareço mais com meu pai ou com minha mãe. Nem conheço minha aparência. Eu me levanto abruptamente, empurrando a carteira alguns centímetros ruidosos para a frente. Todos na sala serviam para mim, exceto Charlie, que não tirou os olhos de mim desde que me sentei. Seus olhos não estão curiosos nem afetuosos. Eles parecem acusatórios. A professora me fulmina com o olhar, mas parece-me um pouco surpresa com o fato de a atenção de todas as pessoas estarem em mim. Ela só fica parada complacente, esperando que eu explique minha interrupção repentina. Em golo, em seco, banheiro, meus lábios estão grudentos. Minha boca está seca, minha mente está arruinada. Não espero ela me dar permissão e começo a andar para a saída. Sinto os olhares de todos enquanto abro a porta. Viro à direita e vou até o fim do corredor, mas não encontro o banheiro. Volto pelo mesmo caminho e passo diante da porta da minha sala de aula, seguindo em frente até virar no corredor e achar o banheiro. Abro a porta, querendo ficar sozinho, mas tenho alguém no mictório de costas para mim. Eu me viro para a pia, mas não olho no espelho. Fico encarando a pia com as mãos nas laterais, segurando-a com força e expiro. Se eu simplesmente olhar para mim, mesmo meu reflexo pode despertar alguma lembrança ou talvez me proporcione uma leve sensação de reconhecimento. Alguma coisa, qualquer coisa. O garoto que estava no mictório, alguns segundos atrás, agora está ao meu lado, de braços cruzados, apoiado numa pia. Quando olho para ele, percebo que está me fulminando com o olhar. Seu cabelo é quase branco, de tão ouro, sua pele é tão pálida que me faz lembrar de uma água-viva quase transparente. Eu me lembro de como é uma água-viva, mas não faço ideia do que vou encontrar quando me olhar no espelho. Você parece péssimo, Neshi, disse ele com um sorriso irônico. Neshi? Todas as outras pessoas estavam me chamando de Silas. Neshi deve ser meu sobrenome. Eu até conferiria na minha carteira, mas não está no meu bolso. Tenho apenas um pouco de dinheiro. A carteira foi uma das primeiras coisas que procurei, depois que, bem, depois do que aconteceu. Não estou me sentindo muito bem. Resmugo, em resposta. Por alguns segundos, o garoto não responde. Ele fica apenas me encarando da mesma maneira que Charlie fez na sala de aula, mas de forma menos preocupada e bem mais alegre. Ele sorriu sarcasticamente e se afasta da pia. Em direita postura, mesmo assim, ainda fica uns três centímetros mais baixo do que eu. Ele dá um passo para a frente e, pelo seu olhar, percebo que não está se aproximando por estar preocupado com minha saúde. Ainda não resolvemos o que aconteceu sexta à noite, diz o cara para mim. É por isso que entrou aqui agora. Suas narinas se alargam enquanto ele fala e ele posiciona as mãos na lateral do corpo, cerrando e descerrando o pio duas vezes. Debato em silêncio comigo mesmo por dois segundos, sabendo que se eu me afastar dele vou parecer covarde. No entanto, também sei que, se eu der um passo à frente, vou desafiá-lo a fazer alguma coisa com a qual não quero ter que lidar no momento. Está na cara que ele tem algum problema comigo e com o que eu fiz sexta à noite, que o deixou furioso. Escolho um meio termo e não reajo nem um pouco. Vou demonstrar indiferença. Preguiçosamente volto a atenção para a pia e abro a torneira até um fio de água começar a escorrer. No campo, a gente resolve, digo, eu me arrependo imediatamente do que disse. Nem considerei que talvez ele nem jogue futebol. Presumi que jogava por causa do seu tamanho. Mas, se não for isso mesmo, meu comentário não terá feito o menor sentido. Prendo a respiração e fico aguardando ele me corrigir ou pedir explicações. Nenhuma dessas coisas acontece. Ele fica me encarando por mais alguns segundos e depois esbarra de propósito no meu ombro ao passar por mim. A caminho da porta, coloco as mãos unidas debaixo da água e tomo um gole. Seco a boca com o dorso da mão e olho para cima, para mim mesmo, para Silas Nashi. Que porcaria de nome é esse, hein? Fico encarando insensivelmente um par de olhos desconhecidos e escuros. Sinto como se estivesse observando olhos que nunca tinha visto. Apesar do fato de que eu, muito provavelmente, vi esses olhos todos os dias, desde que tinha idade para alcançar um espelho. Essa pessoa no reflexo é tão familiar para mim quanto a garota que, de acordo com um cara aí chamado Andrew, estou pegando há mais de dois anos. Essa pessoa no reflexo é tão familiar para mim quanto todos os aspectos da minha vida nesse momento. Ou seja, nada familiar. Quem é você? Sussurro para ele. A porta do banheiro começa a se abrir lentamente. E meus olhos desviam do meu reflexo e se dirigem para o reflexo da porta. Dedo suje, segurando com firmeza a porta. Reconheço o esmalte vermelho e reluzente nas unhas. É a garota que estou pegando há mais de dois anos. Silas, em direito à postura, ele vira completamente para a porta no instante em que ela enfia a cabeça dentro do banheiro. Seus olhos encontram os voos, mas isso dura apenas dois segundos. A garota desvia o olhar, analisando o resto do banheiro. Estou sozinho, digo. Ela sente e passa o restante do corpo pela porta, apesar de estar totalmente hesitante. Queria saber como tranquilizá-la e garantir que tudo estava bem para não levantar suspeitas. Também queria me lembrar dela ou de alguma coisa do nosso relacionamento. Porque quero contar para ela, preciso contar para ela. Preciso que alguma outra pessoa saiba para que eu possa fazer perguntas. Mas como é que um cara conta para a namorada que não faz ideia de quem ela é? De quem ele mesmo é? Mas não conta. Ele finge assim como tem fingido com todo mundo. Umas cem perguntas silenciosas enchem seus lábios de uma vez só. E quero me esquivar de todas imediatamente. Estou bem, Charlie. Sorriu para ela porque parece algo que eu devesse fazer. Só não estou me sentindo muito bem. Volte para a aula. Ela não se move, não sorri. Ela fica onde está sem reagir ao meu pedido. Ela me faz lembrar de um daqueles brinquedos de mola em forma de animais em que as crianças andam no parque de diversões. Aquele que empurramos para baixo, mas salta de volta para cima. Sinto que se alguém empurrasse seus ombros, ela endireitaria a postura com os pés no mesmo lugar e depois quicaria de volta para cima. Não me lembro do nome desse brinquedo, mas anoto mentalmente que por alguma razão me recordo deles, fiz muitas anotações mentais nas últimas três horas. Estou no último ano do colégio. Meu nome é Silas. Nasce, deve ser meu sobrenome. O nome da minha namorada é Charlie. Jogo futebol americano. Sei como é uma água viva. Charlie inclina a cabeça e o canto da sua boca se contrai sutilmente. Ela entreabra os lábios e tudo o que escuto é uma respiração nervosa. Quando ela finalmente forma palavras, quero me esconder delas. Quero dizer para fechar os olhos e contar até vinte, de forma que eu esteja longe o suficiente e não escute sua pergunta. Qual é meu sobrenome? Silas. A voz dela parece fumaça suave e fina e logo depois desaparece. Não sei se ela é extremamente intuitiva ou se estou me saindo muito mal nisso de disfarçar o fato de que eu não sei nada. Por um instante me pergunto se devo ou não contar. Se eu revelar a erra e ela acreditar em mim, talvez seja capaz de responder várias perguntas que quero fazer, mas se eu contar e ela não acreditar em mim, gata, digo, rindo e fazendo pouco caso, será que eu a chamo de gata? Que tipo de pergunta é essa? Ela ergue o pé que eu tinha certeza de que estava grudado no chão e dá um passo à frente. E outro, em seguida, continua se aproximando até ficar cerca de trinta centímetros de mim, perto o suficiente para que eu sinta seu cheiro. Lírios. Ela tem cheiro de lírios e sequer sei como é que me liga o cheiro de lírios, mas me esqueci da pessoa na minha frente que tem o perfume deles. Seus olhos não desviaram de mim uma vez sequer. Silas insiste ela. Qual é meu sobrenome? Movo o maxilar para a frente e para trás e, em seguida, me viro para a pia mais uma vez. Inclino o corpo e seguro a louça fortemente com as mãos. Lentamente ergo os olhos até encontrar os seus no reflexo. Seu sobrenome? Minha boca está seca de novo e minhas palavras saem ríspidas. Ela espera. Desvio a vista de Charlie e foco nos olhos do garoto desconhecido no espelho. Eu não consigo lembrar. Ela some do reflexo e imediatamente escuto uma forte pancada. Isso me faz lembrar do barulho dos peixes no Pike's Place in Market quando são lançados e depois agarrados com papel manteiga. POM! Eu me viro e encontro deitada no piso de ladrilhos, de olhos fechados e braços esparramados. Eu me ajoelho imediatamente e levanto sua cabeça, mas, assim que ergo alguns centímetros do chão, suas pálpebras começam a abrir, aos poucos, tremendozindo. Charlie! Ela inspira pela boca e se senta, sai do meu braço e me afasta, quase como se tivesse medo de mim. Mantenho as mãos perto dela, caso tente se levantar, mas ela não o faz. Continua sentada no chão, com as palmas apoiadas nos ladrilhos. Você desmaiou? Ela franze a testa para mim? Sei disso. Não digo mais nada. Eu provavelmente deveria saber o significado de todas as suas expressões, mas não sei. Não sei se ela está com medo ou zangada ou estou confusa, disse ela, balançando a cabeça. Eu posso... Você... Ela para de falar e tenta ficar de pé. Eu me levanto com ela, mas percebo que não gostou pela maneira que ela, me levanta raivosamente para as minhas mãos, levemente erguidas, prontas para segurá-lo, caso comece a cair de novo. Ela dá dois passos para longe de mim, recusa o braço sobre o peito. Ergue a outra mão e passa a morder o dedão mais uma vez. Fica-me observando em silêncio por um instante e depois tira o dedo da boca, cerrando o pulo. Você não sabia que a gente tinha a mesma aula depois do almoço? Fala ela com um tom acusatório. Não sabe qual é meu sobrenome? Balança a cabeça admitindo as duas coisas que não tenho como negar. Do que você se lembra? Pergunta a ela. Ela está assustada, nervosa, desconfiada. Nossos sentimentos se refletem e é então que a ficha cai. Talvez ela não me pareça familiar. Talvez eu não pareça familiar. Mas nossas ações, nosso comportamento são exatamente iguais. Do que eu me lembro, repito sua pergunta, tentando conseguir mais alguns segundos, para que minhas suspeitas ganhem fundamento. Ela me espera responder. Aula da história, digo, tentando recordar o fato mais antigo que consigo, livros, vi uma garota derrubando livros. Seguro meu pescoço de novo, eu aperto. Meu Deus! Ela dá um passo apressado na minha direção. Isso é a primeira coisa que eu me lembro. Meu coração sobe até a garganta. Ela começa a balançar a cabeça. Não estou gostando disso. Não faz sentido. Ela parece calma. Mais calma do que eu. Sua voz está firme. O único medo que vejo é na área branca dos seus olhos arreglarados. Puxo-a para perto de mim sem pensar. Porém, acho que é mais para meu próprio alívio do que para tranquilizá-la. Ela não se afasta. E por um segundo me pergunto se isso é normal para nós dois. Se estamos apaixonados, segura-a com mais força até sentir seu corpo tensionar contra o meu. Precisamos entender tudo isso. Diz ela, afastando-se de mim, meu primeiro instinto é dizer que vai ficar tudo bem, que vou descobrir o que aconteceu. Sou tomado por uma necessidade avassaladora de proteger-a, mas não tenho ideia de como fazer isso quando nós dois estamos vivenciando a mesma realidade. O sinal toca indicando o fim da aula de espanhol. Daqui a segundos, provavelmente vão abrir a porta do banheiro. Vão bater as portas dos armários para fechá-las. Vamos ter que descobrir quais são nossas próximas aulas. Seguro sua mão e a puxo atrás de mim enquanto empurro a porta do banheiro. Aonde a gente está indo, pergunta. Olho para ela e dou de ambros. Não faço ideia. Só sei que quero ir embora. Capítulo 3 Charlie Esse cara, esse garoto Silas, agarra minha mão como se me conhecesse e me arrasta atrás dele, como se eu fosse uma criancinha. E é exatamente como me sinto, uma criancinha em um mundo muito, muito grande. Não entendo nada e com certeza não reconheço coisa alguma. Enquanto ele me puxa pelos corredores discretos de um colégio qualquer, só consigo pensar que desmaiei, desabei como uma donzela em apuros. Eu no chão do banheiro masculino, que é nojo. Estou avaliando minhas prioridades, me perguntando como o meu cérebro consegue incluir germes na equação, quando é tão óbvio que tem um problema bem maior. Então, de repente, a luz do sol nos ilumina. Protege os olhos com a mão livre enquanto o tal do Silas pega as chaves na mochila. Ele a segura acima da cabeça e descreve um círculo apertando o botão do alarme de algum canto distante do estacionamento. Escutamos o som agudo vindo do carro. Corremos até lá com nossos sapatos batendo no concreto com urgência, como se tivesse alguém nos perseguindo. E poderia até ser verdade. O carro se revela um SUV. Sei que é impressionante porque é mais alto do que os demais, deixando-os parecendo pequenos e insignificantes. O Land Rover, ou Silas dirige o carro do pai, ou está nadando no dinheiro dele. Talvez ele nem tenha pai. Talvez não saberia me dizer isso. E como é que eu sei quanto custa um carro destes? Tenho lembranças de como as coisas funcionam. Um carro, regras de trânsito, os presidentes, mas não de quem sou. Ele abre a porta para mim enquanto observa o colégio por cima do ombro e tem a sensação de que estou participando de uma pegadinha. Ele pode ser responsável por isso. Pode ter me dado alguma coisa que me fez perder a memória temporariamente e agora está só fingindo. Isso é de verdade? Pergunto, suspensa sobre o banco da frente. Você não sabe quem é? Não? Responde, não sei. Acredito nele mais ou menos. Eu me acomodo no assento. Ele analisa meus olhos por mais um instante antes de bater minha porta e correr para o lado do motorista. Estou me sentindo mal como se estivesse de ressáquia. Será que eu bebo? Minha carteira de motorista diz que eu só tenho 17 anos. Mordo o dedão enquanto ele entra no carro e aperta um botão para ligar o motor. Como você sabia fazer isso? Pergunto. Fazer o quê? Ligar o carro sem a chave. Eu sei lá. Fico observando seu rosto enquanto saímos da vaga. Ele pisca bastante, rola para mim com mais frequência ainda e passa a língua no lábio inferior. Quando paramos no sinal, ele encontra o botão home do GPS e o aperta. Fico impressionada por ele ter pensado nisso. Redirecionando, diz a voz de uma mulher. Quero surtar, saltar para fora do carro em movimento e correr feito um salvo assustado. Estou com muito medo. Sua casa é grande, não tem nenhum carro na entrada da garagem. E estamos parados no meio fio com o motor ronando baixinho. Tem certeza de que mora aqui? Pergunto. Ele dá de ombros. Parece que não tem ninguém em casa, diz Silas. Será que a gente deve entrar? Concordo com a cabeça. Eu não devia estar com fome, mas estou. Quero entrar e comer alguma coisa. Talvez pesquisar nossos sintomas e ver se tivemos contato com alguma bactéria que come cérebros. Ele roubou nossas memórias. Uma casa como essa deve ter alguns laptops por aí. Se elas estacionam na garagem, saímos timidamente do carro. Observando os arbustos e árvores ao nosso redor, como se fossem ganhar vida. No seu chaveiro ele encontra uma chave que abre a porta da casa. Enquanto fico parada atrás dele esperando, eu o analiso. Suas roupas e seu cabelo têm a aparência descolada de um garoto que não se importa com o que veste. Mas a postura dos seus ombros indica que ele se importa até demais. Ele também tem cheiro de natureza, gruma, pinheiro e terra preta e densa. Está prestes a girar a maçaleta. Esperem, ele vira-se lentamente apesar da urgência na minha voz. E se tiver alguém aí dentro. Ele sorri ou talvez tenha feito uma careta. Vai ver, eles sabem o que diabos está acontecendo. Então nós entramos, ficamos imóveis por um minuto olhando ao redor. Eu me curvo atrás de Silas, como uma covarde. Não faz frio, mas eu estou tremendo. Tudo é pesado e impressionante. Os móveis, o ar, minha mochila que está pendurada no meu ombro feito um peso morto. Silas segue em frente, segura a parte de trás da sua camisa. Enquanto, contornamos a entrada e chegamos à sala de estar. Passamos de um cômodo para outro, observando as fotos nas paredes. Pais sorridentes e bronzeados abraçam dois garotos de cabelos escuros, também sorridentes. Com o mar ao fundo. Você tem um irmão mais novo? Afirmo. Sabia que tem um irmão mais novo? Ele balança a cabeça. Não. O sorriso nas fotos vai ficando mais raro à medida que Silas e a miniatura dele envelhecem. Suas irmãs espinhas e aparelhos. Fotos de pais se esforçando bastante, a fim de parecer alegres, enquanto puxam os garotos de hombros enrijecidos para perto. Vamos até os quartos, banheiros, pegamos livros, lemos os rótulos dos frascos marrons de remédios que encontramos no armário de medicamentos. A mãe dele enfeita a casa inteira com flores secas, pressionadas dentro dos livros na sua cômoda, na gaveta de maquiagem e enfileiradas nas prateleiras dos quartos. Toco cada uma delas, sussurrando seus nomes. Eu me lembro de como todas as flores se chamam. Por alguma razão, isso me faz rir. Silas, para antes de entrar no banheiro dos pais, eu me vei encurvada de tanto rir. Desculpe, digo, já passou. O que foi? Percebi que esqueci todos os fatos possíveis sobre mim, mas sei o que é um já sinto. Ele balança a cabeça? Pois é. Silas olha para as próprias mãos, franzindo a testa. Acha que devemos contar para alguém? Ir a um hospital, talvez. Acha que acreditariam na gente? Pergunto. Ficamos nos encarando. Contei-lhe mais uma vez a vontade de perguntar se ele não está aprontando nenhuma comigo. Isso não é pegadinha. É real demais. Em seguida, vamos até o escritório do seu pai, dando uma olhada nos papéis e abrindo gavetas. Não tem nada que explique por que estamos assim, nada fora do normal. Fico observando atentamente pelo canto do olho. Se isso for uma pegadinha, ele é um excelente ator. Talvez seja um experimento peço. Estou participando de algum experimento psicológico do governo e vou acordar no laboratório. Se elas também me observam, notam seus olhos na minha direção. questionador, analisando, não falamos muita coisa, somente, olha, isso aqui, ou acha que isso é alguma coisa. Somos desconhecidos um para o outro e falamos pouco. O quarto de Silas é o último. Ele segura minha mão ao entrarmos e eu deixo porque estou começando a me sentir um pouco tonta de novo. A primeira coisa que vejo é uma foto da gente na mesa dele. Estou fantasiada usando uma roupa de bailarina curta demais, com estampa de oncinha e asas pretas de anjo estendidas elegantemente atrás de mim. Há cílios grossos e brilhantes em meus olhos. Silas está todo vestido de branco, com asas de anjo da mesma cor. Está bonito. Bem, versus mal penso. É esse o tipo de joguinho que a gente fazia. Ele olha para mim e ergue as sobrancelhas. Escolhemos mal as fantasias. Dou de umbros. Ele sorri e depois seguimos para lados opostos do quarto. Ergue os olhos para as paredes, onde há fotos emolduradas de pessoas. Um mendigo encurvado encostado no muro, enrolado em um cobertor. Uma mulher sentada num barco chorando, segurando a cabeça nas mãos. Uma cigana com a mão ao redor do próprio pescoço, olhando para as lentes da câmara com um olhar vazio. As fotos são mórbidas. Elas me deixam com vontade de me virar. Me fazem sentir vergonha. Não entendo por que alguém ia querer tirar foto de coisas tão morbidamente tristes. Muito menos pendurá-las na parede de casa e vê-las todos os dias. Então, eu me viro e noto uma câmara cara em cima da mesa. Está numa posição de destaque, sobre uma pilha de livros lustrosos de fotografia. Olho para onde Silas está. Também analisando as fotos, um artista. As fotos são trabalho dele. Será que está tentando reconhecê-las? Não adianta perguntar. Deixo isso para lá. Olho para as roupas dele e dentro das gavetas da luxuosa mesa de Mogno. Estou tão cansada. Estou prestes a me sentar na cadeira da mesa. Mas, de repente, ele se anima e me chama. Olhe só isso, diz ele. Eu me levanto lentamente e vou até ele. Quem está observando a cama desarrumada? Seus olhos estão entusiasmados, ou melhor, chocados. Acompanho-os até os lençóis. Então, meu sangue gela. Ai, meu Deus! Capítulo 4 Eu me levanto e puxo o canto do lençol de cima da minha mão. Jogando para longe para ver melhor o lençol com o elástico embaixo. Isso é sangue? Sigo seus olhos até o lençol, perto da cabeceira da cama. Ao lado do travesseiro há o fantasma manchado de uma marca de mão. Olho imediatamente para as minhas. Nada. Não tem qualquer sinal de sangue nem de lama. Eu me ajoelho ao lado da cama e ponho a mão direita sobre a marca do colchão. Encaixa perfeitamente. Ou talvez isso não seja nada perfeito. Depende da interpretação. Olho de relance para Charlie. E ela desvia a vista da minha quase como se não quisesse saber se a marca de mão é mesmo minha ou não. O fato de ser minha só traz mais perguntas. Já acumulamos tantas questões a essa altura que parece que a pilha vai desmoronar e nos enterrar com tudo que tem nela menos respostas. Deve ser meu próprio sangue, digo para ela. Ou talvez tenha dito para mim mesmo. Tento fazer pouco caso de quaisquer que sejam os pensamentos que devem estar passando pela cabeça dela. Posso ter caído lá fora ontem à noite? Parece que estou inventando desculpas para alguém que não sou eu. Parece que estou inventando desculpas para um amigo meu. Esse tal de Silas. Alguém que com certeza não sou eu. Onde você estava ontem à noite? Não é uma pergunta de verdade. Só há algo que nós dois estamos pensando. Puxo o lençol de cima e o edredom e os espalhos pela cama para esconder a bagunça. A prova. As pistas. O que quer que sejam, quero apenas cobri-las. O que isso significa? Pergunta ela, virando-se para mim. Ela está segurando um papel. Eu me aproximo dela e eu tiro das suas mãos. Parece ter sido dobrado e desdobrado tantas vezes que um pequeno buraco de desgaste se formou bem no meio. A frase na folha diz, nunca pare, nunca esqueça. Deixo o papel na mesa, querendo tirá-lo das minhas mãos. O papel também parece uma prova. Não quero tocar nele. Não sei o que isso significa. Preciso de água. É da única coisa que me lembro o gosto. Talvez porque não tenha gosto. Foi você que escreveu? Pergunta ela, como vou saber? Não gosto do tom da minha voz. Pareço irritado. Não quero que pense que estou irritado com ela. Ela se vira e rapidamente alcança sua mochila. Vascula ali dentro e pega uma caneta. Depois volta até mim e a coloca na minha mão. Copia a frase. Ela é mandona, olho para a caneta, rolando-a entre os dedos. Passo o dedão pelas palavras em relevo que há na lateral. Grupo financeiro, o inúdo nasce. Veja se sua letra é igual a essa, diz ela. Ela vira o papel para o outro lado, branco, e empurra na minha direção. Encontro o celular me perdendo um pouco nele. Mas depois fico irritado. Odeio o fato de que ela tenha pensado nessas coisas primeiro. Seguro a caneta na mão direita. Não parece muito confortável. Passo a caneta para a mão esquerda e encaixa melhor. Sou canhoto. Escrevo as palavras de cabeça. Ela analisa minha letra e viro a página de volta. A letra é diferente. A minha é curva, concisa. A outra é desleixada e maior. Ela pega a caneta e reescreve as palavras. É exatamente igual. Nós dois ficamos encarando em silêncio o papel. Sem saber ao certo se isso quer dizer alguma coisa. Pode ser que não signifique nada. Ou pode ser que signifique tudo. A terra nos lençóis pode significar tudo. A marca de mão manchada de sangue pode significar tudo. O fato de que a gente se lembra de coisas básicas, mas não das pessoas, pode significar tudo. As roupas que estou usando a cor do esmalte dela. A câmera na minha mesa, as fotos na parede, o relógio em cima da porta, o copo d'água meio vazio na mesa, girando o corpo ou assimilando tudo. Todas essas coisas podem significar tudo. Ou pode ser que tudo isso não signifique nada. Não sei o que catalogar na minha mente e o que ignorar. Se eu pegar no sono, talvez eu acorde no dia seguinte completamente normal de novo. Estou com fome? Ela está me observando. Ela está me observando. Mechas de cabelo se colocam entre mim e uma visão completa do seu rosto. Ela é linda, mas de um jeito infame. Algo que não sei se eu devia apreciar. Tudo a respeito dela é cativante. Como as consequências de uma tempestade, as pessoas não deviam se deleitar com a destruição que a mãe natureza é capaz de causar. Mas é algo que atrai nosso interesse mesmo assim. Charlie é a devastação que fica depois que o tornado passa. Como é que eu sei disso? Nesse momento, me encarando desse jeito, ela parece estar planejando alguma coisa. Quero pegar a câmera e tirar uma foto dela. Sinto o meu estômago embrulhar. Eu não sei direito se é nervosismo ou fome ou minha reação à garota de pé ao meu lado. Vamos descer, digo a ela. Pego sua mochila e entrego para ela. Pego a câmera na cômoda. Vamos comer enquanto procuramos nossas coisas. Ela vai na minha frente e para toda vez que há uma foto no caminho entre o meu quarto e o fim da escada. A cada foto que encontramos, ela passa o dedo pelo meu rosto, pelo meu apenas. Fico observando ela tentar me compreender por uma série de fotos. Quero lhe dizer que está perdendo tempo. Quem quer que seja nessas fotos não sou eu. Assim que terminamos de descer a escada, um grito irrompe em nossos ouvidos. Charlie para imediatamente e esbarra nas suas costas. O grito saiu da mulher que está parada na porta da cozinha. Seus olhos arregalados se alternam entre Charlie e eu, indo de um para outro. Ela está com a mão no coração, expirando de alívio. O cabelo não apareceu em nenhuma das fotos. É correio, chonchuda e mais velha. Deve ter uns sessenta e poucos anos. Está usando um avental que diz Eu que sou a galinha dessa cozinha. O cabelo dela está preso para trás, mas ela afasta os fios soltos e grisalhos enquanto expira para se acalmar. Meu Deus, Silas! Quase me matou de susto. Ela se vira e entra na cozinha. É melhor vocês dois voltarem para o colégio antes que seu pai descubra. Não vou mentir por sua causa. Charlie continua paralisada na minha frente. Então, ponho a mão na sua lombar e a empurro para que continue. Ela olha para mim por cima do ombro. Você a aconha? Balanço a cabeça. Interrompeu a pergunta. Ela estava prestes a me perguntar se conheço a mulher na cozinha. A resposta é não. Não conheço a mulher. Não conheço o Charlie. Não conheço aquela família nas fotos. O que conheço é a câmera nas minhas mãos. Baixo os olhos e me pergunto como é que me lembro de tudo sobre como se opera essa câmera, se não recordo como foi que aprendi essas coisas, sem ajustar o ISO, sem mexer na velocidade do obturador para deixar uma cachoeira parecendo um rio tranquilo, ou fazer cada gota de água se destacar, essa câmera consegue colocar os mínimos detalhes em foco com a curva da mão de Charlie, ou os cílios que contorna os seus olhos, enquanto o resto do seu corpo fica um borrão. Sei que, por alguma razão, conheço melhor os detalhes dessa câmera do que a voz do meu irmão mais novo. Ponho a alça ao redor do pescoço e deixo a câmera balançar em meu peito, enquanto sigo Charlie até a cozinha. Ela anda com determinação. Já percebi que tudo que ela faz é com determinação. Ela não desperdiça nada. Todo passo que dá parece ter sido planejado. Toda palavra que diz é necessária. Sempre que seus olhos focam em alguma coisa, ela presta atenção com todos os sentidos, como se seu olhar conseguisse determinar o gosto, o cheiro, o som e a sensação daquilo. E ela só olha para as coisas quando tem algum motivo para isso. Pode esquecer o chão, as cortinas, as fotos do corredor em que eu não apareço. Ela não perde tempo com coisas que são inúteis. E é por isso que a sigo quando ela entra na cozinha. Não sei qual seu atual objetivo. Se eu conseguir mais informações com a empregada ou ir atrás de comida. Charlie se senta ao enorme balcão, puxa o banco ao seu lado e dá um tapinho nele sem olhar para mim. Eu me acomodo ali e deixo a câmera na minha frente. Ela põe a mochila no balcão e começa a abrir o zíper. Ezra, estou faminta. Tem alguma coisa para comer? Meu corpo inteiro se vira para Charlie no banco, mas sinto como se meu estômago tivesse ido parar em algum lugar no chão. Como Charlie sabe o nome dela? Ela olha para mim, balançando rapidamente a cabeça. Calma, sussurra ela. Está escrito bem ali. Ela aponta para um bilhete uma lista de compras na nossa frente. É um bloco de anotações rosa personalizado com gatinhos na parte de baixo da folha. No topo está escrito coisas que a gatinha da Ezra precisa comprar. A mulher fecha o armário e se vira para Charlie. Ficou com fome enquanto estava lá em cima. Por quê? Caso não saiba, serve almoço no colégio onde vocês dois deviam estar agora mesmo. Entendi, gatinha. Digo, sem pensar. A gargalada de Charlie é contagente e começo a rir também. E parece que finalmente deixaram entrar um pouco de ar aqui. Ezra, sem achar tanta graça, revira os olhos. Fico me perguntando se eu era engraçado. Também sorriu porque o fato de ela não ter ficado confusa quando foi chamada de Ezra. Significa que Charlie tinha razão. Estendo o braço e passo a mão na nuca de Charlie. Ela estremece quando a toco. Mas relaxa quase imediatamente ao se dar conta disso que faz parte do nosso teatrinho. Estamos apaixonados. Charlie, lembra? Charlie não estava se sentindo bem. Trouxe ela aqui para que pudesse tirar um cochilo, mas ela não comeu hoje. Volto a atenção para Ezra. Eu sorriu. Você não tem nada aqui que possa fazer, meu amor, melhorar? Alguma sopa ou biscoitos, talvez? A expressão de Ezra se suaviza. Quando ela vê o carinho que tenho por Charlie, ela pega um pano de cozinha e o joga por cima do ombro. Vamos fazer o seguinte? Char. Que tal se eu preparar meu queijo quente especial? Era o seu preferido quando você visitava a gente? Minha mão enrijece no pescoço de Charlie quando você visitava a gente? Nós dois nos entreolhamos com mais perguntas, elevando nossos olhos. Charlie assente. Obrigada, Ezra. Agradece ela. A mulher fecha a porta da geladeira com o quadril e começa a colocar vários ingredientes no balcão. Manteiga, maionese, pão, queijo, mais queijo, queijo parmesão. Ela põe uma panela no fogão e liga o fogo. Vou fazer um para você também, Silas. Afirma Ezra. Deve estar com a mesma virose que Charlie pegou. Por que, desde que entrou na puberdade, não conversa tanto assim comigo? Ela ri do próprio comentário. Por que não falo com você? Charlie esbarra de propósito na minha perna estreita os olhos. Eu não devia ter perguntado isso. Ezra passa a faca na manteiga, pega um pouco e depois espalha no pão. Ah, você sabe como é? Explica ela, dando de ombros. Os meninos crescem e viram homens. As empregadas deixam de ser tia Ezra e voltam a ser maras empregadas. A voz dela sai triste. Faço uma careta porque não gosto de descobrir esse lado meu. Não quero que Charlie descubra esse lado meu. Meus olhos se fixam na câmera diante de mim. Ligo-a. Charlie começa a mexer na mochila, inspecionando um item de cada vez. She exclama, ela. Ela está segurando o celular. Eu me inclino por cima do seu ombro e olho para a tela com Charlie bem no momento em que ela o tira do silencioso. Tem sete ligações perdidas e ainda mais mensagens de texto, todas de mãe. Ela abre a última mensagem enviada três minutos atrás. Vocês têm três minutos para retornar minhas ligações. Acho que não pensei nas consequências de matar a aula. As consequências que, no caso, são nossos pais de quem nem nos lembramos. É melhor a gente ir, digo a ela. Nós dois nos levantamos juntos. Ela joga a mochila no ombro e eu pego minha câmera. Espere. Pede Ezra. O primeiro sanduíche está quase pronto. Ela vai até a geladeira e pega duas latas de Sprite. Isso vai ser bom para o estômago dela. Então, me entrega os refrigerantes e enrola o sanduíche num papel toalha. Charlie já está esperando na porta de casa. Quando estou prestes a me afastar, Ezra aperta meu punho. Eu me viro de novo para ela, que olha de Charlie para mim. É bom vê-la aqui de novo. Fala baixinho. Estava com medo de que a situação dos pais de vocês afetasse esse namoro. Você já amava essa garota antes mesmo de saber andar. Fico encarando-a sem saber como assimilar todas as informações que acabei de receber. Antes mesmo que eu soubesse andar, é? Ah, sim. Ela sorri como se soubesse de um segredo meu. Quero-o de volta. Silas chama Charlie. Dou um breve sorriso para Ezra e ando até Charlie. Assim que chego na porta, o toque agudo do celular a assusta e o aparelho cai das suas mãos, atingindo direto ao chão. Ela se ajoelha para pegá-lo. Ela diz, levantando-se, o que devo fazer? Abro a porta e, segurando-a pelo cotovelo, levo-a depressa para fora. Depois que a porta se fecha, me volto para ela. O telefone está tocando pela terceira vez. Você devia atender? Ela fica encarando o celular, os dedos segurando-o com firmeza. Como ela não atende, eu o pego e deslizo o botão para a direita a fim de atender. Ela franze o nariz e me fulmina com o olhar enquanto leva o aparelho ao ouvido. Alô? Começamos a andar até o carro, mas fico escutando em silêncio as frases cortadas vindo do celular. Você sabe que é errado matar aula. Como foi capaz de fazer isso? As palavras continuam saindo do celular até nós dois estarmos sentados no meu carro com as portas fechadas. Ligo o motor e a mulher para de falar por vários segundos. De repente, a voz sai em alto volume pelos alto-falantes do carro Bluetooth. Lembro o que é Bluetooth. Puffe, ponho as bebidas e o sanduíche no console do centro e começo a dar ré na entrada da garagem. Charlie ainda não teve oportunidade de responder, mas reviro os olhos quando a encaro. Mãe, diz Charlie inexpressivamente, numa tentativa de interrompê-la. Mãe, estou indo para casa. Silas vai me levar até o meu carro. Um longo silêncio sucede as palavras dela e, de alguma maneira, sua mãe consegue ser bem, mas íntima, intimidante, quando não está gritando por telefone. Ao voltar a falar, ela pronuncia as palavras de maneira lenta e forte. Por favor, não me diga que deixou aquela família comprar um carro para você. Nossos olhares se encontram e Charlie articula baixinho. Merda! Eu não quis dizer que Silas vai me levar para casa. Chego em alguns minutos. Charlie atrapalha-se com o celular nas mãos, tentando voltar para uma tela que permita encerrar a ligação. Aperta o botão de desconectar no volante, desligando-o para ela. Ela inspira, lentamente, virando-se para a janela. Ao expirar, um pequeno círculo de névoa surge na janela, perto da sua boca. Silas, ela volta-se para mim e ergue uma sobrancelha. Acho que minha mãe é uma vaca. Eu rio, mas não tento consolá-la. Concordo com ela. Nós dois ficamos em silêncio durante vários quilômetros. Mentalmente repasso inúmeras vezes a breve conversa que tive com Ezra. Não consigo tirar essa cena da cabeça. E ela nem é minha mãe. Nem consigo imaginar o que Charlie deve estar sentindo depois de ter falado com sua mãe de verdade. Acho que, no fundo, nós dois estávamos achando que nossa memória despertaria quando tivéssemos contato com alguém tão próximo quanto nossos pais. Pela reação de Charlie, percebo que ela não reconheceu absolutamente nada na mulher com quem falou ao telefone. Não tenho carro, diz ela baixinho. Olho para ela que está desenhando uma cruz com a ponta do dedo na janela embaçada. Tenho dezessete anos. Por que será que não tenho carro? Assim que ela menciona o carro, lembro que ainda estou dirigindo para o colégio e não na direção de onde quer que eu tenha que levá-la. Por acaso lembra onde mora Charlie? Ela fixa os olhos em mim e, numa fração de segundo, a clareza sobrepõe a confusão em seu rosto. A facilidade com que consigo interpretar suas expressões nesse momento em comparação a hoje de manhã é fascinante. Seus olhos são como livros abertos e, de repente, fico com vontade de devorar todas as páginas. Ela tira a carteira da mochila e lê o endereço na sua habilitação. Separar o carro a gente pode colocar no GPS, diz ela. Aperto o botão de navegação. Esses carros são fabricados em Londres. Não precisa parar se quiser colocar um endereço novo no GPS. Começo a digitar o número da sua casa e sinto que ela está me observando. Não preciso ver seus olhos para saber que estão transbordando de desconfiança. Balanço a cabeça antes mesmo que ela pergunte. Não, não faço ideia de como eu sabia disso. Depois de colocar o endereço, viro o carro e começo a seguir para a casa dela. Estamos a onze quilômetros de distância. Ela abre os dois refrigerantes e parte o sanduíche no meio, me dando metade. Passamos dez quilômetros sem dizer nada. Quero estender o braço e segurar sua mão para tranquilizá-la. Quero dizer algo que a console. Se fosse ontem, tenho certeza de que teria feito isso sem hesitar. Porém, não é mais ontem, é hoje e hoje. Charlie e eu somos completos estranhos um para o outro. No décimo primeiro e último quilômetro, ela fala. Mas tudo o que diz é. Esse queijo quente estava muito gostoso. Não esqueça de contar para Ezra que eu disse isso. Desacelero, dirijo bem abaixo do limite de velocidade até chegarmos à rua dela. Então, para assim que entro na via. Ela está olhando pela janela, assimilando todas as casas. São pequenas. Tem um andar com uma vaga de garagem. Cada uma dessas casas caberia dentro da minha cozinha. E ainda assim sobraria espaço para preparar uma refeição. Quer que eu entre com você? Ela balança a cabeça. É melhor não. Parece que minha mãe não gosta muito de você. Ela tem razão. Queria saber a que a mãe dela se referiu quando disse aquela família. Queria saber o que Ezra quis dizer quando mencionou nossos pais. Acho que é aquela, diz ela, apontando para uma casa um pouco mais à frente. Tiro o pé do acelerador e sigo na direção da casa que ela aponta. É de longe a mais bonita da rua, mas só porque o jardim foi aparado recentemente e a tinta da moldura das janelas não está descascando. Meu carro desacelera e, por fim, para na frente da casa. Nós dois a observamos, assimilando silenciosamente a imensa distância entre a minha vida e a dela. No entanto, não se compara ao vazio que sinto por saber que vamos nos despedir agora e passar o resto da noite separados. Ela tem sido um ótimo amortecedor entre mim e a realidade. Faça um favor para mim, digo a ela, enquanto ponho o carro no ponto morto. Procure meu nome no seu identificador de chamadas. Quero ver se tem algum celular meu aqui dentro. Ela concorda com a cabeça e dá uma olhada na lista de contatos. Toca a tela e leva o celular ao ouvido, prendendo o lábio inferior com os dentes para disfarçar o que parece ser um sorriso. Assim que abro a boca para perguntar o que a fez sorrir, um toque abafado soa dentro do console. Abro e enfio o braço lá dentro até encontrar o celular. Quando olho a tela, leio o nome do contato, Charlie Linda. Acho que isso responde a minha pergunta. Ela também deve ter um apelido para mim. Deslizo para atender e levo o telefone ao ouvido. Oi, Charlie Linda. Ela ri e eu a escuto duas vezes, uma pelo celular e a outra no banco, ao meu lado. Acho que a gente era um casal bem brega. Silas, lindo, diz ela. Parece que sim. Passo o dedão pelo volante esperando ela dizer mais alguma coisa. Mas isso não acontece. Ela continua observando a casa desconhecida. Ligue para mim assim que puder, está bem? Está certo, diz ela. Talvez você escrevesse um diário. Tente achar alguma coisa que possa nos ajudar. Está certo, repete. Continuamos com os celulares no ouvido. Não sei se ela está hesitando para sair, porque tem medo do que vai encontrar lá dentro. Ou se não quer se afastar da única pessoa que compreende sua situação. Acha que vai contar para alguém? Pergunto. Ela afasta o celular do ouvido, encerrando a ligação. Não quero que ninguém ache que estou enlouquecendo. Você não está enlouquecendo, afirmo. Não se é algo que está acontecendo com nós dois. Ela contrai os lábios, formando uma linha firme e firme. Depois, a sente de forma bem sutil, como se sua cabeça fosse feita de vidro. Exatamente, se eu estivesse passando por isso sozinha, seria bem fácil simplesmente dizer que estou enlouquecendo. Mas não sou só eu, nós dois estamos passando por isso, o que significa que é alguma coisa totalmente diferente. Isso me assusta, Silas. Ela abre a porta e sai abaixo da janela enquanto ela bate a porta. Charlie apoia os braços cruzados na janela e força um sorriso gesticulando por cima do ombro para a casa atrás dela. Acho que já posso afirmar que lá não vai ter nenhuma empregada para fazer queijo quente para mim. Dou um sorriso forçado de volta. Você tem o número. É só ligar se precisar que eu passe aqui para resgatá-la. Seu sorriso falso some quando freze a testa genuinamente. Como uma donzela em apuros, ela revira os olhos, enfia o braço dentro do carro e pega sua mochila. Me deseje boa sorte, Silas lindo. Seu termo afetuoso está cheio de sarcasmo e eu meio que odeio isso. Capítulo 5 Charlie Mãe, minha voz está fraca. Um chiado, pigarreou. Mãe, chamo de novo. Ela surge do corredor e imediatamente penso num carro sem freios. Recuo dois passos até bater as costas na porta de casa. O que você está fazendo com aquele garoto? Eu sussurro a ela. Sinto o cheiro de álcool em seu hálito. Eu, ele me trouxe para a casa do colégio. Freso o nariz e respiro pela boca. Ela está invadindo completamente meu espaço pessoal. Estendo o braço para trás e seguro a maçaneta, caso precise sair depressa. Eu esperava sentir alguma coisa quando a visse. Ela foi o útero que me incubou e quem organizou minhas festas de aniversário nos últimos 17 anos. Eu meio que esperava alguma rajada de carinho ou de lembranças. Certa familiaridade. Estremeço afastando-me da desconhecida minha frente. Você matou a aula. Estava com aquele garoto. Pode se explicar? Parece que um bar inteiro vomitou em cima dela. Não estou me sentindo. Eu mesma pedi que ele me trouxesse para casa. Recuo outro passo porque está bêbada no meio do dia. Ela regala os olhos e por um minuto fico achando que realmente vai me bater. No último momento, ela cambaleia para trás e desliza, encostada na parede, até se sentar no chão. Lágrimas enchem seus olhos e preciso desviar aos meus. Ok. Eu não esperava por isso. Consigo lidar com gritos, mas choro me deixa nervosa. Ainda mais quando é de uma completa desconhecida e não sei o que dizer. Passo lentamente ao seu lado enquanto ela enterra o rosto nas mãos e começa a solucionar bastante. Não sei se isso é normal para ela. Exito parando bem no meio do caminho entre a entrada da casa e a sala de estar. Por fim, deixo-a chorando e decido descobrir onde fica meu quarto. Não posso ajudá-la, sequer a conheço. Quero me esconder até desvendar alguma coisa, tipo quem sou eu. Afinal, a casa é menor do que eu pensava. Logo depois de onde minha mãe estava chorando no chão, há uma cozinha e uma pequena sala. Os dois cômodos estão organizados e atolhados completamente, cheios de imóveis que não combinam muito com o lugar. Coisas caras numa casa barata, encontro três portas. A primeira está aberta. Dou uma olhada lá dentro e noto uma coberta xadez. Será que é o quarto dos meus pais? Sei por essa coberta que não é o meu. Gosto de flores. Abro a segunda porta, um banheiro, a terceira é outro quarto, que fica do lado esquerdo do corredor. Entro, duas camas, solto um gemido. Tenho uma irmã ou uma irmã. Tranco a porta depois de entrar e meus olhos analisam o espaço compartilhado ao meu redor. Tenho uma irmã. Pelas suas coisas, ela é pelo menos alguns anos mais nova do que eu. Fico encarando com desgosto os pôsteres de banda que enfeitam o seu lado do quarto. Meu lado é mais simples, uma cama de solteiro com um edredom roxo escuro e um quadro preto e branco amoldurado na parede acima da cama. No mesmo instante sei que é uma fotografia de Silas. Um portão quebrado, pendurado pelas dobradiças com videiras, abrindo o caminho e estrangulando as pontas metálicas enferrujadas. Silas, não é tão sombrio quanto as fotos do quarto dele. Portanto, talvez seja mais adequado para mim. Há uma pila de livros na minha mesa de cabeceira. Estendo o braço para ler o título de algum quando meu telefone apita. Silas, você está bem? Eu acho que minha mãe é alcoólatra e tenho uma irmã. A resposta dele chega alguns segundos depois. Silas, não sei o que dizer. Isso é tão constrangedor. Rio e largo o celular. Quero dar uma olhada ao redor, ver se acho algo suspeito. Minhas gavetas estão arrumadas. Devo ter transtorno obsessivo compulsivo. Remeixo as meias e as calcinhas para descobrir. Se fico irritada com isso. Não tem nada nas gavetas, nada na minha mesa de cabeceira. Enquanto uma caixa de camisinhas dentro de uma bolsa debaixo da cama, estou atrás de um diário de bilhetes escritos por amigos, mas não há nada. Sou um ser humano sem graça e até mesmo entediante, se não fosse pelo quadro em cima da minha cama. Um quadro que Silas me deu, não um que eu mesma escolhi. Minha mãe está na cozinha. Escuto-a, fungando e preparando algo para comer. Ela está bêbada, penso. Se eu fizer algumas perguntas, talvez ela nem lembre depois. Oi? É, mãe? Digo, entrando e parando perto dela. Ela interrompe a preparação da sua torrada para me olhar com os olhos turvos. Então, eu estava estranha ontem à noite. Ontem à noite, repete ela, estava, insisto, sabe, quando cheguei em casa. Ela passa a faca no pão até ele ficar coberto de manteiga. Você estava suja, repreende ela. Eu disse para você tomar banho. Penso na terra e nas folhas na cama de Silas. Isso significa que provavelmente a gente estava junto. Que horas cheguei em casa? A bateria do meu celular tinha acabado muito. Ela estreita os olhos, umas dez. Eu disse alguma coisa estranha. Ela se vira e vai até a pia, onde morde a torrada e fica encarando o ralo. Mãe, preste atenção. Preciso que você responda. Porque isso me parece familiar. Eu implorando. Ela me ignorando. Não, diz ela simplesmente. Então, penso numa coisa. Minhas roupas de ontem à noite. Ao lado da cozinha, há um pequeno armário com uma lavadora e uma secadora empilhadas. Abro a porta da lavadora. Encontro um pequeno monte de roupas molhadas e emboladas. Tiro-as ali de dentro. Com certeza são do meu tamanho. Devo ter jogado ali dentro ontem à noite, tentando apagar as evidências. Evidências de quê? Vasculo os bolsos da calça jeans com os dedos e os enfio lá dentro. Há uma pilha grossa e úmida de papéis. Solto a calça e levo o que encontro para o meu quarto. Se eu tentar desdobrá-los, podem se desfazer. Decido deixá-los na janela para secar. Mando uma mensagem para Silas. Eu, cadê você? Espero alguns minutos. Como ele não responde, tento de novo. Eu, Silas. Eu me pergunto se sempre faço isso. Encher o saco até ele responder. Mando mais cinco e depois jogo o telefone do outro lado do quarto, enterrando o rosto no travesseiro de Charlie Winwood para chorar. Charlie Winwood provavelmente nunca chorou. A julgar pelo seu quarto, ela não tem personalidade. Sua mãe é uma alcoólatra e a irmã tem péssimo gosto musical. E como é que sei que o posto em cima da cama da minha irmã se refere à música da Charlie XCX, mas não lembro o nome da tal irmã? Vou até o lado dela do pequeno quarto e mexo em suas coisas. Aham, exclamo, pegando um diário rosa com bolinhas. Embaixo do travesseiro dela, eu me acomodo na cama dela e abro a capa, propriedade de Janete Elise Winwood. Não leia. Ignoro o aviso e abro a primeira página, que tem o seguinte título. Charlie é um saco. Minha irmã é a pior pessoa do mundo. Espero que ela morra. Fecho o caderno e o enfio de volta debaixo do travesseiro. Deu super certo, né? Minha família me odeia. Que tipo de ser humano faz a própria família odiá-lo? Do outro lado do quarto, meu celular avisa que chegou uma mensagem. Dou um pulo por pensar que é Silas e sinto um alívio repentino. Tem duas mensagens. Uma é de M. Cadê você? E a outra é de um cara chamado Brian. Oi, senti saudade de você hoje. Contou pra ele? Ele quem e contar o quê? Largo o telefone sem responder nenhuma das duas. Decido dar mais uma chance ao diário, pulando todas as páginas, até a mais recente, que foi escrita ontem à noite. Título, talvez eu precise usar aparelho, mas a gente não tem dinheiro. Charlie usou aparelho. Passou a língua nos dentes. Sim, parecem bem retinhos. Os dentes delas são retos e perfeitos. E eu vou ter que ficar com o dente torto pra sempre. Mamãe disse que ia ver como pode pagar, mas desde que aconteceu aquilo com a empresa do papai, a gente não tem mais dinheiro pra coisas normais. Odeio ter que levar meu almoço pra escola. Parece que estou no maternal. Pulo o parágrafo em que ela detalha a última menstruação da amiga Peyton. Ela está tagarelando sobre a própria falta de menstruação quando é interrompida por eu mesma aqui. Preciso parar. Charlie acabou de chegar. Está chorando. Ela quase nunca chora. Espero que Silas tenha acabado o namoro com ela. Assim ela aprenderia. Então eu estava chorando quando cheguei em casa ontem à noite. Vou até a janela e vejo que o papel do meu bolso já secou bem. Alisando com cuidado, ponho na mesa que, pelo jeito dividido com minha irmã, parte da tinta desbotou, mas parece uma nota fiscal. Mando uma mensagem para Silas. Eu, Silas, preciso de uma carona. Espero mais uma vez e fico irritada por ele estar demorando a responder. Sou impaciente, acho. Eu tenho um cara chamado Brian me mandando mensagem. Ele parece estar dentro em cima de mim. Posso pedir carona pra ele se estiver ocupado. Meu telefone apita um segundo depois. Silas, nem a pau. Já estou indo. Sorrio. Não vai ser difícil sair escondida de casa, pois minha mãe apagou o meu sofá. Fico observando-a por um instante, analisando seu rosto adormecido e tentando desesperadamente me lembrar dele. Ela parece Charlie, só que mais velha. Antes de sair para esperar Silas, cubro-a e pego dois refrigerantes na geladeira vazia. Até mais, mamãe. Me despeço baixo. Capítulo 6 Silas Não sei se estou indo atrás dela porque quero protegê-la ou se é porque sou possessivo. Seja como for, não gosto da ideia de ela pedir ajuda a outra pessoa. Fico me perguntando quem é esse tal de Brian e por que ele não vê nenhum problema em mandar mensagens dando em cima dela quando é óbvio que nós dois estamos juntos. Minha mão esquerda ainda está segurando o celular quando toca de novo. Não aparece nenhum número na tela, só a palavra menu. Deslizo o dedo e atendo. Alô? Onde você se meteu? É a voz de um garoto. Uma voz que parece muito com a minha. Olho para a esquerda e para a direita, mas não há nada familiar no cruzamento. Onde estou? Estou no carro. Ele solta um gemido. Não brinca. Se continuar faltando ao treino, vai para o banco. O Silas de ontem provavelmente teria ficado furioso com isso. O Silas de agora está aliviado. Que dia é hoje? Quarta. O dia antes de amanhã e depois de ontem. Venha me buscar. O treino acabou. Por que ele não tem um carro próprio? Nem sei quem é esse garoto e ele já me parece inconveniente. Com certeza é o meu irmão. Preciso buscar Charlie primeiro. Digo. Ele faz uma pausa na casa dela? É. Mais uma pausa. Está querendo morrer? É. Detesto não saber o que, pelo visto, todo mundo sabe. Por que eu não seria bem-vindo na casa de Charlie? Está bom. Mas vem logo. Diz ele. Logo antes de desligar. Ela está em pé na rua quando vira a esquina. Está encarando a própria casa. Com as mãos ao lado do corpo. Está segurando dois refrigerantes. Um em cada mão. Segura como se fossem armas. Como se quisesse arremessá-los na casa à sua frente, na esperança de que, na verdade, sejam granadas. Reduz a velocidade e paro a alguns metros dela. Ela não está com a mesma roupa de antes. Colocou uma saia longa e preta que cobre os pés. Há um cachecol preto enrolado em seu pescoço, caindo em cima do ombro. Usa uma camisa bege de manga comprida, mas, mesmo assim, parece com frio. Uma rajada de vento sopra e a saia e o cachecol esvoaçam, mas ela parece não se incomodar, nem pisca. Está perdida nos próprios pensamentos e eu me perco nela. Quando ponho o carro no ponto morto, ela vira a cabeça, olha para mim e, logo em seguida, desvia a vista para o chão, anda até a porta do carona e entra. Seu silêncio parece implorar pelo meu silêncio, portanto, não digo nada enquanto seguimos para o colégio. Depois de alguns quilômetros, ela relaxa no banco e apoia a bota no painel. Aonde estamos indo? Meu irmão ligou, precisa de uma carona. Ela concorda com a cabeça. Parece que me dei mal por ter perdido o treino de futebol hoje. Tenho certeza de que, pelo meu tom de voz desanimado, ela percebe que não. Estou muito preocupado por ter faltado ao treino. Futebol não é uma prioridade no momento. Então, acabar no banco vai ser melhor para todo mundo. Você joga futebol, diz ela inexpressivamente. Eu não faço nada. Sou uma chata, Sias, meu quarto é sem graça, não tem diário, não coleciono nada, só tenho a foto de um portão e nem fui eu quem a tirou. Foi você. A única coisa com personalidade no meu quarto inteiro é algo que você me deu. Como sabe que a foto é minha, ela dá de ombros e estica a saia sobre os joelhos. Você tem um estilo peculiar, é como uma impressão digital. Soube que era sua porque você só tira fotos daquilo que as pessoas têm medo de encarar na vida real. Acho que ela não gosta das minhas fotografias. Então, começo olhando para a frente quem é esse tal de Brian. Ela pega o celular e abre as mensagens. Tento dar uma espiada sabendo que estou longe demais para conseguir ler, mas me esforço mesmo assim. Percebo que ela inclina um pouco o telefone para a direita para que eu não o veja. Não sei, responde ela, vi as mensagens antigas para tentar descobrir alguma coisa, mas nossas mensagens são confusas. Não sei se eu estava ficando com você ou com ele. Minha boca fica seca de novo, pego um dos refrigerantes que ela trouxe e o abro, tomo um grande gole e o coloco de volta no porta-copos. Talvez estivesse ficando com nós dois, digo, um pouco irritado, tendo parecer mais tranquilo o que dizem as mensagens de hoje. Ela bloqueia o celular e o põe no colo com a tela virada para baixo, quase como se tivesse vergonha de olhar para o aparelho. não me responde, sinto meu pescoço corar e reconheço o calor do ciúme surgindo sorrateiramente dentro de mim como se fosse um vírus. Não gosto disso, responda a mensagem dele, sugiro, diga que não quer que ele mande mais mensagens que quer se resolver comigo. Ela olha para mim, não sabemos qual era nossa situação. Diz ela, e se eu não gostasse de você? E se a gente estivesse querendo terminar? Volto olhar para a olhar para a rua e encerro os dentes. Só acho melhor nós dois ficamos juntos até descobrimos o que aconteceu. Você nem sabe quem é esse Brian. Tá bem, não sei quem você é. Retruca ela. Entro no estacionamento do colégio. Ela está me observando atentamente esperando minha resposta. Parece que está tentando me provocar. Estaciono e desligo o carro. Seguro o volante com a mão direita e o queixo com a esquerda. Aperto as duas coisas. Como a gente vai fazer isso? Pode ser um pouco mais específico. Pé de ela. balanço bem sutilmente a cabeça. Nem sei se ela está me olhando para perceber. Não tenho como ser específico porque estou me referindo a tudo. A nós dois, as nossas famílias, as nossas vidas. Como a gente vai entender isso, Charlie? E como entender sem descobrir coisas sobre o outro que vão nos irritar? Antes que ela possa me responder, alguém sai por um portão e começa a andar na nossa direção. Ele se parece comigo, só que mais novo, talvez esteja no primeiro ano. Ainda não tem a minha altura, mas pela sua aparência provavelmente vai ficar maior do que eu. isso vai ser bem divertido, diz ela observando meu irmão mais novo se aproximar do carro. Ele vai direto para o banco de trás, ao lado do carone e escancar a porta, joga a mochila ali dentro, um par extra de sapatos, uma bolsa de academia e por fim ele próprio. A porta bate, ele pega o celular e começa a ver suas mensagens, está ofegante, o cabelo suado e colado na testa. Temos o mesmo cabelo? Quando ele olha para mim, noto que também temos os mesmos olhos. Qual é o seu problema? Pergunta a ele, não respondo, eu me viro de volta no banco e olho para Charlie, ela exibe um sorriso sarcástico, mandando mensagem para alguém, eu me seguro para não pegar seu celular e descobrir se está mandando mensagem para Brian, mas meu telefone vibra com sua mensagem assim que ela aperta enviar. Charlie, você pelo menos sabe o nome do seu irmão? Não faço nenhuma ideia de qual é o nome dele. Merda, digo. Charlie ri, mas interrompe a risada quando avista alguma coisa no estacionamento. Meu olhar acompanha o dela e se fixa no garoto. Ele está andando de maneira imponente na direção do carro, fulminando Charlie com o olhar. Eu o reconheço, é o cara do banheiro de hoje de manhã, o que tentou me provocar. Deixa eu adivinhar, digo, Brian. Ele vai direto para a porta do carona e a abre, dá um passo para trás e aponta o dedo para Charlie. Ele me ignora completamente, mas vai passar a me conhecer muito em breve. Se acha que pode chamar Charlie desse jeito, a gente precisa conversar. Afirma ele, sendo bem claro, Charlie põe a mão na porta para fechá-la. Desculpe, diz ela, a gente já estava indo, amanhã nós conversamos. Seu rosto é tomado pela incredulidade, mas também há uma dose considerável de raiva. Assim que vejo agarrá-la pelo braço e puxá-la para perto, saio e dou a volta na frente do carro. Estou me movendo tão rápido que escorrego no cascado e preciso me segurar no capô para não cair. Que surtiu. Sigo depressa até a porta do carona pronto para agarrar o canalha pelo pescoço, mas ele está encurvado gemendo e tapando um dos olhos com a mão. Ele endireita a postura e lança um olhar furioso para Charlie com um olho bom. Avisei para não tocar em mim, diz Charlie rangendo os dentes. Ela está parada ao lado da porta ainda com o punho cerrado. Não quer que eu toque em você? Pergunta ele sorrindo sarcasticamente. Isso é novidade. assim que começo a avançar na direção dele, Charlie empurra meu peito com a mão, lança um olhar ameaçador, balançando de leve a cabeça. Eu me obrigo a respirar profunda e calmamente e dou um passo para trás. Charlie volta a atenção para Brian. Isso foi ontem Brian. Hoje é um dia completamente diferente e eu vou embora com Silas. Entendeu? Ela se vira e entra no carro. Espero sua porta estar fechada e trancada antes de voltar para o lado do motorista. Ela está traindo você? Grita Brian para mim. Paro imediatamente. Eu me viro devagar para ele que agora exibe uma postura ereta pelo seu jeito espera que eu parta para cima dele. Como não faço isso ele continua com a provocação comigo acrescenta ele e foi mais uma vez já faz mais de dois meses que isso está acontecendo. Fico encarando tentando me manter calmo por fora mas internamente minhas mãos estão ao redor do seu pescoço espremendo todo o oxigênio dos seus pulmões. Olho para Charlie seus olhos imploram para que eu não faça nenhuma idiotice eu me viro de volta para ele e não sei como consigo dar um sorriso que legal Brian quer um troféu queria poder guardar a expressão que surge no rosto dele numa garrafa e abri-la toda vez que precisasse cair na gargalhada depois que retorno para o carro saio do estacionamento de forma mais dramática do que provavelmente deveria quando estamos na rua indo para minha casa finalmente encontro forças para fitar Charlie ela também está me encarando ficamos nos olhando por alguns segundos analisando a reação um do outro logo antes de ser obrigado a olhar de volta para a rua à frente percebo que ela sorri nós dois começamos a rir ela relaxa no banco e diz não acredito que eu estava traindo você com aquele cara você deve ter feito alguma coisa que me deixou furiosa sorriu para ela então devo ter cometido assassinato para você me trair com aquele cara escutando alguém pigarrear no banco de trás e olho no retrovisor no mesmo instante eu tinha me esquecido completamente do meu irmão ele se encrenha para a frente ficando entre os bancos da frente olha para Charlie e depois para mim deixa eu ver se entendi direito diz ele vocês dois estão rindo disso Charlie me olha de relance nós dois paramos de rir e Charlie pigarreia há quanto tempo nós dois estamos juntos silas pergunta ela vejo contar nos dedos quando meu irmão responde quatro anos caramba o que vocês dois tem Charlie inclina-se para a frente e encontra meus olhos sei exatamente o que ela está pensando quatro anos murmuro nossa de Charlie muito tempo meu irmão balança a cabeça e se encosta no banco vocês dois são piores que um programa do Jerry Springer Jerry Springer é apresentador de um programa de entrevistas como é que eu sei disso será que Charlie também se lembra você se lembra de Jerry Springer pergunto a ela seus lábios estão contraídos enquanto ela pensa a respeito depois a sente e se vira para a janela do carona nada faz sentido como é que nós lembramos de celebridades de pessoas que nunca conhecemos como sei que Kanye West se casou com uma Cardassian como sei que Robin Williams morreu consigo me recordar de todos que nunca conheci mas não sou capaz de lembrar da garota por quem sou apaixonado havia mais de quatro anos uma inquietação surge dentro de mim percorrendo minhas veias até atingir meu coração passo aos próximos quilômetros relembrando silenciosamente todos os nomes e rostos de pessoas que não esqueci presidentes atores políticos músicos estrelas de reality shows mas não consigo de jeito nenhum lembrar o nome do meu irmão mais novo que está saindo do banco de trás justo nesse momento observo ele entrar na nossa casa continuo encarando a porta bem depois de ele ter entrado fico olhando para minha casa assim como Charlie olhou para dela você está bem pergunta ela é como se o som da sua voz fosse uma sucção me puxando da minha cabeça a uma velocidade perigosa e me empurrando de volta ao presente o momento em que imagino Charlie e Brian e as palavras que precisei fingir não terem me afetado ela está atraindo você fecho os olhos encosto a cabeça no apoio do banco porque acha que isso aconteceu você tem mesmo que aprender a ser mais específico Silas tá bom respondo erguendo a cabeça e olhando diretamente para ela Brian porque acha que transou com ele ela suspira não pode ficar bravo comigo por causa disso e que na cabeça encara o Charlie sem acreditar a gente estava junto há 4 anos Charlie não pode me culpar se estou um pouco chateado ela balança a cabeça eles estavam juntos há 4 anos Charlie e Silas nós dois não argumenta ela além disso quem foi que disse que você era um anjo não deu uma olhada nas suas mensagens nego com a cabeça agora estou com medo de olhar eu não faço isso não faça o que não se refira nós dois na terceira pessoa você é ela e eu sou ele quer que e a gente goste de quem éramos ou não assim que começo a sair da entrada da garagem o celular de Charlie toca minha irmã diz ela logo antes de atender dizendo alô ela fica escutando em silêncio por alguns segundos sem tirar os olhos de mim ela estava bêbada quando eu cheguei em casa estarei aí em alguns minutos ela desliga de volta para o colégio afirma minha mãe alcoólatra deveria ter buscado minha irmã depois da natação parece que vamos conhecer mais um parente eu rio pelo jeito fui motorista na vida passada a expressão de Charlie fica tensa para de me referir a nós dois na terceira pessoa se você não falar mais que foi uma vida passada a gente não morreu Silas só não está se lembrando de nada a gente se lembra de algumas coisas esclareço começo a voltar para o colégio pelo menos vou aprender o caminho de tanto ir e voltar tinha uma família no Texas cujo papagaio sumiu diz ela quatro anos depois reapareceu do nada falando espanhol ela ri porque sei dessa história inútil mas não me lembro do que fiz doze horas atrás não respondo porque sua pergunta é retórica diferente de todas as questões na minha cabeça quando paramos no colégio mais uma vez uma cópia de Charles está parada na entrada com as mãos cruzadas firmemente no peito ela entra no banco detrás de 60 exatamente onde meu irmão sentará ainda há pouco como foi seu dia pergunta Charlie a ela calha a boca responde a irmã então não foi bom calha a boca repete ela Charlie foca os olhos arregalados em mim mas dá um sorriso malicioso ficou esperando muito tempo cale a boca insiste a irmã dela de novo então me dou conta de que Charlie só está provocando a garota sorriu quando Charlie continua mamãe estava super bêbada quando cheguei em casa hoje isso é novidade pergunta menina pelo menos dessa vez ela não disse cale a boca Charlie faz mais algumas perguntas mas a irmã a ignora completamente prestando atenção só no celular em suas mãos quando paramos na entrada da casa de Charlie sua irmã já começa a abrir a porta antes antes mesmo de o carro parar avisa a mamãe que vou chegar tarde diz Charlie enquanto sua irmã sai do carro e quando você acha que papai vai chegar a irmã dela para e fica encarando Charlie com um olhar de desprezo de acordo com o juiz vai demorar entre 10 e 15 anos ela bate a porta eu não estava esperando por isso e pelo jeito Charlie também não ela vira-se devagar no banco até ficar olhando para a frente mais uma vez espira lentamente solta o ar com cautela minha irmã me odeia minha casa é um lixo minha mãe é alcoólatra meu pai está preso eu traio você ela olha para mim porque diabo estava morando comigo se eu a conhecesse melhor daria um abraço nela seguraria sua mão faria alguma coisa mas não sei como agir não existe nenhum protocolo a ser seguido quando alguém quer consolar a namorada de 4 anos que conheceu pela manhã bem de acordo com Ezra eu amo você antes mesmo de saber andar acho que é difícil deixar algo assim para trás ela ri baixinho você deve ser extremamente leal porque até eu estou começando a me odiar quero estender o braço e tocar sua bochecha fazer com que olhe para mim mas não faço isso engato a ré e não encosto nela talvez você seja bem mais do que a sua situação financeira e a sua família é ela olha para mim e seu desapontamento é substituído momentaneamente por um breve sorriso talvez viu com ela mas cada um olha a própria janela a fim de esconder os sorrisos quando chegamos à rua de novo Charlie liga o rádio passa por várias estações e para em uma que faz nós dois começamos a cantar imediatamente assim que repetimos a primeira frase da letra nós viramos um para o outro letras diz ela baixinho a gente se lembra de letras de música nada faz sentido a essa altura minha mente está tão exausta que eu não estou a fim de tentar entender mais nada só quero sentir o alívio que a música proporciona pelo jeito ela também pois passa boa parte do caminho em silêncio ao meu lado depois de vários minutos sinto seu olhar fixo em mim odeio o fato de eu ter traído você ela aumenta o volume do rádio logo em seguida e se acomoda no banco não espera uma resposta minha mas se eu fizesse isso diria que está tudo bem que a perdoo porque a garota sentada ao meu lado nesse momento não parece com aquela que me traiu no passado em nenhum momento ela me pergunta para onde vamos eu sequer sei para onde estamos indo apenas dirijo porque parece que só quando faço isso minha mente se acalma não faço ideia de quanto tempo passamos no carro mas o sol finalmente está se pando quando decido retornar passamos o tempo inteiro imersos em nossos pensamentos o que é irênico no caso de duas pessoas sem lembranças precisamos vascular nossos celulares digo a ela é a primeira coisa que algum de nós fala em mais de uma hora conferir mensagens antigas e-mails caixa postal talvez a gente encontre alguma coisa que explique tudo isso ela pega seu celular tentei fazer isso mais cedo mais ou menos não é tão bom quanto o seu só recebo mensagens de texto e quase não tem nenhuma entro com o carro num posto de gasolina e esta sonho no lado mais escuro não sei porque acho que precisamos de privacidade para fazer isso só não quero que ninguém se aproxime caso nos reconheça porque é bem provável que a gente não identifique ninguém desligo o carro e nós dois começamos a rolar a tela dos celulares parto das mensagens de texto que nós dois trocamos passo por várias mas todas são breves e diretas compromissos horários de encontros amo você e saudade nada que revele coisa alguma sobre o nosso namoro com base no meu histórico de chamadas nós sempre passamos pelos menos uma hora conversando a noite analiso todas as ligações registradas no meu celular que vão bem além de duas semanas atrás a gente ficava pelo menos uma hora no telefone todas as noites quanto a ela sério pergunta genuinamente chocada quanto assunto a gente tinha para ficar conversando por mais de uma hora toda a noite não sorriu talvez a gente não ficasse conversando tanto ela balança a cabeça rindo baixinho porque suas piadas sexuais não me surpreendem apesar de não saber absolutamente nada sobre você seu risinho vira um gemido meu Deus diz ela incrimindo o celular para mim olhe só isso ela vai passando as fotos do celular com o dedo selfies só tem selfies aqui se as tirei selfies até no banheiro ela fecha o aplicativo da câmera pode me matar agora rio e abro a câmera do meu celular a primeira foto que aparece é de nós dois estamos na frente de um lago tirando uma selfie claro mostro para ela que resmundo ainda mais alto encostando dramaticamente a cabeça no painel estou começando a não gostar da gente Silas você é um garoto rico que trata empregada super mal e eu sou um adolescente má sem nenhuma personalidade de quem tira selfies para se sentir importante tenho certeza de que não somos tão ruins assim pelo menos a gente parece gostar um do outro ela rebaixou eu estava traindo você pelo jeito a gente não era tão feliz abro meu e-mail no celular encontro um arquivo de vídeo intitulado não deletar clico nele vejo só isso aqui ergo o apoio do braço e me aproximo para que ela consiga assistir ao vídeo aumento o volume do som do carro para que conseguimos escutar o vídeo pelo bluetooth ela levanta seu apoio de braço e chega mais perto para ver melhor aperto play minha voz soa pelo alto falante do carro deixando claro que sou quem segura a câmera está tudo escuro e parece que estou ao ar livre é oficialmente nosso aniversário de dois anos falo baixo como se não quisesse que me vissem fazendo o que quer que eu esteja fazendo viro a câmera que está com a luz acesa mas para mim mesmo iluminando meu rosto pareço mais novo talvez um ou dois anos acho que eu tinha dezesseis anos pois acabei de comentar que era nosso aniversário de dois anos parece que estou me aproximando sorrateiramente de uma janela estou prestes a acordar você para desejar feliz aniversário mas é quase uma da madrugada e nós dois temos aula amanhã por isso estou filmando caso seu pai me mate viro a câmera de novo focando-a numa janela fica escuro mas dá para escutar a janela sendo erguida e o barulho que eu faço ao entrar com dificuldade já dentro do quarto direciono a câmera para a cama de Charlie tem um volume debaixo das cobertas mas ela não se mexe percorro o resto do quarto com a câmera a primeira coisa que percebo é que o quarto não parece do tipo que existiria na casa que Charlie mora hoje esse não é o meu quarto afirma ela prestando mais atenção no vídeo do celular meu quarto não tem metade desse tamanho é dividido com a minha irmã o quarto retratado no vídeo não parece mesmo ser dividido entre duas pessoas mas não dá para ver também porque a câmera aponta de novo para a cama o volume debaixo das cobertas se mexe e por aquele ângulo parece que estou engatinhando na cama Charlie linda sussurro para ela ela puxa as cobertas por cima da cabeça mas protege os olhos da luz da câmera Silas murmura a câmera continua apontada para ela no ângulo estranho como se eu tivesse esquecido que a estava segurando escutando os barulhos de beijos devo estar beijando seu braço ou seu pescoço só o som dos meus lábios na sua pele já é razão suficiente para desligar o vídeo não quero deixar Charlie constrangida mas ela está tão focada no celular quanto eu e não é por causa do que está acontecendo entre a gente mas porque não nos lembramos sou eu é ela somos nós dois juntos mas não me lembro de absolutamente nada desse encontro então parece que estamos vendo dois completos desconhecidos compartilhando um momento íntimo eu me sinto o voyeur feliz aniversário sussurro para ela a câmera afasta-se e parece que eu a deixei no travesseiro ao lado da cabeça de Charlie então só dá para enxergar o rosto dela de perfil e sua cabeça no travesseiro não é o melhor ângulo mas é o suficiente para percebermos que ela parece exatamente igual seu cabelo escuro está esparramado no travesseiro ela olha para cima e presumo que estou em cima dela mas não consigo me ver no vídeo só vejo um sorriso se formando em sua boca você é tão rebelde me mira ela não acredito que entrou aqui escondido para me dizer isso não entrei escondido para dizer isso retrucou o batismo entrei escondido para fazer isso meu rosto finalmente aparece no vídeo e meus lábios encostam com delicadeza nos dela que ele se remexe no banco ao meu lado e um um nó na minha garganta de repente queria estar vendo isso sozinho eu repetiria a parte do beijo várias e várias vezes fico tenso e percebo que é porque estou com ciúmes do rapaz do vídeo o que não faz o menor sentido parece que estou vendo um desconhecido agarrando a apesar de ser eu aqueles são os meus lábios nos dela mas estou irritado porque não lembro como é sentir isso eu me pergunto se devo ou não parar o vídeo especialmente porque o beijo parece está se transformando em mais do que apenas um beijo minha mão antes em sua bochecha desapareceu pelos sons que saem da boca de Charlie no vídeo ela parece saber exatamente onde minha mão está ela afasta a boca da minha olha para a câmera e logo em seguida sua mão aparece na frente da lente virando-a para baixo na cama a terra fica escura mas os barulhos continuam sendo gravados a luz estava me seguindo murmura ela meu dedo está bem perto do botão de pausa no celular eu devia apertar mas sinto o calor da sua respiração saindo da boca flertando com a pele do meu pescoço com isso e os sons vindo dos altos falantes não quero que o vídeo acabe nunca Silas sussurra ela nós dois continuamos encarando a tela apesar de estar totalmente escuro desde que ela virou a câmera para baixo não há nada para ver mas não conseguimos desviar o olhar o som das nossas vozes soa ao nosso redor preenchendo o carro preenchendo nós dois nunca jamais Charlie sussurrou um gemido nunca jamais repete ela em resposta um suspiro mais um gemido tecidos roçando o ruído de um zíper amo tanto você Charlie barulhos de copos se movendo na cama respirações ofegantes muitas elas saem dos altos falantes ao nosso redor e também das nossas bocas enquanto estamos sentados aqui escutando aquilo meu Deus sias respiro forte duas vezes beijos desesperados uma vozinha soa acima dos sons que saem dos meus alto falantes eu me atrapalho com o celular nas mãos que acaba caindo no chão tenho um farol iluminando meu carro de repente punhos batem na janela de Charlie e antes que eu consiga pegar o celular do chão a porta dela está sendo escancarada é incrível sentir você Charlie estou na minha voz pelo alto falante uma gargalhada alta escapa da boca da garota que está segurando a porta de Charlie ela se sentou na mesma mesa que a gente hoje na hora do almoço mas não me lembro do seu nome meu Deus exclama ela empurrando o ombro de Charlie vocês estão vendo o vídeo por lá ela vira se grita para o carro que ainda está com o farol direcionado para nossas janelas Charlie e si estão assistindo ao vídeo por lá a garota ainda está rindo quando pego finalmente meu celular de volta e pauso abaixo o volume do rado do carro Charlie servira da menina para mim os olhos arregalados a gente já estava indo embora digo para a garota Charlie tem que voltar para casa a menina ri discordando com a cabeça a fala sério diz ela olhando para Charlie sua mãe deve estar tão bêbada que acha que você já está dormindo vem com a gente estamos indo para a casa de André Charlie sorri assentindo não posso amica a gente se vê no colégio amanhã tá amica parece bastante ofendida ela ri desdenhosamente enquanto Charlie tenta fechar a porta embora a garota esteja no meio do caminho ela se afasta e Charlie bate e tranca a porta dirija ordena ela é o que faço com alegria estamos a mais de um quilômetro e meio de distância do posto quando Charlie pigarreia não adianta muito pois sua voz sai um sussurro rouco você devia apagar aquele vídeo não gosto da sua sugestão eu já estava planejando revê-lo essa noite quando eu chegasse em casa pode ter alguma pista nele digo para ela acho que eu devia ver outra vez escutar para ver como acaba ela sorri e no mesmo instante meu celular indica que chegou uma mensagem viro e vejo um aviso no topo da tela mandado por pai abro a mensagem pai venha para casa sozinho por favor mostro para Charlie que a sente pode me deixar em casa o resto do caminho é um pouco constrangedor sinto que o vídeo que acabamos de assistir nos fez enxergar as coisas de maneira diferente não de uma maneira necessariamente ruim apenas diferente antes quando olhava para ela só enxergava a garota que estava passando por esse fenômeno estranho comigo agora quando olho para ela enxergo a garota com quem eu deveria fazer amor a garota com quem eu aparentemente fiz amor por um tempo a garota que pelo visto ainda amo só queria conseguir me lembrar de como é sentir tudo isso depois de testemunhar a conexão óbvia que existia entre nós fico ainda mais confuso quando lembro que ela se envolveu com aquele tal de Brian ao pensar nele fico com bem mais raiva e ciúmes do que antes de nos ser juntos no vídeo quando paramos na frente da casa dela Charlie não sai imediatamente fica encarando a casa escura diante de nós uma luz fraca está acesa na janela da frente mas não há nenhum sinal de movimento ali dentro vou tentar conversar com minha irmã essa noite talvez eu descubra mais sobre o que aconteceu ontem à noite quando cheguei em casa provavelmente é uma boa ideia digo vou fazer o mesmo com meu irmão quem sabe também não descubro o nome dele ela ri quer que eu venha buscar você para o colégio amanhã ela faz que sim se não se incomodar não me incomodo ficamos em silêncio de novo o que me faz lembrar dos barulhos suaves que ela fazia no vídeo que ainda está no meu celular graças a Deus vou passar a noite inteira escutando sua voz na minha cabeça estou até ansioso para isso na verdade sabe diz ela tamborilando os dedos na porta a gente pode acordar amanhã totalmente bem podemos até esquecer que hoje aconteceu e tudo vai voltar ao normal podemos até torcer para isso mas meus instintos me dizem que não vai acontecer vamos acordar amanhã tão confusos quanto estamos neste exato momento acho difícil digo vou ver o resto dos meus e-mails e mensagens agora à noite você devia fazer o mesmo ela concorda finalmente virando a cabeça para fazer contato visual comigo boa noite Silas boa noite Charlie ligue para mim se vou ficar bem diz ela rapidamente me interrompendo a gente se vê amanhã ela sai do carro e começa a andar até em casa quero gritar para chamá-la dizer para ela esperar quero saber se ela está se perguntando a mesma coisa que eu o que significa nunca jamais capítulo 7 Charlie na minha opinião se é para trair tem que ser com alguém por quem vale a pena pecar não sei se esse é um pensamento da antiga ou da nova Charlie ou talvez como estou observando a vida de Charlie Wyn Wood de fora eu consiga pensar na traição dela com distanciamento em vez de julgá-la tudo o que sei é que se alguém vai trair Silas Nash acho melhor que seja com Ryan Gosling eu me viro para olhar na sua direção antes de ir embora vejo seu perfil de relance com a fraca luz do poste atrás do carro iluminando seu rosto a ponte do seu nariz não é reta no colégio os outros garotos tinham narizes bonitos ou narizes grandes demais para o rosto ou pior ainda narizes cheios de acne Silas tem nariz de adulto o que faz com que ele seja levado mais a sério eu me volto para casa meu estômago não parece muito bem não vejo ninguém quando abra a porta e olho ao redor parece que sou uma intrusa invadindo a casa de alguém olá chamo tem alguém aqui fecho a porta silenciosamente atrás de mim e entro na sala na ponta dos pés dou um pulo para trás a mãe de Charlie está no sofá vendo sem feude no mundo e comendo feijão carioca direto da lata de repente me dou conta de que tudo que comi hoje foi o queijo quente que dividi com silas está com fome pergunto com certa cautela não sei se ela está com raiva de mim ou se vai chorar de novo quer que eu prepare alguma coisa para a gente comer ela se inclina para frente sem olhar para mim e põe a lata de feijão em cima da mesa de centro dou um passo para perto dela e me obrigo a dizer a palavra mãe ela não vai responder eu me vi e vejo Janete entrando na cozinha com um pacote de doritos da mão foi isso que você jantou ela dá de ambos você tem o que 14 anos e você é o que retardada retruca ela e confirma sim tenho 14 anos pego os doritos da mão dela e eu levo até onde minha mãe bêbada está encarando a tela da tv garotas de 14 anos não devem jantar biscoito digo largando o pacote no colo dela fique sóbria e haja como mãe nenhuma resposta vou até a geladeira mas tudo o que tem lá dentro é uma dúzia de latas de cocadaite e um vidro de piques pegue seu casaco Janete digo lançando um olhar fulminante para minha mãe vamos providenciar seu jantar Janete me olha como se eu estivesse falando mandarim penso que preciso dizer algo grosseiro para manter as aparências vá logo sua penteia ela volta apressadamente para nosso quarto enquanto procuro a chave do carro pela casa que tipo de vida eu estava levando e quem era aquela criatura no sofá tenho certeza de que ela não foi sempre assim olho para a parte de trás da sua cabeça e repentinamente sinto compaixão o marido dela meu pai está na prisão na prisão isso é sério onde é que estamos conseguindo dinheiro para sobreviver por falar em dinheiro confiro minha carteira os 28 dólares ainda estão lá dentro deve ser suficiente para comprar para nós duas algo que não seja doritos janete sai do quarto vestido um casaco verde no mesmo instante em que encontro as chaves essa cor combina com ela a deixa com menos aparência de adolescente angustiada está pronta pergunto ela revira os olhos está bem mamãezinha querida a gente vai tirar a barriga da miséria aviso antes de fechar a porta mas para ver se ela tentaria me impedir deixo janete ir na frente até a garagem imaginando que tipo de carro nós temos não será um Land Rover com certeza e caramba exclamo isso aí funciona ela me ignora colocando os fones de ouvido enquanto observo o carro é um oldies mobile bem velho mais velho do que eu cheira cigarro e idosos janete entra no lado do carona sem dizer nada e fica encarando a janela então vamos lá sua tagarela digo vamos ver quantos quarteirões a gente consegue percorrer antes que isso aqui quebre tem um plano a nota fiscal que encontrei com a data da última sexta-feira é do de electric crush diner que fica no front quarter mas essa lata velha não tem gps vou ter que encontrar o lugar sozinha janete está em silêncio assim que a gente sai da entrada de casa fica desenhando padrões na janela com a ponta do dedo embaçando o ouvido com seu hálito eu a observo pelo canto do olho coitada a mãe é rocólatra e o pai está preso é bem triste ela também me odeia o que praticamente a deixa sozinha no mundo percebo com surpresa que Charlie também está na mesma situação mas talvez ela tenha silas ou tinha antes de traí-lo com Brian Arch dou de ônibus para me livrar de todos esses sentimentos odeio essas pessoas são tão irritantes mas gosto um pouco de silas um pouco odeio electric crush diner fica na north hamper street encontro uma vaga numa esquina lotada e preciso fazer baliza entre uma caminhonete e um mini cooper Charlie faz baliza muito bem penso cheia de orgulho Janete sai do carro depois de mim e fica parada na calçada parecendo perdida o restaurante é do outro lado da rua tento dar uma olhada pelas janelas mas a maioria é escura o nome de electric crush pisca em rosa neon em cima da porta vamos digo estendendo a mão para ela que se afasta Janete vamos ando até ela fazendo o que só pode ser um movimento agressivo de Charlie e agarro sua mão ela tenta se soltar de mim mas asseguro com firmeza arrastando-a pela rua me solte assim que chegamos do outro lado me viro para encará-la qual é o seu problema para de se comportar como uma menina de 14 anos completo a frase na minha cabeça como o que pergunta ela e porque sequer se importa com o meu comportamento seu lábio inferior está formando um beijinho como se ela estivesse prestes a cair no choro de repente fico muito arrependida por ter sido tão dura com ela ela é só uma garotinha com peitos pequenos e um cérebro perturbado pelos hormônios você é minha irmã digo com delicadeza está na hora de nós duas nos unimos não acha por um instante fico pensando que janete vai dizer alguma coisa talvez algo carinhoso simpático e fratano mas ela sai andando furiosa na minha frente até o restaurante e escancar a porta caramba ela é difícil entro depois dela um pouco timidamente e fico paralisada na mesma hora não é nada como eu imaginava não é um restaurante de verdade está mais para uma boate com cabine esperto das paredes no meio do ambiente há algo parecido com uma pista de dança janete está parada perto do balcão olhando ao redor confusa você vem muito aqui questiona ela olho das cabines de couro preto para o piso de mármore escuro é tudo preto com exceção dos letreiros rosa choque nas paredes é mórbido e infantil posso ajudá-las perguntar um homem saindo de uma porta na outra extremidade do balcão carregando várias caixas nos braços ele é jovem deve ter vinte e poucos anos gosto dele imediatamente só porque está vestido com colete preto por cima da camisa rosa charlie deve gostar de rosa estamos conforme digo ele dá um sorriso tonto indica com a cabeça uma cabine a cozinha normalmente sobe daqui a uma hora mas vou ver o que ele pode fazer por vocês se quiser se sentar assento e vou direto para a cabine puxando janete junto de mim eu vim aqui começo a dizer a ela no último fim de semana ah é tudo o que ela diz antes de observar as próprias unhas alguns minutos depois o rapaz de camisa rosa sai lá dos fundos assobiando ele se aproxima e apoia as mãos na mesa Charlie não é? pergunta ele concordo com a cabeça sem dizer nada como é que ele quantas vezes eu a cozinha estava preparando um frango assado para mim o que acham de eu dividir com vocês só vamos ter movimento daqui algumas horas mesmo concordo de novo ótimo ele bate na mesa com a palma da mão e janete se sobressalta ele aponta para ela coca sprite coquetel sem álcool ela revira os olhos coca dite responde e você Charlie não gosto de como ele diz meu nome parece íntimo demais coca responde rapidamente depois que ele vai embora janete se inclina para frente com as sobrancelhas franzidas você sempre pede dite comenta ela acusatoriamente é bom não estou me sentindo muito normal ela faz um pequeno barulho que vem do fundo da garganta não brinca diz ela ignora-a tento dar uma olhada melhor no lugar o que Silas e eu viermos fazer aqui será que a gente vinha com frequência passo a língua nos lábios janete chamo já falei desse lugar para você ela parece surpresa durante as várias conversas íntimas que tivemos quando apagamos a luz à noite tá bom tá bom já entendi sou uma péssima irmã caramba deixa isso pra lá estou estendendo o ramo de oliveira para você janete enruga o nariz o que isso significa suspiro estou tentando compensar o passado um novo começo logo depois o rapaz de camisa rosa traz nossas bebidas ele trouxe um coquetel sem álcool para janete embora ela tenha pedido coca dite ela fica desapontada ela queria uma coca dite digo ela vai gostar disso aqui retruca ele quando eu era criança traga coca dite mesmo ele ele ergue as mãos se rendendo claro princesa janete olha para mim sobre os cílios obrigada diz ela não não foi nada não dá para confiar num garoto que usa camisa rosa ela dá um sorriso e me sinto vitoriosa não acredito que achei que gostava daquele rapaz não acredito que gostava de Brian o que tinha de errado comigo afinal pego o celular e vejo que Silas me mandou várias mensagens Silas gosto dele tem algo reconfortante na sua voz tranquilizadora e no jeito educado e seu nariz ele tem um nariz lindo demais Silas meu pai Silas onde você está Silas olá o garoto volta com o frango em um prato de purê de batatas é bastante comida qual é o seu nome mesmo pergunto você é mesmo uma vaca Charlie diz ele colocando o prato na minha frente e olhando em seguida para Janete desculpe ela dá de ombros qual é o seu nome pergunta ela com a boca cheia de comida dover é assim que meus amigos me chama assinto dover então no último final de semana começo a dizer dover morde a isca pois é foi uma loucura não imaginava que você fosse voltar logo aqui porque pergunto estou tentando ser casual mas sinto meu estômago revirar bem seu namorado ficou bem irritado achei que ele fosse dar uma surra naquele cara antes de ser expulso dar uma surra mudo o tom de voz para que deixe de ser uma pergunta dar uma surra pois é aquilo foi você parecia fula da vida continua dover não há culpo você teria gostado daqui se Silas não tivesse estragado as coisas eu me recosto no banco e de repente o frango deixa de parecer apetitoso pois é digo olhando para Janete que observa nós dois com curiosidade já terminou pirralha pergunto ela sente limpando os dedos gordurosos no guardanapo tiro uma nota de 20 da bolsa e a coloco na mesa não precisa diz dover gesticulando eu me inclino até ficarmos com os olhos na mesma altura só meu namorado paga meu jantar a filho deixando o dinheiro na mesa vou até a porta e Janete vem atrás de mim pois é exclama dover se seguir essa regra vai poder comer de graça sete dias por semana só paro quando alcançamos o carro aconteceu alguma coisa lá dentro algo que quase fez Silas perder a cabeça liga o carro e Janete a rota alto nós duas começamos a rir juntas acabou essa história de jantar douritos digo a ela a gente pode aprender a cozinhar claro ela dá de ovos ninguém cumpre o que promete a Janete ela tem um jeito um pouco amargurado não não dizemos mais nada até chegarmos em casa e quando paro na garagem ela salta do carro antes mesmo que eu desligue o motor também adorei passar um tempo com você digo para ela imagino que quando eu entrar a mãe do Charlie estará esperando por ela talvez para dar uma bronca por a filha ter pegado o carro mas ao chegar em casa noto que está tudo escuro exceto a luz do quarto que divido com Janete minha mãe foi dormir ela não se importa o que se encaixa perfeitamente na minha situação assim vou poder bisbilhotar por aí e tentar descobrir o que aconteceu comigo sem nenhuma pergunta ou regra mas não consigo deixar de pensar em Janete e como ela é apenas uma garotinha que precisa dos pais está tudo tão errado Janete está escutando música quando abre a porta ei digo tenho uma ideia de repente você viu meu iPod gosto musical revela muito sobre uma pessoa não preciso ter memória alguma para saber disso não sei ela responde talvez esteja com o resto das suas porcarias lá no sótão resto das minhas porcarias no sótão então fico animada talvez eu tenha mais que uma coberta sem graça e uma pilha de romances ruins quero quero perguntar que tipo de porcarias e por que estão no sótão e não no nosso quarto mas Janete colocou os fones de volta no ouvido e está fazendo o que pode para me ignorar decido que é melhor subir até o sótão e conferir com os próprios olhos mas onde fica o sótão capítulo 8 Silas a porta da minha casa se abre enquanto coloco o carro no ponto morto e Esra sai esfregando as mãos nervosamente saio do carro e me aproximo dela que está de olhos arregalados Silas diz ela com a voz tremula achei que ele soubesse eu nem comentaria que Charlie esteve aqui mas você não pareceu estar escondendo isso então achei que as coisas tinham mudado e que ela podia vir para cá esteio a mão para impedi-la de continuar se descontando sem necessidade está tudo bem Esra de verdade ela suspira e passa a mão no avental que ainda está usando não tem o seu nervosismo ou porque pensou que eu ficaria zangado com ela sorriu mais do que o necessário para tranquilizá-la mas pelo visto ela está precisando disso ela sente e me segue para dentro para uma entrada sem ter familiaridade suficiente com a casa para saber onde meu pai estaria nesse momento Esra passa por mim morando boa noite e sobe a escada ela deve morar aqui Silas a voz parece a minha só que é mais desgastada desgastada eu me viro e fico frente a frente com o homem de todas as fotos da família que estão nas paredes mas ele não está com aquele sorriso brilhantemente falso ele me olha dois pés a cabeça como se só de ver o próprio filho o deixasse desapontado ele se vira e passa por uma porta logo na entrada seu silêncio e a determinação dos seus passos exigem que eu o siga então é o que eu faço entramos no seu escritório ele lentamente dá a volta na mesa e se senta inclina-se para a frente e depois cruza os braços sobre o magno quer se explicar eu me sinto tentado a fazer isso de verdade quero contar que nem imagino quem ele é nem porque está bravo que sequer faço ideia de quem eu sou provavelmente ele devia me sentir nervoso ou intimado por ele tenho certeza de que é assim que os filhos de ontem teria ficado mas é difícil ser intimado por alguém que desconheço completamente até onde sei ele não tem nenhum poder sobre mim e poder é o principal ingrediente da intimidação quero explicar o que? pergunto olho para uma prateleira de livros na parede atrás dele parecem ser clássicos colecionáveis será que ele leu algum desses livros ou é apenas mais um ingrediente para intimidar os outros silas a voz dele é tão grave e cortante que parece que a ponta de uma faca perfurou meus ouvidos coloco a mão na lateral do pescoço e aperto antes de olhar para ele mais uma vez ele fita a cadeira do outro lado da mesa ordenando silenciosamente que eu me sente tenho a impressão de que os silas de ontem diria-se senhor neste exato instante os silas de hoje sorri e ainda devagar até a cadeira porque ela entrou nessa casa hoje ele está se referindo a Charlie como se ela fosse um veneno está se referindo a ela da mesma maneira que a mãe dela se referiu a mim olho para o braço da cadeira e fico remexendo um pedaço do couro desgastado ela não estava se sentindo muito bem no colégio precisava de uma carona para a casa e nós fizemos um rápido desvio o homem meu pai se encosta na cadeira ele leva a mão até o queixo e o esfrega cinco segundos se passam dez segundos se passam quinze por fim ele se inclina para a frente outra vez está namorando com ela de novo é uma pegadinha parece se eu disser sim com certeza vai deixá-la furioso se eu disser não vai parecer que estou deixando ele ganhar não sei o motivo mas não quero nem um pouco que esse homem ganhe ele parece estar acostumado a isso e se eu estiver sua mão não está mais esfregando o queixo porque começou a se mover por cima da mesa e depois cerra-se em punho na gola da minha camisa ele me puxa perto de si no instante em que minhas mãos agarram os cantos da mesa para criar resistência agora estamos olho a olho e acho que ele está prestes a me bater será que esse tipo de interação com meu pai é comum em vez de me bater o que sei que quer fazer ele soca o meu peito me solta caio sentado na cadeira mas só continuo ali por um segundo eu me levanto meu impulso recuo alguns passos eu provavelmente teria batido nesse babaca mas ainda não o odeio o suficiente para fazer isso também não gosto dele bastante a ponto de ser afetado por sua reação mas é algo que me confunde ele pega um peso de papel e joga do outro lado do escritório felizmente não na minha direção o objeto atinge uma platireira de madeira e derruba no chão o que estava em cima dela alguns livros um porta retratos uma pedra fico parado e o observo andar de um lado para outro com gotas de suor pingando da testa não entendo como ele pode estar tão chateado por Charlie ter vindo aqui hoje ainda mais considerando que Ezra disse que nós dois crescemos juntos ele espalmou as mãos na mesa está respirando pesadamente as narinas largas como as de um touro feroz fico esperando seus pés levantarem poeira a qualquer segundo nós dois temos um acordo Silas eu e você não o pressionaria a testemunhar se me jurasse que nunca mais veria a filha daquele homem uma de suas mãos se agita na direção de um armário trancado enquanto a outra passa pelo que sobrou do seu cabelo sei que não acha que ela pegou aqueles arquivos no escritório mas eu sei que foi ela eu só deixei isso de lado porque você me jurou que não teríamos que lidar com aquela família outra vez e aqui está você ele estremece literalmente estremece trazendo ela para casa como se os últimos doze meses não tivessem acontecido suas mãos agitam-se de frustração mais uma vez o rosto contorçando-se com as expressões que faz o pai daquela garota quase arrumou essa família Silas isso não significa absolutamente nada para você na verdade não é o que eu quero dizer faço uma anotação mental de que nunca quero ficar tão bravo assim os membros da família nasce não ficam nem um pouco atraentes desse jeito fico procurando alguma emoção parecida com o remorso mas que ele a veja no meu rosto mas é difícil pois só sinto curiosidade a porta do escritório se abre e nós dois voltamos a atenção para quem quer que esteja entrando London essa discussão não envolve você diz meu pai com a voz suave eu me viro rapidamente para o meu pai mais uma vez só para ter certeza de que as palavras de fato saíram da sua boca e não de outra pessoa é quase a voz de um pai afetuoso e não do monstro que acabei de testemunhar London que bom finalmente descobrir o nome do meu irmão mais novo olha para mim o técnico está ao telefone querendo falar com você Silas olho de volta para o meu pai que está de costas para mim presumo que isso significa que nossa conversa chegou ao fim vou até a porta saio alegremente do escritório e London vem logo atrás cadê o telefone pergunto quando chego na escada mas é uma pergunta válida como vou saber se ligar para algum celular ou para o telefone de casa London ri e passa por mim ele não ligou eu só estava tirando você de lá meu irmão continua subindo a escada e fico observando ele chegar no topo e virar a esquerda desaparecendo no corredor ele é um bom irmão penso vou até o que presumo ser o quarto dele e bato de leve na porta está entreaberta então a empurro London abro completamente a porta e o encontro sentado a uma mesa ele olha rapidamente por cima do ombro e depois volta a prestar atenção no computador valeu digo entrando no quarto será que nos agradecem um ao outro provavelmente não eu devia ter dito algo tipo demorou né seu babaca London se vira na cadeira e inclina a cabeça confusão e admiração surgem misturadas em seu sorriso não sei o que deu em você não está indo ao treino e isso nunca aconteceu age como se nem ligasse que Charlie estava transando com Brian filho e ainda tem coragem de trazê-la aqui depois de toda aquela merda pela qual papai e Brett passaram ele balança a cabeça fico surpreso por você ter saído do escritório dele sem que rolasse nenhum banho de sangue ele se volta e me deixa assimilar tudo eu me viro e sigo depressa para o meu quarto Brett repito repito na minha cabeça o nome dele para saber exatamente o que procurar quando pegar meu computador com certeza tenho um computador ao chegar ao quarto a primeira coisa que faço é ir até acomodar pego a caneta que Charlie me entregou mais cedo e releio as palavras em relevo grupo financeiro Win Woody Nash procuro pelo quarto até finalmente encontrar um laptop na gaveta da minha mesa de cabeceira ligo e digito a senha eu lembro a senha mais uma coisa para a lista de porcarias que não fazem nenhum sentido digito o grupo financeiro Win Woody Nash na ferramenta de busca clico no primeiro resultado e sou levado a uma página que diz Finanças Nash com o nome Win Woody perceptivelmente ausente rolo depressa a página mas não encontro nada que me ajude apenas um monte de informações inúteis sobre os contatos da empresa saio do site e analiso os outros resultados lendo cada uma das chamadas e os artigos que aparecem depois gurus das finanças Clark Nash e Brett Win Woody com fundadores do grupo financeiro Win Woody e Nash enfrentam quatro acusações de conspiração fraude e negociação ilegal sócios a mais a mais de 20 anos os magnatas dos negócios estão culpando um ou outro e ambos alegam que não tinham conhecimento das práticas ilegais descobertas durante investigação recente leio outro Clark Nash considerado inocente Brett Win Woody com o presidente da empresa condenado a 15 anos por fraude e desvios de fundos vou para a segunda página de resultados da pesquisa e a bateria do computador começa a piscar abro a gaveta mas não encontro o carregador procuro por todo canto debaixo da cama no armário nas gavetas da cômoda a bateria acaba durante a minha busca começa a usar o celular para pesquisa mas a bateria também está quase acabando e o único carregador que encontro precisa ser ligado no computador continuo procurando porque preciso saber exatamente o que aconteceu para essas duas famílias passarem a se odiar tanto levanto o colchão achando que talvez o carregador possa de algum jeito ter ficado preso atrás da cama não encontro o carregador mas acho o que parece ser um caderno pego debaixo do colchão e me sento na cama assim que abro a primeira página meu celular vibra com uma mensagem nova Charlie como estão as coisas com seu pai quero descobrir mas antes de decidir o que compartilhar com ela ignoro a mensagem e abro o carderno encontrando uma pila de papéis enfiados numa pasta na parte de cima de todos os papéis está escrito grupo financeiro Win Wood Nash mas não consigo entender nenhum deles também não compreendo porque estavam escondidos debaixo do meu colchão relembro as palavras que Clark Nash me disse lá embaixo sei que não acha que ela pegou aqueles arquivos do escritório Silas mas sei que foi ela parece que ele estava errado mas porque eu pegaria os arquivos para que eu precisaria deles quem eu estava tentando o proteger o telefone vibra novamente ao receber mais uma mensagem Charlie tem uma coisa bem legal no celular que diz quando alguém lê a mensagem se vai ignorar é melhor desativar essa opção pelo menos ela colocou uma carinha feliz eu não estou ignorando só estou cansado temos muita coisa para entender amanhã Charlie pois é isso é tudo o que ela diz não sei ao certo se devo responder essa mensagem espontânea mas não quero que ela fique irritada por eu não responder eu boa noite Charlie linda assim que aperto enviar quero voltar atrás não sei qual era minha intenção a dizer isso não era sarcasmo mas também não queria dar em cima de ninguém decido me arrepender amanhã agora só quero dormir para garantir que estarei acordado o suficiente de manhã a fim de lidar com tudo isso enfio o caderno de volta debaixo do colchão encontro um carregador de parede então conecto meu celular estou cansado demais para continuar pesquisando essa noite então tiro os sapatos só quando me deito percebo que Ezra trocou os lençóis assim que desligo o abajur e fecho os olhos meu celular vibra Charlie boa noite Silas não deixo de notar sua falta de carinho mas por alguma razão inexplicável a mensagem me faz sorrir mesmo assim tipo de Charlie eu acho capítulo 9 Charlie não é uma boa noite o assaltão do assaltão fica no armário que divido com minha irmã depois depois de mandar a mensagem de boa noite para Silas subo nas três prateleiras que estão abarrotadas de tecidos e empurro as pontas dos dedos para cima até ele se mover para a esquerda olho para trás por cima do ombro e noto que Janete não desviou os olhos do celular subir para o botão e deixá-la para trás deve ser algo que faço com frequência quero convidá-la para vir comigo mas já foi cansativo demais convencê-la a ir jantar fica para a próxima penso vou descobrir como resolver as coisas entre nós duas não sei porquê mas enquanto me ergo pelo buraco e entro num espaço ainda mais apertado visualizo o rosto de Silas sua pele bronzeada e macia seus lábios grossos beijei sua boca tantas vezes e mesmo assim não me lembro de um beijo sequer o ar está quente e abafado engatinho até uma pilha de travesseiros e me encosto nela estendendo as pernas na minha frente há uma lanterna em cima de uma pilha de livros eu a ligo e examino as lombadas são histórias que conheço mas que não me lembro de ter lido que estranho ser feita de carne se equilibrar em ossos e ter uma alma que nunca conheci pego um livro de cada vez e leio a primeira página quero saber quem ela é e quem eu sou depois que já vi toda a pilha encontro um livro maior na base encadernado com um cor vermelho enrugado tem isso acho que encontrei um diário minhas mãos tremem ao abrir as páginas mas não é um diário é um álbum de recortes com cartas de silas sei porque ele assinou todas com um S curvo que quase parece um raio e sei que gosto da sua letra fina e diferente no topo de cada bilhete tem uma foto presa por um clipe presumidamente uma foto que Silas tirou leio um após o outro estudando as palavras cartas de amor Silas está apaixonado é lindo ele gosta de imaginar uma vida comigo numa carta escrita atrás de uma sacola de papel pardo ele detala como vamos passar o Natal quando tivermos nossa própria casa sidra de maçã misturada com bebida alcoólica perto da árvore de Natal massa de cookie crua que nós dois comemos antes mesmo de botar para assar ele diz que quer fazer amor comigo à luz de velas para poder ver meu corpo iluminado só por elas a foto presa no clipe é de uma pequena árvore de Natal que parece estar no quarto dele provavelmente a montamos juntos enquanto outro bilhete escrito atrás de uma nota fiscal em que ele detalha o que sente quando está dentro de mim meu rosto esquenta enquanto leio aquilo várias vezes curtindo a luxúria dele a foto presa nesse bilhete mostra meu ombro nu suas fotos são bem fortes assim como suas palavras elas me deixam sem fôlego e não sei se a parte de mim de que não me lembro está apaixonada por ele sinto apenas curiosidade pelo garoto moreno que olha para mim com tanta sinceridade deixo o bilhete de lado com a impressão de estar bisbilhotando a vida de outra pessoa e fecho o livro isso pertencia a Charlie não sou ela pego no sono cercada pelas palavras de Silas com suas cartas e frases rodopiando pela minha cabeça até uma garota se ajoelha na minha frente me escute sussurra ela a gente não tem muito tempo mas não a escuto eu a afasto então ela desaparece estou ao ar livre tenho um fogo aceso numa lixeira velha de metal esfrego as mãos para me aquecer escuto um saxofone em algum lugar atrás de mim mas o som se transforma num grito nesse momento saio correndo passo correndo pelo fogo na lixeira mas agora ele está por todo canto queimando os prédios da rua eu corro me engasgando com a fumaça até avistar uma vitrine rosa que está sem fogo nem fumaça apesar de tudo ao redor estar sendo consumido pelo incêndio é uma loja com coisas estranhas abro a porta sem pensar porque é o único lugar seguro das chamas se elas estão esperando lá dentro ele me acompanha em meio a ossos livros e garrafas e me leva até um cômodo nos fundos há uma mulher sentada num trono feito de espelho quebrado me encarando com um fino sorriso os cargos de espelho refletem feixes parciais de luz que se agitam e dançam pelas paredes eu me viro para Silas para perguntar onde estamos mas ele desapareceu vá logo acordo assustada Janete está inclinada sobre o espaço do teto do armário sacudindo meu pé precisa se levantar diz ela está quase chegando ao limite de faltas ainda estou no sótão úmido e frio esfrago os olhos e desço as três prateleiras atrás dela indo para o nosso quarto fico comovida por ela saber que não posso mais faltar e por ter se importado a ponto de me acordar estou tremendo quando chego ao banheiro eu ligo o chuveiro o sonho continua na minha cabeça ainda consigo ver meu reflexo nos cacos quebrados do trono o fogo surge e desaparece da minha visão de prontidão atrás das minhas pálpebras toda vez que pisco se eu me concentrar consigo sentir o cheiro de cinzas mais fortes que o do sabonete líquido que estou usando e que o do shampoo enjoativamente doce que coloco na mão fecho os olhos e tento me lembrar das palavras de Silas você está quente e molhada e seu corpo me agarra como se não quisesse que eu me afastasse janete esburra a porta está atrasada grita ela eu me visto depressa e quando estamos saindo de casa cambaleando percebo que nem sei como janete acha que vamos para o colégio hoje ontem pedi para Silas vir me buscar a mim já devia ter chegado comenta janete ela cruza os braços por cima do peito e dá uma olhada na rua é como se ela nem conseguisse olhar para mim pego o celular e mando uma mensagem para Silas avisando que ele não precisa vir me buscar também dou uma olhada para ver se essa tal de M não me mandou nenhuma mensagem e então uma pequena Mercedes prata aparece na esquina ele digo eu me pergunto se ela é uma das garotas com quem me sentei à mesa ontem mal reparei nos nomes e rostos o carro para no meio fio e nós nos aproximamos janete vai para o banco detrás sem dizer nada e após pensar por alguns segundos abro a porta do carona ele é negra fico encarando a surpresa por um instante e depois entro no carro oi diz ela sem olhar para mim fico contente com sua distração pois assim posso observá-la por um tempo oi ela bonita seu cabelo que é mais claro do que sua pele está trançado até a cintura ela parece à vontade comigo sem falar que está dando carona para minha irmã mal humorada e para mim chego à conclusão de que devemos ser bem amigas que é bom que está se sentindo melhor já decidiu o que vai fazer em relação a Silas pergunta ela eu eu é Silas diz ela foi o que pensei ainda não sabe o que é uma pena porque vocês formam um casal muito bom quando se esforçam fico em silêncio até estamos quase chegando ao colégio tentando entender o que ela quer dizer ele chama como você descreveria meu namoro com Silas para alguém que não nos conhece está vendo esse é o seu problema diz ela você sempre quer fazer joguinhos ela para na frente do colégio e janete sai do carro tudo parece automático tchau digo enquanto a porta se fecha ela é tão emburrada comento viando-me para a frente de novo ele faz uma careta e você é a rainha da simpatia sério não sei o que deu em você está mais surtada do que o normal mordo os lábios enquanto entramos no estacionamento do colégio abro a porta antes mesmo do carro parar o que diabo foi isso Charlie não espero para escutar o que mais ela tem a dizer vou correndo para o colégio com meus braços envolvendo fortemente o peito será que todo mundo me odiava abaixo a cabeça ao empurrar as portas preciso encontrar Silas as pessoas estão me olhando enquanto ando pelo corredor não olho para a direita nem para a esquerda mas sinto os olhares quando vou pegar o celular a fim de mandar uma mensagem para Silas percebo que ele desapareceu cerro os punhos eu estava com o telefone nas mãos quando mandei a mensagem dizendo que não ia precisar de carona devo tê-lo deixado no carro de Emi estou voltando para o estacionamento quando alguém me chama Brian olho ao redor para ver quem está nos observando enquanto ele se aproxima seu olho ainda parece um pouco machucado no local em que lhe deu um soco gosto disso o que foi pergunto você bateu em mim ele para a alguns metros de distância como se estivesse com medo de que eu fosse acertar outra vez de repente me sinto culpada não devia ter feito isso seja lá qual fosse meu joguinho antes de tudo acontecer a culpa não era dele desculpe digo não ando muito normal eu não devia ter feito aquilo parece que eu disse exatamente o que ele queria ouvir seu rosto relaxa e ele passa a mão na nuca enquanto me observa a gente pode ir para algum lugar mas isolado conversar dou uma olhada no corredor lotado e balanço a cabeça não está bem diz ele então podemos fazer isso aqui mesmo troco o peso de um pé para outro e olho por cima do ombro dependendo de quanto tempo ele demorar talvez ainda de tempo de encontrar ele pegar a chave do carro dela e ou Silas ou volto a cabeça para a frente olhando para ele o que eu amo você Charlie ai meu Deus sinto meu corpo todo coçar dou um passo para trás procurando alguém que possa me ajudar a sair dessa agora não é mesmo um bom momento para mim Brian preciso encontrar ele sei que vocês dois têm um passado juntos mas faz tempo que você não é mais feliz com ele aquele cara é um babaca Charlie você viu o que aconteceu com a menina camarão fico surpreso do que está falando ele parece incomodado com a minha interrupção estou falando de Silas e não isso da menina camarão agora as pessoas estão parando para observar nos um bando de xereta nos armários inúmeros olhares e ficção no meu rosto estou muito constrangida odeio isso ela Brian balança a cabeça para a esquerda bem na hora em que uma garota empurra as portas e passa por nós dois quando ela percebe que estou olhando seu rosto cora ficando da cor de um camarão eu a reconheço da aula de ontem ela ela quem estava no chão catando os livros ela é pequenina seu cabelo tem um tom feio de castanho esverdeado como se ela tivesse tentado tingi-lo sozinha e dado terrivelmente errado mas mesmo se ela não o tivesse pintado o cabelo parece triste a franja desigual pontuada oleosa e escorrida ela tem várias espinhas na testa e um nariz achatado meu primeiro pensamento é feia perém é mais um fato do que uma opinião ela afasta-se rapidamente antes que eu possa piscar desaparecendo em meio a multidão de curiosos tenho a sensação de que ela não foi embora ela está aguardando bem atrás das costas deles querendo escutar senti alguma coisa quando vi o rosto dela senti alguma coisa minha cabeça está girando quando Brian estende o braço na minha direção deixo ele segurar meu cotovelo e me puxar para o seu peito ou eu oscilas repete ele está sendo corajoso pois já os morrei uma vez por ter encostado em mim mas não estou pensando nele fico pensando na garota na menina camarão me perguntando se ela está lá no fundo escondida atrás de todo mundo preciso de uma resposta a Charlie ele está me segurando tão perto que quando olho para o seu rosto consigo notar as sardas nos seus olhos então minha resposta é Silas digo baixinho ele fica paralisado sinto seu corpo enrijecer capítulo 10 Silas você vai aparecer no treino hoje pergunta Landon ele já está parado do lado de fora da minha porta e nem me lembro de chegar ao estacionamento do colégio muito menos de desligar o carro assinto com a cabeça mas não consigo olhar em seus olhos estava tão imerso em meus pensamentos durante o caminho até aqui que nem considerei a possibilidade de tentar obter informações com ele eu só conseguia pensar que não acordei com lembrança alguma estava esperando que Charlie tivesse razão que a gente ia acordar e tudo voltaria ao normal mas não foi o que aconteceu ou pelo menos eu não acordei com lembrança alguma não falo com Charlie desde ontem à noite e a mensagem que ela mandou de manhã não revelava nada nem abria a mensagem apareceu na tela bloqueada do meu celular e li o suficiente da primeira frase para me dar conta de que não gostei do que estava sentindo logo comecei a imaginar que iria buscá-la e se ela não via nenhum problema naquilo meus instintos protetores entram em ação quando o assunto é ela e não sei se sempre foi assim ou se porque é só contar-lhe que consigo me identificar nesse momento saio do carro determinado a encontrá-la para ter certeza de que ela está bem apesar de saber que é bem provável que sim não preciso descobrir mais nada a seu respeito para saber que ela não precisa realmente de mim é extremamente independente o que não significa que não vou tentar mesmo assim quando entro no colégio percebo que não sei por onde começar a procurá-la nenhum de nós consegue lembrar quais são os nossos armários e considerando que isso aconteceu com nós dois durante a quarta aula de ontem não fazemos ideia de onde são nossas primeiras segundas e terceiras aulas decido ir até a sala da administração pedir uma cópia dos meus horários espero que Charlie tenha pensado em fazer a mesma coisa pois duvido que eles me entreguem o horário dela não reconheço a secretária mas ela sorri para mim com ar de entendida venho falar com a senhorita Ashley Silas senhorita Ashley começo a negar com a cabeça mas ela já está apontando para a porta de um escritório aberto quem quer que seja a senhorita Ashley devo visitá-la com frequência para que minha presença na administração seja considerada comum antes que eu me aproxime da porta aberta do escritório uma mulher sai de lá ela é alta atraente e parece extremamente jovem para ser uma funcionária o que quer que ela faça aqui é algo que tem pouco tempo ela mal parece ter idade suficiente para ser formada na universidade senhor Nash diz ela com um vago sorriso jogando cabelo leiro para trás do ombro tem hora marcada paro sem continuar me aproximando dela olho de volta para a secretária no mesmo instante em que a senhorita Ashley acena para ela não se preocupar não tem problema tenho alguns minutos pode entrar passo cuidadosamente por ela assimilando a placa na porta enquanto entro no escritório a viu Ashley orientadora educacional ela fecha a porta atrás de mim e dou uma olhada no escritório que é decorado com frases motivacionais e pôsteres típicos de mensagens positivas de repente fico constrangido encurralado eu devia ter dito que não precisava falar com ela mas tenho esperança de que essa orientadora com quem eu aparentemente me encontrava com frequência saiba algumas coisas sobre meu passado que possam ajudar Charlie e eu eu me viro no mesmo instante em que a mão da senhorita Ashley desliza pela porta e encontra a fechadura ela tranca a sala e se aproxima lentamente de mim suas mãos tocam meu peito e pouco antes de sua boca encontrar a minha cambaleio para trás e me seguro num armário caramba que diabo é isso ela parece ofendida por eu ter rejeitado sua investida esse não deve ser um comportamento normal entre nós será que estou transando com a orientadora imediatamente penso em Charlie e com base na nossa óbvia falta de comprometimento um com o outro me pergunto que tipo de namoro era esse que a gente tinha porque sequer estávamos juntos tem algo errado pergunta a senhorita Ashley eu me viro um pouco e me afasto alguns passos dela aproximando-me da janela não estou me sentindo muito bem hoje feito seus olhos e forço um sorriso não quero que fique doente minhas palavras a tranquilizam e ela se aproxima de mim de novo inclinando-se e encostando os lábios no meu pescoço coitadinho ronrona ela quer que eu faça você se sentir melhor arregalo os olhos que vasculam o escritório procurando uma rota de fuga minha atenção volta-se para o computador na mesa dela e depois para uma impressora atrás da sua poltrona senhorita Ashley digo afastando-a delicadamente do meu pescoço isso é errado de tantas maneiras ela ri você nunca me chama assim quando estamos sozinhos é estranho ela fica à vontade demais comigo preciso dar-o fora daqui avião digo sorrindo para ela de novo preciso de um favor pode imprimir meu horário e o de Charlie ela endireita a postura na mesma hora e seu sorriso some rapidamente ao ouvir o nome de Charlie um ponto de discorda pelo visto estou pensando em trocar algumas aulas para não ter que passar tanto tempo perto dela a mentira não poderia ser maior a senhorita Ashley abriu passa os dedos pelo meu peito e o sorriso reaparece em seu rosto bem já passou mesmo da hora estou vendo que finalmente decidiu seguir o conselho da sua orientadora sua voz é extremamente sensual imagino como as coisas devem ter começado com ela mas fico me sentindo fútil é algo que me faz odiar quem eu era troco o peso de um pé para outro enquanto ela vai até a poltrona e começa a digitar no teclado ela pega as páginas que acabou de imprimir e se aproxima de mim tento tirar os horários das suas mãos mas ela os afasta com um sorriso nada disso diz ela balançando a cabeça lentamente isso aqui tem um preço ela se apoia na mesa e deixa as folhas ao lado do corpo viradas para baixo encontro meu olhar novamente e percebo que não vou conseguir ir embora sem ceder o que é a última coisa que eu queria fazer justo agora dou dois passos lentes para perto dela e ponho cada mão em um lado do seu corpo e me inclino para o seu pescoço e escuto-a arfando quando começo a falar avio eu só tenho cinco minutos antes de aula começar de jeito nenhum vou conseguir fazer tudo o que quero com você em apenas cinco minutos deslizo a mão até os horários na mesa e me afasto com os papéis ela está mordendo o lado inferior e me encarando com olhos ardentes volte durante o almoço sussurra ela acha que uma hora basta senhor nasce pisco para ela acho que vai ter que bastar digo enquanto saio do escritório só paro quando estou no corredor e me viro saindo do campo de visão dela meu lado irresponsável de garoto de 18 anos quer me parabenizar por aparentemente estar pegando a orientadora mas meu lado responsável quer me dar um morro por eu ter feito isso com Charlie está na cara que Charlie é a melhor escolha e odeio saber que eu estava arriscando nosso relacionamento mas ao mesmo tempo Charlie também fizer o mesmo felizmente o papel com os horários traz os números dos nossos armários e as senhas o dela é o 543 e o meu ou 544 imagino que tenha sido proposital abro abro meu armário primeiro e encontro três livros escolares empilhados lá dentro há um café tomado pela metade na frente dos livros e a embalagem vazia de um pão de canela há também duas fotos coladas uma de mim e Charlie e outra só de Charlie pego a foto dela e fico olhando porque eu teria fotos dela no meu armário se não estávamos felizes juntos ainda mais essa está na cara que fui eu quem tirei pois segue o mesmo estilo das fotos pendurada no meu quarto ela está sentada de pernas cruzadas num sofá sua cabeça está levemente inclinada e ela encara a câmera seus olhos estão intensos encarando a câmera como se estivessem me encarando ela está confiante e à vontade e apesar de não sorrir nem rir na foto dá para perceber que está feliz quando quer que tenha sido tirada foi um dia alegre para ela para nós dois seus olhos gritam mil coisas nessa foto sendo que o grito mais alto diz eu te amo Silas fico observando a imagem por mais um tempo e coloco a foto de volta no armário confiro o celular para ver se ela me mandou alguma mensagem mas não fez isso olho ao redor e noto um landon se aproximando no corredor ao passar por mim ele diz por cima do ombro parece que Brian ainda está na jogada irmão o sinal toca olho na direção de onde landon veio e encontro uma multidão maior de alunos naquela extremidade do corredor as pessoas parecem estar demorando mais ali olhando por cima dos ombros algumas me observam outras focam no que quer que esteja acontecendo do outro lado do corredor começa a me aproximar e a atenção de todo mundo se volta para mim enquanto passo pelas pessoas começa a se abrir um espaço na multidão e é então que a vejo ela está parada diante de uma fileira de armários abraçando-se Brian está encostado no dos armários olhando atentamente ela parece estar bem envolvida na conversa enquanto ela parece apenas resguardada ele percebe minha presença quase imediatamente e sua postura enrijece ele fica sério Charlie acompanha os olhos dele até encontrar os meus por mais que eu possa presumir que ela não precise ser salva um alívio toma conta dela quando nossos olhares se encontram um sorriso surge em seus lados e tudo que mais quero é afastar esse garoto dela passo dois segundos pensando será que devo ameaçá-lo bater nele como eu queria tanto ontem no estacionamento mas sinto que nenhuma dessas atitudes vai ter o efeito desejado é melhor você ir para a aula diz ela a Brian suas palavras são rápidas um alerta como se ela estivesse com medo de que eu fosse bater nele ela não precisa se preocupar o que estou prestes a fazer com Brian vai machucá-lo muito mais do que se eu simplesmente batesse nele o sinal toca pela segunda vez ninguém se mexe nenhum aluno está correndo para a sala de aula para não chegar atrasado ninguém ao meu redor segue pelo corredor ao escutar o sinal estão todos na expectativa observando esperando eu arranjar briga será que é isso que o antigo Sias faria será que é isso que o novo Sias deve fazer ignoro todo mundo exceto Charlie e ando cheio de confiança até ela sem desviar os olhos dos seus nem por um segundo assim que Brian vê que estou me aproximando ele se afasta a dois passos olho diretamente para ele enquanto estendo a mão para Charlie dando a ela a opção de segurá-la e vir comigo ou de ficar onde está sinto os seus dedos deslizarem entre os meus e ela segura minha mão com força puxo-a para longe dos armários de Brian da multidão de alunos assim que viramos o corredor ela solta minha mão e para de andar isso foi um pouco dramático não acha pergunta ela eu me viro para ela que está estreitando os olhos mas também dá para notar um sorriso não sei se ela está contente ou brava eles estavam esperando minha reação o que queria que eu fizesse desse um tapinho no ombro dele e perguntasse educadamente se eu estava interrompendo algo ela cruza os braços no peito porque acha que eu precisava que você fizesse alguma coisa não entendo sua hostilidade ontem à noite parecia estar tudo bem entre a gente então fico sem entender porque ela parece tão zangada comigo ela esfrega as mãos nos próprios braços e depois olha para o chão desculpe murmura eu só ela olha para o teto e geme eu só queria arranjar mais informação foi só por isso que estava com ele agora no corredor não estava dentro em cima dele sua resposta me surpreende não gosto do seu olhar de culpa não foi por isso que atirei de perto dele mas então percebo que Charlie acha que estou realmente bravo porque ela estava com ele dava para perceber que ela não queria estar ali mas talvez não tenha notado como consigo interpretá-la dou um passo para perto dela quando ergue os olhos para encontrar os meus sorriu você se sentiria melhor se soubesse que eu estava traindo você com a orientadora ela inspira rapidamente pela boca e o choque surge no seu rosto não era só você que não estava comprometida com a gente Charlie pelo jeito nós dois tínhamos problemas que precisávamos resolver portanto não seja tão severa consigo mesma não é normal uma garota sentir alívio ao descobrir que o namorado a está traindo mas definitivamente é isso que Charlie sente dá para ver nos seus olhos e escutar no ar que solta pela boca carimba diz ela colocando as mãos nos quadris então tecnicamente estamos empatados empatados balanço a cabeça isso não é um jogo que quero vencer Charlie pelo contrário eu diria até que nós dois perdemos um sorriso fantasmagórico surge em seus lábios e depois ela olha por cima do ombro é melhor a gente descobrir onde são nossas aulas eu me lembro dos horários e tiro o dela do bolso detrás da calça só temos aula juntos no quarto horário de história sua primeira aula em inglês fica no outro corredor digo gesticulando na direção da sala da primeira aula dela ela sente agradecida e desdobora o papel com o horário bem pensado diz ela analisando ela olha de volta para mim com um sorriso malicioso imagino que tenha conseguido isso com sua amante orientadora não foi suas palavras me fazem estremecer mas na verdade eu realmente não devia sentir remorso pelo que quer que tenha acontecido antes de ontem eis amante orientadora esclareço com um sorriso ela ri e é uma risada de solidariedade por mais complicada que seja nossa situação e por mais confusa que seja essa nova informação sobre o nosso namoro o fato de a gente conseguir rir disso prova que pelo menos nós dois concordamos que é tudo absurdo e a única coisa em que consigo pensar enquanto me afasto dela é como eu queria que Brian Finley pudesse se engasgar com a risada dela as três primeiras aulas do dia pareceram estranhas ninguém ali nem nenhum assunto me pareceu familiar eu me senti um impostor deslocado mas assim que entrei na quarta aula eu me sentei ao lado de Charlie meu humor mudou ela é familiar a única coisa familiar que tenho em um mundo de inconsistência e confusão trocamos alguns olhares mas não nos falamos durante a aula nem estamos dizendo nada nesse momento enquanto entramos juntos no refeitório olho para a nossa mesa e todas as mesmas pessoas de ontem já estão sentadas guardando nossos lugares aponto a cabeça para a fila do almoço vamos pegar nossa comida primeiro ela olha para mim rapidamente antes de observar outra vez a mesa não estou com muita fome afirma ela vou esperar você na mesa ela vai na direção do nosso grupo e sigo para a fila do buffet depois de pegar minha bandeja eu amo a peps vou até a mesa e me sento Charlie está olhando o celular excluindo-se da conversa ao seu redor o cara à minha direita Andrew acho que me dá uma cotovelada Silas diz ele batendo repetidamente conte para ele o peso que eu levantei segunda olho para o cara sentado à nossa frente ele revira os olhos e bebe o resto do refrigerante antes de batê-lo na mesa qual é Andrew acha que sou burro o suficiente para achar que seu melhor amigo não mentiria para você melhor amigo Andrew é meu melhor amigo e só faz 30 segundos que descobri o nome dele minha atenção desvia dos dois para a comida na minha frente abro o refrigerante e dou um gole no instante em que Charlie aperta sua cintura o refeitório está barulento mas mesmo assim consigo ouvir a barriga dela roncando está com fome se ela está com fome por que não come Charlie eu me inquino para perto dela por que não está comendo ela faz pouco caso da minha pergunta dando de embros pergunta ainda mais baixo você tem dinheiro Charlie lança um olhar para mim como se eu tivesse acabado de revelar um enorme segredo para o refeitório inteiro ela engole em seco e desvia o olhar envergonhada não responde baixinho dei meus últimos dólares para Janete hoje de manhã eu aguento até chegar em casa ponho a bebida na mesa empurro minha bandeja para a frente dela tome vou pegar outra eu me levanto e vou até a fila pegar outra bandeja quando volto para a mesa ela já deu algumas garfadas na comida não agradece me sinto aliviado garantir que ela tenha o que comer não é um favor que quero que me agradeça torço para que isso seja algo que ela esperasse de mim quer carona para casa hoje pergunto enquanto terminamos nosso almoço cara não pode faltar o treino de novo diz Andrew para mim o técnico não vai deixar você jogar amanhã à noite se fizer isso esfrego a palma no rosto depois enfio a mão no bolso e pego as chaves tome digo colocando-as na mão dela leve sua irmã de carro para casa depois do colégio venha me buscar quando o treino acabar ela tenta me devolver as chaves mas não vou aceitá-las fique com elas afirmo você pode precisar do carro mais tarde e eu não vou usá-lo Andrew se entronote vai deixar ela dirigir seu carro está brincando você nunca sequer me deixou sentar atrás da porcaria do volante olho para Andrew e dou de ambos não é por você que estou apaixonado Charlie cospe a bebida durante um ataque de risos olho para ela que está toda sorridente é algo que alegra seu rosto inteiro fazendo de alguma maneira o castanho dos seus olhos parecer menos escuro eu peço até não me lembrar de nada sobre Charlie mas apesto que seu sorriso sempre foi o que mais gosto não é lá o dia de hoje foi muito cansativo parece que estou no palco há horas atuando em cena sem sequer ter um roteiro a única coisa que me interessa no momento é ficar na minha cama ou com Charlie ou talvez as duas coisas juntas no entanto Charlie e eu ainda temos um objetivo que é descobrir o que diabo aconteceu com a gente ontem apesar de nenhum de nós ter sentido muita vontade de vir para a escola hoje a gente sabia que o colégio poderia nos dar alguma pista afinal isso tudo aconteceu ontem no meio do horário das aulas então pode ser que a resposta tenha alguma coisa a ver com isso o trem de futebol americano talvez ajude estarei perto de pessoas com quem não passei muito tempo nas últimas 24 horas talvez eu descubra algo sobre mim mesmo ou sobre Charlie algo que talvez esclareça um pouco nossa situação fico aliviado ao perceber que todos os armários têm um nome na frente então não é difícil encontrar meu uniforme e o equipamento o difícil é descobrir como colocá-los tenho dificuldade com a calça mas tento demonstrar que sei o que estou fazendo o vestiário vai se esvaziando lentamente enquanto todos os garotos seguem para o campo e eu fico sozinho quando acho que consegui ajeitar tudo apanho a camisa na prateleira superior do armário para vesti-la avisto uma caixa bem no fundo da prateleira superior pego-a e me sinto no banco é uma caixa vermelha bem maior do que uma caixa que teria apenas alguma joia tiro a tempo e vejo que há algumas fotos bem no topo não tem muitas pessoas nas fotos parecem ser de paisagens passo as fotos enquanto há de um balanço é um dia chuvoso e há poças d'água na terra debaixo do balanço viro a foto e atrás está escrito nosso primeiro beijo a próxima foto é do banco detrás de um carro mas o ângulo está direcionado do piso do automóvel para cima eu a viro nossa primeira briga a terceira parece ser de uma igreja mas só aparecem as portas onde nós conhecemos olho todas as fotos até finalmente encontrar uma carta dobrada no fundo da caixa eu a pego e desdobro é uma carta breve que escrevi para Charlie começo a ler mas meu celular vibra então eu pego e destravo a tela Charlie que era seu treino acaba eu sei lá encontrei uma caixa cheia de coisas no vestiário não sei se vai ajudar mas tem uma carta dentro Charlie o que ela diz Silas grita alguém atrás de mim e me viro e deixo duas fotos buscar ele tem um homem na porta com uma expressão furiosa para o campo assento e ele segue pelo corredor guardo as fotos de volta na caixa e a enfio dentro do armário respiro fundo para me acalmar e saio para o canto de treino formaram duas filas no canto ambas de rapazes encurvados e encarando o outro a sua frente tem um espaço sobrando no meio então corro até lá e invito os outros jogadores porra Nashi porque não está com as ombreiras grita alguém ombreiras merda saio da fila e volto correndo para o vestiário essa vai ser a hora mais longa da minha vida é estranho eu não consegui me lembrar das regras do futebol americano mas não deve ser tão difícil assim é só correr para lá e para cá algumas vezes e o treino logo vai acabar encontro as ombreiras atrás da fileira de armários por sorte são fáceis de colocar volto correndo para o campo e todo mundo está se espalhando correndo feito formigas exito exito antes de entrar no gramado quando um apito soa alguém me empurra detrás vá grita ele frustrado as filas os números as traves nada tem qualquer significado para mim fico parado no campo no meio dos outros garotos um dos técnicos grita uma ordem e antes que eu perceba a bola está vindo na minha direção eu a agarro e agora correr provavelmente devo correr percorro o metro até que meu rosto atinge a grama artificial o apito soa um homem grita eu me levanto e um dos técnicos se aproxima rapidamente de mim que diabo foi isso foque no jogo droga olho ao meu redor o suor começa a escorrer na minha testa escuta a voz de Lando atrás de mim cara o que tem de errado com você afinal eu me viro e olho para ele bem ao instante em que todo mundo se aglomará ao meu redor acompanho os movimentos deles e coloco os braços nas costas dos rapazes do meu lado esquerdo e direito ninguém diz nada por vários segundos então percebo que todos estão olhando para mim esperando acho que eles querem que eu diga alguma coisa não é? mas tenho a impressão de que não estou em um ciclo de oração vai dizer qual é a jogada ou não? pergunto ao rapaz à minha esquerda um gaguejo você aponto para Lando faça aquela coisa antes que eles possam me questionar recuo e o grupo se afasta o técnico vai mandar você para o banco não mula alguém atrás de mim um apito soa antes mesmo que o som saia dos meus ouvidos um trem de carga colide contra o meu peito ou pelo menos é o que parece o céu está em cima de mim meus ouvidos estão zumbindo eu não consigo respirar Lando está ao meu lado ele pega meu capacete ou sacode o que tem de errado com você hein ele olha ao redor e depois para mim estreita os olhos continue no chão e fija que está doente faço o que meu irmão manda e ele se levanta eu disse para ele não vir treinar treinador comenta Lando ele passou a semana com estreptococo acho que está desidratado fecho os olhos sentindo um alívio por causa do meu irmão eu até que gosto desse garoto que diabo está fazendo aqui então mexe o técnico está gelado vá para o vestiário e se hidrate tem um jogo amanhã à noite ele se levanta e gesticula para um dos técnicos assistentes deu antibiótico para ele e garanta que vai jogar amanhã Lando me levanta meus ouvidos continuam zumbindo mas agora consigo respirar vou para o vestiário aliviado por estar fora do campo eu nunca devia me ter pisado aqui para o início de conversa não foi nada inteligente Silas chego no vestiário e tiro equipamento assim que calço sapatos escuto passos se aproximando no corredor olho ao redor enquanto uma saída na porta oposta então vou até ela e a abro por sorte dá direto no estacionamento sinto um alívio imediato quando vejo meu carro ando de troço até lá e Charlie sai do lado do motorista ficando em pé no salto enquanto me aproximo fico tão aliviado ao ver só por ser alguém com quem me identifico que eu penso no que faço em seguida agarro seu pulso e a puxo para perto envolvendo-a com os braços num abraço apertado enterro o rosto no seu cabelo e suspiro é uma sensação familiar de segurança e me faz esquecer que nem consigo lembrar o que está fazendo ela enrijece o corpo contra o meu sua reação fria me faz lembrar de que a gente não age dessa forma eram Silas e Charlie que se comportavam assim merda pigarreio e a solto rapidamente dando um passo para trás desculpe no muro força do hábito a gente não tem hábitos ela passa por mim e dá a volta no meu carro acha que sempre foi tão malvada assim comigo perguntou a ela ela olha para mim por cima do capô e a sente aposto que sim você deve adorar um castigo devo ser masoquista me viro nós dois entramos no carro e planejo ir a dois lugares essa noite primeiro para minha casa tomar um banho mas tenho certeza de que se eu a convidasse para vir comigo ela recusaria só para me irritar em vez disso vou para minha casa deixando-a sem escolha porque está sorrindo pergunto a ela cinco quilômetros depois eu não tinha percebido isso estou de hombros estava só pensando no que olho para ela que aguarda minha resposta franzindo a testa impacientemente estava me perguntando como foi que o antigo Silas conseguiu amolecer você ela ri porque acha que ele conseguiu isso eu até daria outro sorriso mas acho que ele não tinha saído do meu rosto você viu o vídeo Charlie você o amava paro por um segundo e depois refaço a frase me amava você me amava ela amava você retruca Charlie sorrindo ainda nem sei se gosto de você balanço a cabeça rindo baixinho nem me conheço muito bem mas eu devia ser bem competitivo porque acabei de considerar isso um desafio considerar o que um desafio acha que pode me fazer gostar de você de novo olho para ela balanço a cabeça bem sutilmente não acho vou fazer você se apaixonar por mim outra vez percebo o movimento suave em sua garganta quando ela engole em seco mas com a mesma rapidez com que ela baixou a guarda ela se apressa em recuperá-la boa sorte diz virando-se para a frente de novo tenho certeza de que você vai ser o primeiro garoto competindo consigo mesmo pelo afeto de uma garota talvez digo assim que paramos na entrada da garagem na minha casa mas eu apostaria em mim desligo o carro e saio ela não tira o cinto você vai entrar preciso tomar uma ducha ela não olha para mim vou esperar no carro não discuto fecho a porta e entro em casa para tomar banho pensando no sorrisinho que juro que eu estava se ensinando no canto da sua boca por mais que reconquistá-la não seja minha maior prioridade é definitivamente meu plano e reserva caso nenhum de nós consiga descobrir como podemos voltar a sangue quem éramos que entrem porque mesmo em meio a tudo tumulto ela me traindo com Brian eu a traindo com a orientadora nossas famílias brigando é que a gente ainda se esforçava para o namoro dar certo tinha que ter alguma coisa mais nisso algo além de uma atração ou de um mero vínculo de infância que me fez lutar para ficar com ela quero sentir isso de novo quero lembrar como é amar alguém desse jeito e não qualquer pessoa quero saber como é amar Charlie capítulo 11 Charlie estou parada na beirada da grama olhando para a rua quando ele se aproxima atrás de mim não o escuto chegar mas sinto seu cheiro não sei como pois ele tem cheiro de mato o que está olhando pergunta ele fico encarando as casas cada uma galas imaculada e tão bem cuidada a ponto de ser irritante tem vontade de dar um tiro para cima só para ver todas as pessoas silenciosas lá dentro saírem atrapalhadas essa vizinhança precisa de um pouquinho de animação é estranho como o dinheiro parece silenciar uma vizinhança digo baixinho na minha rua onde ninguém tem dinheiro é tanto barulho sirene soando pessoas gritando portas de carro batendo aparelhos de som retumbando sempre tem alguém fazendo barulho em algum lugar eu me viro e olho para ele sem esperar a reação que tenho ao deparar com seu cabelo molhado e seu queixo suave foco nos seus olhos mas não ajuda muito pigarreio e desvio o olhar acho que prefiro o barulho ele dá um passo a frente e ficamos com os ombros próximos encarando a rua tacitura não não prefere você não prefere nenhum dos dois diz ele como se me conhecesse e quero lembrá-lo de que não me conhece nem um pouco mas ele põe a mão no meu cotovelo vamos dar fora daqui sugere vamos fazer alguma coisa que não pertença a Charlie e Silas alguma coisa nossa está falando como se a gente fosse invasores de corpos Silas fecha os olhos e inclina a cabeça para trás você não faz ideia de quantas vezes por dia penso em invadir seu corpo não queria rir tanto quanto rio mas tropeço nos meus próprios pés e Silas me segura nós dois estamos rindo enquanto ele me ajuda a levantar esfrega as mãos pelos meus braços desvio o olhar cansei de gostar dele só tenho um dia e mil de lembranças mas em todas eu não odeio Silas e agora a missão pessoal dele é me fazer amá-lo novamente é irritante que eu goste disso afaste-se digo ele ergue as mãos derredendo e recua um passo está bom assim mas outro passo melhorou sim confirmo irritada Silas sorri não me conheço muito bem mas dá para perceber que sou muito bom no jogo da conquista até parece digo digo você está mais para jogo de paciência enche tanto saco que todo mundo acaba traindo só para acabar logo com tudo ele fica em silêncio por um minuto eu me sinto mal por ter dito algo tão constrangedor mesmo que tenha sido uma piada você deve ter razão eu ri é por isso que me traiu com aquele imbecil do Brian sorte sua que eu não gosto mais do jogo de paciência agora eu jogo tetris todas as manhãs peças e partes vão se encaixar nas suas peças e partes eu rio eu aparentemente mas da orientadora golpe baixo Charlie diz ele balançando a cabeça aguardo alguns segundos mordendo o lábio e depois digo acho que não quero que me chame assim se ela se vira para me olhar Charlie é olho para ele isso é estranho não sinto que sou ela nem a conheço esse não parece ser meu nome ele assente enquanto vamos até o carro então vou poder escolher outro nome para você até a gente entender tudo isso sim Poppy diz ele não Lucy nem morta qual é o seu problema hein ele abre a porta do carona da Land Rover e eu entro tá bom tá bom percebi que não gosta de nomes tradicionalmente fofos a gente pode tentar algo mais forte então ele vai para o lado do motorista e entra chema chema não rogue eca não ficamos nessa discussão até o GPS de Silas indicar que chegamos dou uma olhada ao redor surpresa por ter ficado tão entretida na conversa que emprestei atenção no caminho ao verificar meu celular noto quebrar mandou seis mensagens não quero lidar com ele nesse momento enfio o telefone e a carteira debaixo do banco fora da minha vista onde estamos burbão estreite respondeu-lhe o lugar mais movimentado de mil anos como sabe disso pergunto desconfiada procurei no google nós nos encaramos por cima do capô e fechamos as portas ao mesmo tempo como sabia o que era google achei que era isso que a gente ia descobrir juntos vamos para a frente do carro acho que somos alienígenas digo é por isso que não temos nenhuma lembrança de charlie e silas mas conseguimos nos lembrar de coisas como google e tetris por causa dos chips de computador nos nossos cérebros então posso chamá-la de alien antes que eu seja capaz de pensar no que estou fazendo bato o dorso da mão no peito dele concentre-se Silas ele resmunga e depois eu aponto para a frente o que é aquilo saio andando é uma construção branca com uma estrutura parecida com a de um castelo três pináculos se dirigem para o céu parece uma igreja comenta ele pegando o celular o que está fazendo tirando uma foto caso a gente se esqueça novamente pensei que devíamos documentar o que está acontecendo e os lugares onde vamos fico em silêncio pensando no que ele disse é mesmo uma boa ideia é para lá que a gente devia ir não é igrejas ajudam pessoas digo com a voz ficando baixa sim concorda Silas elas ajudam pessoas não alienígenas e como a gente bate o nele de novo queria que ele levasse isso a sério esses foram os anjos que devem ajudar alguém e receberam esses corpos para cumprir a missão ele suspira está escutando o que está dizendo alcançamos as portas da igreja que ironicamente estão trancadas está bem digo me virando qual a sua sugestão para o que aconteceu com a gente nós batemos a cabeça um e outro e perdemos a memória ou talvez a gente tenha comido alguma coisa que nos fez muito mal desço a escada furiosa ei ei chama ele não pode ficar zangada comigo não é culpa minha ele desce a escada correndo atrás de mim como eu sabendo disso a gente não sabe nada se pode ser tudo culpa sua agora estamos parados na base da escada nos encarando talvez seja diz ele mas o que quer que eu tenha feito você também fez porque se ainda não percebeu nós dois estamos no mesmo barco cerro cerro e abro os punhos respiro fundo algumas vezes e fico concentrada encarando a igreja até meus olhos lacrimejarem escute começa as silas aproximando-se de mim desculpe se transformei isso numa piada quero entender tudo tanto quanto você quais outras ideias você tem fecho os olhos conto de fadas revelo olhando de volta para ele sempre tem alguém amaldiçoado para quebrar o feitiço a pessoa precisa descobrir alguma coisa sobre ela mesma e depois depois o que dá para perceber que ele está tentando me levar a sério mas por alguma razão isso me deixa ainda mais zangada tem um beijo ele sorri um beijo é nunca beijei ninguém silas o que se eu não indo não vale cruzo os braços no peito e fico observando o músico de rua pegar o violino esse homem se lembra da primeira vez que segurou o violino das primeiras notas que tocou de quem me deu o instrumento sinto inveja das lembranças dele vou falar sério Charlie desculpe olho para Silas de relance ele parece genuinamente arrependido está com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa como se de repente carregasse peso demais nos ombros então o que acha que a gente precisa fazer nos beijar do de embros vale a pena tentar não é você disse que no conto de fadas a pessoa precisa descobrir alguma coisa primeiro é por exemplo a bela adormecida precisava que alguém corajoso a beijasse para libertá-la da maldição do sono a branca de neve precisava do beijo do seu verdadeiro amor para voltar à vida Ariel precisava que Eric a beijasse para quebrar o feitiço que a bruxa do mar lançou lá ele fica animado são firmes disse ele você se lembra de ter assistido não me lembro só sei que assisti o senhor Detson falou sobre conto de fadas hoje na aula de inglês foi por isso que tive essa ideia começamos a caminhar na direção do músico de rua que está tocando algo lento e triste parece que quebrar o feitiço depende mais do rapaz comenta Silas ele precisa ter algum significado para a menina pois é digo baixinho enquanto paramos para escutar queria saber que música ele está tocando parece algo que já escutei mas não sei o nome tem uma garota sussurro quero falar com ela acho que ela talvez saiba alguma coisa certas pessoas se referiram a ela como menina camarão Silas franzia sobrancelhas como assim quem é ela não sei ela faz algumas aulas comigo é só uma sensação que tenho estamos parados em meio a um grupo de espectadores e Silas estende a mão para segurar a minha pela primeira vez não me afasto dele deixo seus dedos quentes se entrelaçarem aos meus com a outra mão ele tira uma foto do violista e olha para mim para que eu possa me lembrar da primeira vez que segurei sua mão capítulo 12 Silas andamos dois quarteirões e ela ainda não soltou minha mão não sei se é porque gosta de segurá-la ou se o bordão estrito que é bem meu Deus diz ela virando-se para mim ela agarra minha camisa e encosta a testa no meu braço aquele cara acabou de mostrar o pênis para mim confessa ela rindo na manga da minha camisa Silas acabei de ver meu primeiro pênis riu enquanto continuo conduzindo a humilho a multidão bêbada da Bourbon Street depois de andarmos bastante ela olha para cima de novo agora estamos nos aproximando de um grupo ainda maior de homens agressivos e sem camisa em vez de camisa vemos vários colares de contas ao redor do pescoço deles todos estão rindo e gritando com as pessoas nas varandas acima da gente ela segura minha mão com mais força até conseguimos passar por eles depois relaxa e se afasta um pouco e aqueles colares de contas pergunta a ela porque alguém compraria bijuterias tão bregas faz parte da tradição do Mardi Gras quanto a ela isso quando estava pesquisando sobre o Bourbon Street começou com uma celebração da última terça-feira antes da quaresma mas pelo jeito acho que virou algo que dura o ano inteiro puxo-a para perto de mim e aponto para a calçada na frente dela Charlie contorna o que parece ser vômito estou com fome rio passar por cima de vômito a deixou com fome não vômito me fez pensar em comida e comida fez minha barriga roncar me alimite ela aponta para um restaurante mais à frente na rua tem um letreiro em vermelho meão piscando vamos ali ela passa minha frente ainda segurando minha mão dou uma olhada em meu celular e a sigo tem três ligações perdidas uma do treinador outra do meu irmão e mais uma da minha mãe é a primeira vez que penso na minha mãe como será que ela é porque será que não a conheci ainda meu corpo inteiro esbarra nas costas de Charlie quando ela para bruscamente a fim de deixar o carro passar ela toca a parte de trás da sua cabeça onde meu queixo bateu ai diz ela massageando a cabeça esfrega meu queixo e fico observando de trás enquanto ela joga o cabelo para a frente deixando-o por cima do ombro meus olhos se fixam na ponta do que parece ser uma tatuagem surgindo de baixo da parte de trás da camisa dela ela recomeça a andar mas eu seguro seu ombro espere peço meus dedos percorrem a gola da sua camisa e puxo alguns centímetros para baixo há pequenas suetas de árvores em tinta preta bem debaixo da sua nuca percorro o contorno com os dedos você tem uma tatuagem ela lava a mão ao local que estou tocando o que? grita ela e depois se vira e ela para mim não tem não tem sim eu a viro de volta e puxo sua camisa para baixo mais uma vez aqui digo enquanto contorno as árvores de novo dessa vez percebo seu pescoço se arrepiar observo a linha de pequenas salinças que seguem pelos seus ombros e se escondem debaixo da camisa dou mais uma olhada na tatuagem porque agora seus dedos estão tentando sentir o mesmo que eu pego dois deles e os pressiono em sua pele são silhuetas de árvores aviso a ela bem aqui árvores diz ela inclinando a cabeça para o lado porque eu teria tatuado árvores ela se vira quero ver tiro uma foto com o celular puxo sua camisa suficiente para baixo de forma que ela consiga ver a tatuagem inteira apesar de não ter mais de oito centímetros de largura coloco seu cabelo em cima do ombro de novo não por causa da foto e sim porque eu estava morrendo de vontade de fazer isso também reposiciono sua mão deixando-a na frente do corpo cobrindo seu ombro Silas me mira ela tire logo a porcaria da foto isso aqui não é nenhuma aula de artes sorrio e me pergunto se sou sempre assim se me recuso a tirar uma simples foto por saber que com um pouco de esforço o resultado pode ficar excepcional ergo o celular e tiro a foto olho a tela admiro como a tatuagem fica bem nela quero servir e pego o celular das minhas mãos ela olha para a foto e argueja ai meu Deus é uma toagem muito bonita digo ela me devolve o celular e revira os olhos voltando a andar para o restaurante ela pode revirar os olhos o quanto quiser isso não muda como ela reagiu quando sentiu meus dedos na sua nuca observo a caminhar até o restaurante e percebo que já a entendi quanto mais ela gosta de mim mais fechada fica mais sarcasmo ela usa comigo a vulnerabilidade de algo que a faz se sentir frágil então ela está fingindo ser mais durona do que realmente é acho que Antigo Silas também sabia disso e é por essa razão que ele a amava porque aparentemente gostava do joguinho que eles faziam pelo visto eu também gosto porque mais uma vez estou indo atrás dela passamos pela porta do restaurante e antes mesmo de a recepcionista ter a oportunidade de falar já lhe diz duas pessoas cabine por favor pelo menos ela falou por favor porque aqui diz a mulher o restaurante é silencioso escuro contrastando bastante com o barulho e as luzes não da bourbon estreite nós dois suspiramos de alívio quando nos sentamos a garçonete nos entrega os cardápios e pega o pedido de nossas bebidas de vez em quando Charlie leva a mão a nuca como se conseguisse sentir o contorno da tatuagem o que acha que significa pergunta ela ainda encarando o cardápio dou de ombros não sei talvez você gostasse de florestas olho para ela os contos de fadas que mencionou essas histórias não se passavam em florestas talvez o homem que vai quebrar seu feitiço com um beijo seja um lenhador robusto que mora em uma floresta seus olhos encontraram os meus e percebo que minhas piadas estão a irritando ou talvez ela esteja irritada porque me acha engraçado pare de zoar de mim diz ela nós dois acordamos sem memória exatamente na mesma hora Silas não existe nada mais absurdo do que isso nem mesmo contos de fadas com lenhadores sorriu inocentemente olho para minha mão eu tenho calos nas mãos digo erguendo a mão e apontando para sua pele enrugada talvez eu seja seu lenhador ela revira os olhos de novo mas dessa vez ri deve ter calo de tanto se masturbar ergo a mão direita mas é em ambas as mãos não só na esquerda ambidestro diz ela inexpressivamente nós dois sorrimos quando as bebidas são colocadas na nossa frente estão prontos para pedir pergunta a garçonete Charlie dá uma rápida olhada no cardápio e diz odeio que a gente não consiga se lembrar do que gosta ela olha para a garçonete quer um queijo quente essa é uma escolha segura hambúrguer com frita sem maionese digo devolvemos os cardápios e volto a atenção para Charlie você ainda não tem 18 anos como conseguiu fazer uma tatuagem bobão estrite não parece seguir muito as regras responde ela devo ter uma identidade falsa escondida em algum canto abro a ferramenta de busca no meu celular vou tentar entender o que esse desenho significa verei um grande especialista do google passo os próximos minutos pesquisando todos os significados possíveis de árvores florestas e grupos de árvores quando acho que encontrei alguma coisa ela pega meu celular e o coloca na mesa levante-se ordena ela ficando em pé vamos para o banheiro ela segura minha mão e me puxa da mesa juntos ela sente é olho para a parte de trás da sua cabeça enquanto ela se afasta de mim e depois para a nossa mesa o que diabo venha diz ela por cima do ombro sigo-a pelo corredor que leva até os banheiros ela empurra a porta do feminino e enfia a cabeça para dar uma olhada lá dentro só tem uma cabine está vazia afirma ela segurando a porta para mim paro e olho para o banheiro masculino que parece estar em perfeito estado então não sei porque ela está se las Charlie agarra meu braço e me puxa para dentro do banheiro depois que entramos eu meio que espero que ela jogue os braços ao redor do meu pescoço e me beije porque porque mais estaremos aqui tira a camisa olho para minha camisa olho de volta para ela a gente a gente vai se pegar porque não foi assim que imaginei ela resmunga estende o braço puxando a bainha da minha camisa ajudo a tirar pela cabeça e ela diz quero ver se você tem alguma tatuagem sua anta fico desanimado eu me sinto como um garoto de 18 anos que foi deixado na mão mas acho que fui mesmo ela me vira e quando fico de frente para o espelho ela arqueja seus olhos estão fixos nas minhas costas meus músculos ficam tensos com seu toque quando as pontas dos seus dedos se encostam na minha homoplata ela descreve um círculo com um raio de vários centímetros fecho os olhos e tento controlar minha pulsação de repente me sinto mais bêbado do que todo mundo da bourbon estreite estou me segurando no balcão na minha frente porque os dedos dela me apelam meu Deus digo gemendo baixando a cabeça entre os ombros concentre-se Silas o que foi pergunta ela parando de inspecionar a tatuagem não está doendo está dou risada porque sentir suas mãos em mim é o oposto de sentir dor não Charlie não está doendo meus olhos encontram os dela no espelho Charlie fica me encarando por vários segundos quando finalmente percebe o que está fazendo comigo ela desvia o olhar e afasta a mão das minhas costas suas bochechas coram vista a camisa e vai esperar a comida ordena ela preciso fazer xixi solto o balcão e respiro fundo ao vestir a camisa enquanto enquanto volto para a mesa percebo que nem perguntei qual era a tatuagem um cordão um cordão de pérolas revela ela ao sentar a mesa pérolas negras tem uns 15 centímetros de diâmetro pérolas ela a sente como um colar ela ela confirma de novo e toma um gole de bebida você tem a tatuagem de um colar feminino nas costas suas ela está sorrindo bem típico de um lenhador Charlie está adorando isso bem pois é e você tem árvores nas costas não é nada para se gabar você vai acabar ficando com o colpinho ela ri bem alto o que me faz rir também ela mexe o canudo na bebida e ela para o copo conhecendo quem sou ela para conhecendo Charlie ela só teria feito uma tatuagem que tivesse um significado importante para ela tinha que ser alguma coisa que ela nunca enjoaria algo que jamais deixaria de amar percebo as duas palavras familiares na frase dela nunca jamais sussurro ela olha para mim reconhecendo a frase que repetimos um para o outro no vídeo ela inclina a cabeça para o lado acha que tem alguma coisa a ver com você com cias ela balança a cabeça discordando silenciosamente da minha sugestão mas começo a rolar a tela do celular Charlie não seria tão burra assim acrescenta ela ela não tatuaria na pele algo que tivesse relação com um garoto além disso o que árvores tem a ver com você encontro exatamente o que estava procurando e por mais que eu tente ficar sério não consigo conter o sorriso sei que é um sorriso convencido e provavelmente não devia olhar desse jeito para ela mas não consigo conter entrego o celular para ela que olha para a tela e lê em voz alta origina-se de um nome grego que significa florestas ou árvores ela olha para mim então é o significado de um nome assim tu continue convencido role para baixo ela obedece então entreabre os lábios arfando derivado do termo grego silas sua boca se fecha bruscamente e sua mandíbula fica tensa ela me devolve o celular e fecha os olhos sua cabeça se move devagar para frente e para trás ela tatuou o significado do seu nome como esperado ela finge estar desapontada consigo mesmo como esperada me sinto vitorioso você tatuou digo apontando meu dedo para ela a tatuagem está em você na sua pele o meu nome não consigo tirar o sorriso idiota do rosto ela revira os olhos mais uma vez bem na hora em que colocam a comida na nossa frente empurro o prato para o lado e procuro o significado do nome Charlie não encontro nada que possa significar pérolas depois de alguns minutos ela finalmente suspira e diz tente Margarete meu segundo nome procuro esse nome e leio os resultados em voz alta Margarete do termo grego que significa pérola deixo o telefone na mesa não sei porque parece como se eu tivesse acabado de ganhar uma aposta mas me sinto vitorioso que bom que você vai escolher um nome novo para mim diz ela inexpressiva nem morto vou fazer isso puxo o prato para perto de mim e pego uma batata frita aponto a paraela e pisco estamos marcados você e eu estamos tão apaixonados Charlie já está sentindo faço seu coração bater mais rápido essas tatuagens não são nossas retruca ela balanço a cabeça marcados repito ergo o indicador como se estivesse gesticulando por cima do ombro dela bem aqui permanentemente para sempre meu Deus resmunga ela cala a boca e coma seu hambúrguer eu faço isso como ele interior com um sorriso convencido e agora pergunto me recostando no banco ela mal tocou na comida e tenho certeza de que acabei de quebrar algum recorde considerando a rapidez com que comi a minha charlie olha para mim e pela sua expressão receosa sei que ela já sabe o que quer fazer em seguida só não quer dizer o que é o que foi ela estreita os olhos não quer uma resposta engraçadinha para o que estou prestes a sugerir não charlie digo imediatamente a gente não vai fugir hoje a noite para se casar por enquanto as tatuagens já bastam como sinal de compromisso dessa vez ela não revira os olhos com a minha piada ela suspira derrotada e se recosta no banco odeio sua reação gosto bem mais quando ela revira os olhos para mim estendo o braço por cima da mesa e cubro sua mão com a minha massageando meu dedão no dela desculpe digo o sacado faz isso tudo parecer bem menos assustador afasto a mão dela o que você ia dizer estou prestando atenção juro promessa delenhador ela ri revirando os olhos sutilmente e me sinto aliviado ela olha para mim se remexe na cadeira e começa a brincar com o canudo de novo a gente passou por algumas lojas de tarot acho que talvez devêssemos pedir uma leitura nem me surpreendo com seu comentário só assinto e tiro a carteira do bolso deixo o dinheiro suficiente para a conta e me levanto concordo digo estendendo o braço e seguro sua mão na verdade eu não concordo mas estou me sentindo mal esses dois últimos dias foram exaustivos e sei que ela está cansada o mínimo que posso fazer é facilitar as coisas para ela mesmo sabendo que enganações idiotas como essa não vão esclarecer nada passamos por alguns tarólogos durante nossa busca mas Charlie nega com a cabeça toda vez que indico algum não sei ao certo o que ela está procurando mas gosto bastante de andar pelas ruas com ela então não estou reclamando ela está segurando minha mão e às vezes coloco o braço ao seu redor e a puxo para o meu corpo quando os caminhos ficam estreitos demais não sei se ela percebeu mas estou nos levando desnecessariamente por vários caminhos estreitos toda vez que vejo alguma multidão sigo direto para lá afinal ela continua sendo meu plano reserva depois de mais meia hora andando parece que estamos chegando no fim do front quarter o aglomerado de gente começa a diminuir me deixando com menos desculpas para puxá-la para perto de mim passamos por algumas lojas que já fecharam quando chegamos a santa philippe ela para na frente da vitrine de uma galeria de arte fico ao lado dela olhando a exposição iluminada lá dentro há algumas partes do corpo humano de plástico suspensas no teto e animais marinhos metálicos gigantescos pendurados na parede a obra de arte principal que está bem na nossa frente é um pequeno cadáver usando um colar de pérolas ela bate o dedo no ouvido apontando para aquilo olha só diz ela sou eu ela ri e desvia atenção para algum lugar dentro da galeria não estou mais olhando para o cadáver não estou mais olhando para dentro da galeria estou olhando para ela as luzes dentro da galeria iluminam sua pele lançando-lhe um brilho que realmente a deixa parecida com um anjo quero passar a mão nas suas costas e tateá-la à procura de asas ela olha de um objeto para outro observando tudo que está atrás da vitrine observa confusa para cada peça faço uma anotação mental de que devo trazer aqui quando a galeria estiver aberta nem consigo imaginar como ela ficaria se pudesse de fato tocar nas obras ela fica encarando a vitrine por mais alguns minutos e continuo observando Charlie mas dou dois passos e fico bem atrás dela quero ver sua tatuagem novamente agora que sei o significado encosto em seu cabelo e o jogo para a frente por cima dos ombros fico esperando que ela afaste minha mão com tapa mas em vez disso ela inspira rapidamente pela boca e olha para os próprios pés sorriu lembrando o que senti quando ela passou os dedos por minha tatuagem não sei se a faço sentir o mesmo mas ela fica parada permitindo que meus dedos deslizem para dentro da gola da sua camisa mais uma vez engulo em seco o que parece ser três batidas do meu coração será que ela sempre causou esse efeito em mim puxo sua camisa para baixo revelando a tatuagem sinto uma pontada na barriga porque odeio que a gente não tenha essa lembrança quero me lembrar da conversa que tivemos quando decidimos tomar uma decisão tão permanente como essa quero recordar quem teve a ideia quero me lembrar dela no momento em que a agula perfurou sua pele pela primeira vez quero recordar o que sentimos quando acabou passo o dedo pelas silhuetas das árvores enquanto curva o resto da mão em cima do seu ombro sobre sua pele que está toda arrepiada mais uma vez ela inclina a cabeça para o lado e deixa escapar um gemido bem baixinho fecha os olhos chale minha voz sai rouca pigarreio para que ela volte ao normal mudei de ideia continuo baixinho não quero escolher um nome novo pra você agora acho que amo o seu nome antigo fico esperando esperando sua resposta sarcástica sua risada esperando que ela afastar minha mão da sua nuca não obtenho nenhuma reação dela nada o que significa que consegui tudo mantenho as mãos nas suas costas enquanto contorno seu corpo lentamente fico entre a vitrine e ela que não tirou os olhos do chão ela não olha para mim porque sei que não gosta de se sentir vulnerável e nesse instante estou deixando a frágil levo a outra mão até seu queixo e roço os dedos por ele subindo inclinando sua cabeça na direção da minha quando nossos olhares se encontram parece que estou vendo um lado completamente novo dela um lado onde não há sua determinação um lado desarmado um lado que a permite sentir alguma coisa quero sorrir e lhe perguntar como é estar apaixonada mas sei que provocá-la esse momento a deixaria brava e a faria partir e não posso permitir que isso aconteça não agora não quando finalmente vou conseguir catalogar uma lembrança de verdade junto de todas as fantasias que tive com sua boca ela passa a língua pelo lado inferior despertando a inveja em mim porque eu queria estar fazendo isso na verdade acho que é o que eu vou fazer começo a abaixar minha cabeça no mesmo instante em que ela coloca as mãos nos meus antebraços olhe diz ela apontando para o prédio ao lado a luz trímula chamou sua atenção e quero amaldiçoar o universo pelo simples fato de que uma lâmpada acabou de interferir no que estava prestes a se tornar minha lembrança favorita entre as pouquíssimas que tenho acompanho o celular até um letreiro de tarólogo que parecia igual a todos os outros pelos quais passamos a única diferença é que esse acabou de arruinar totalmente meu momento com ela e caramba estava sendo um momento tão bom maravilhoso sei que Charlie também estava sentindo mesmo e não faço ideia de quanto tempo vou demorar para conseguir aquilo de novo ela vai andando até o tarólogo sigo atrás dela feito um cachorrinho apaixonado o prédio não tem nenhum nome o que me leva a perguntar o que foi que a lâmpada idiota e fajuta fez para que ela desviasse atenção da minha boca as únicas palavras que indicam que é uma loja são as placas de proibido câmaras coladas em todas as janelas escuras Charlie encosta na porta e a empurra entre o depois dela e logo estamos no que parece ser uma loja turística de souvenirs de voodoo há um homem atrás do caixa e algumas pessoas dando uma olhada no que tem nos corredores tento assimilar tudo enquanto sigo Charlie dentro da loja ela toca em tudo encostando nas pedras nos ossos nas jarras com bonecas de voodoo em miniatura percorremos em silêncio todos os corredores até chegarmos a uma parede nos fundos Charlie para imediatamente segura minha mão e aponta para uma foto na parede aquele portão diz ela você tirou uma foto daquele portão está pendurada na minha parede posso ajudá-los nós dois nos viramos e deparamos com um homem enorme gigantesco de alargador nas orelhas e piercing no lábio nos encarando quero pedir desculpas a ele sair em disparada mas Charlie tem outros planos sabe o que esse portão está protegendo esse da foto pergunta ela apontando por cima do ombro o homem olha para a foto depois dá de ombros deve ser novo responde ele nunca tinha notado ele olha para mim erguendo a sobrancelha enfeitada com vários piercings um deles é um pequeno osso tem um osso fincado na sobrancelha dele vocês dois estão procurando alguma coisa em particular balanço a cabeça e começo a responder mas minhas palavras são interrompidas por outra pessoa eles vieram aqui me ver um punho surge no meio da cortina de contas a nossa direita uma mulher aparece e Charlie se encosta imediatamente em mim passo o braço ao seu redor não sei porque ela está permitindo que esse lugar a assuste não parece ser o tipo de pessoa que acredita nessas coisas mas não estou reclamando uma Charlie assustada significa um Silas muito sortudo por aqui diz a mulher gesticulando para que a gente a acompanhe começo a discordar mas então lembro que em lugares como esses o que importa é o ar teatral aqui é Halloween 365 dias por ano a mulher está apenas interpretando um papel ela é como Charlie e eu fingindo ser quem não somos Charlie olha para mim pedindo permissão silenciosamente para segui-la a cinto e seguimos a mulher pela cortina toco numa das contas e dou uma olhada mais de perto caveiras de plástico belo detalhe o cômodo é pequeno e todas as paredes são cobertas por grossas cortinas de veludo pretas há velas acesas nos cantos com uma luz trêmula nas paredes no chão e em nós a mulher se senta na frente de uma pequena mesa no centro do cômodo e tem duas cadeiras do outro lado para nós dois segura com firmeza a mão de Charlie enquanto nos acomodamos a mulher começa em baralhar lentamente as cartas de Tarot uma leitura conjunta presumo pergunta a ela nós dois a sentimos ela entrega o baralho a Charlie e pede para ela segurá-lo Charlie o pega unindo as mãos ao redor das cartas a mulher aponta a cabeça para mim vocês dois segurem quero revirar os olhos mas em vez disso estendo a mão e a coloco no baralho junto de Charlie vocês precisam querer a mesma coisa dessa leitura leituras múltiplas podem ser sobrepor quando não há coesão é importante que tenham o mesmo objetivo Charlie concorda com a cabeça é o mesmo odeio o desespero na voz dela como se a gente realmente fosse conseguir alguma resposta não é possível que ela acredite nisso a mulher estende o braço para pegar as cartas das nossas mãos seus dedos gélidos roçam nos meus afasto a mão e seguro a de Charlie deixando-a no meu colo ela começa a colocar as cartas na mesa uma por vez todas viradas para baixo ao terminar ela me pede para tirar uma carta do baralho quando entrego a ela a mulher a separa das outras e aponta para a escolhida esta carta vai dar sua resposta mas as outras explicam o caminho para a sua pergunta ela põe os dedos na carta do meio esta disposição representa sua situação atual ela vira morte sussurra Charlie ela aperta minha mão com mais força a mulher olha para Charlie e inclina a cabeça não é necessariamente algo ruim diz ela a carta da morte representa uma grande mudança uma reforma vocês dois sofreram alguma perda ela toca em outra carta esta aqui representa o passado imediato ela vira e antes que eu dê uma olhada na carta noto os olhos da mulher se estreitarem fixo os olhos na carta o diabo isso indica que alguma coisa ou alguém estava escravizando vocês no passado podem representar várias coisas próximas a vocês influências dos pais um namoro abusivo seus olhos encontram os meus cartas invertidas refletem influência negativa e apesar de representarem o passado também podem significar alguma transição atual seus dedos tocam outra carta esta representa o futuro próximo de vocês ela puxa a carta para si e a vira arfa baixinho exceto Charlie se retrair olham para ela que está encarando atentamente a mulher aguardando uma explicação parece apavorada não sei que tipo de brincadeira essa mulher está fazendo mas está começando a me irritar a carta da torre diz Charlie o que significa a mulher vira a carta de volta como se fosse a pior de todo o baralho fecha os olhos e solta o ar longamente depois abre os olhos com rapidez encara Charlie significa destruição reviro os olhos e me afasto da mesa Charlie vamos dar o fora daqui ela olha para mim implorando estamos quase terminando diz cedo e volto a me aproximar de volta da mesa a mulher vira mais duas cartas explicando-as para Charlie mas não escuto sequer uma palavra do que ela diz meus olhos percorrem o cômodo enquanto tento manter a paciência e deixá-la terminar mas sinto que estamos perdendo tempo a mão de Charlie começa a apertar demais a minha então volto a prestar atenção na leitura os olhos da mulher estão bem fechados e seus lábios se movem está murmurando palavras que não consigo decifrar Charlie aproxima-se de mim e coloca o braço ao seu redor instintivamente Charlie sussurro fazendo-a olhar para mim isso é só teatro ela é paga para fazer isso não fique assustada minha voz deve ter tirado a mulher do transe num momento muito oportuno ela está tamborilando os dedos na mesa tentando chamar nossa atenção como se não tivesse passado o último minuto e meio no mundo dos sonhos ela toca a carta que tirei do baralho seus olhos encontram os meus depois se fixam nos de Charlie esta carta começa ela lentamente é a do resultado com as outras cartas da leitura ela responde porque vocês estão aqui ela vira a carta a mulher não se mexe seus olhos continuam fixos na carta debaixo das pontas dos seus dedos o cômodo fica sinistramente silencioso e como se obedecendo a uma deixa uma das velas se apaga mas um belo detalhe penso olho para a carta do resultado não há nenhuma palavra nela nenhum título nenhuma figura a carta está em branco sinto Charlie enrijecer nos meus braços enquanto encara a carta em branco na mesa eu me afasto de novo na mesa e faço o Charlie se levantar isso é ridículo digo bem alto derrubando acidentalmente minha cadeira não estou furioso porque a mulher está tentando nos assustar é o trabalho dela estou bravo porque ela está assustando Charlie de verdade e mesmo assim mantém essa farsa ridícula segura o rosto de Charlie nas mãos e fito seus olhos ela colocou essa carta de propósito para assustá-la Charlie é tudo mentira segura suas mãos e começa a virá-la na direção da saída não existe carta branca no meu tarot afirma a mulher parou imediatamente e me viro para ela não por causa do que disse mas por causa da maneira como falou ela parecia estar com medo com medo por nós fecho os olhos e solto e solto-a ela é atriz Silas fique calmo cara abro a porta e puxo Charlie para fora só paro de andar quando damos a volta no prédio e chegamos a outra rua quando estamos longe da loja e do maldito letreiro que pisca paro de andar e a puxo para perto de mim ela põe os braços ao redor da minha cintura e apoia a cabeça no meu peito esqueça tudo aquilo digo massageando suas costas em círculos para tranquilizá-la e dentes tarot é tudo ridículo Charlie ela afasta o rosto da minha camisa e olha para mim pois é tão ridículo quanto acordarmos no colégio sem lembrar nada sobre nós mesmos fecho os olhos e me afasto dela passo as mãos no cabelo deixando a frustração do dia aflorar posso brincar o quanto quiser com tudo isso contando piadas posso fazer pouco caso das teorias dela de leituras de tarot a contos de fadas só porque não faz sentido para mim mas Charlie tem razão nada faz sentido e quanto mais tentamos desvendar o mistério mais eu sinto que estamos perdendo nosso maldito tempo capítulo 13 posso se afastar chama ele chama ele corro até ele e voltamos a caminhar um ao lado do outro enquanto andamos conseguimos ver a fumaça saindo da nossa respiração quando foi que fazendo fazer uma piada mas sinto algo estranho no estômago alguém tentou assustar a gente só isso olho para Silas ele está todo confiante exceto por seus ombros tensos mas e se ela tiver razão e se não existisse nenhuma carta branca notarou não responde ele não é pronto mudo lábio e me afasto de um homem dançando para trás na calçada não entendo como pode descartar algo tão facilmente considerando nossas circunstâncias digo entre dentes não acha que porque a gente não fala sobre outra coisa sugere Silas claro tipo o que a gente vai fazer no próximo fim de semana ou que tal falarmos sobre o que fizemos no último fim de semana ou talvez a gente possa falar sobre dou um tapa na minha testa de electric creche diner como é que me esqueci disso o que pergunta Silas o que é isso a gente esteve lá eu e você no último fim de semana encontrei uma nota fiscal no bolso da minha calça diz Silas me observa contar tudo isso com uma expressão de leve irritação levei janete para jantar lá ontem à noite um garçom me reconheceu ei grita ele por cima do meu ombro sem encostar nela com isso aí vou quebrar sua cara olho para trás e me deparo com um homem apontando um dedo numa luva de espuma para minha bunda ele se afasta ao notar o olhar de Silas porque não me contou pergunto a Silas baixinho voltando a atenção para mim isso não é como uma taróloga é algo importante não sei mesmo o que iria ter contado ele segura minha mão mas dessa vez não é pelo prazer de sentir nossas mãos juntas Silas me arrasta pela rua enquanto digita algo no celular com a mão livre fico impressionada e levemente irritada por ele estar falando comigo dessa forma talvez a gente tenha sido um casal em outra vida mas nessa nem sei seu nome do meio fica na norte rampa do street digo para ajudar é ele está zangado eu nem o que gosto de vê-lo desse jeito eu passamos por um parque com uma fonte vendedores ambientes deixaram seus trabalhos artísticos encostados na grade e ficam nos encarando enquanto andamos Silas dá um passo para cada três que dou troto para acompanhar seu ritmo andamos muito até meus pés começarem a doer e eu finalmente puxar minha mão dá dele ele para e se virá não sei o que dizer nem porque estou brava então ponho as mãos no quadril e o fulmino com o olhar qual é o seu problema pergunta ele não sei e grito mas você não pode sair por aí me arrastando pela cidade não consigo andar tão rápido quanto você e meus pés estão doendo isso me parece familiar porque isso me parece familiar ele desvia o olhar e consigo ver seus músculos da mandíbula se mexendo se ela se vira de volta para mim e tudo acontece depressa ele dá dois passos e me pega no colo em seguida começa a andar de novo enquanto balanço levemente em seus braços depois do meu grito inicial eu me acomodo e enlaço os braços em seu pescoço é bom ficar aqui em cima onde dá para sentir seu perfume e tocar sua pele não me lembro de ter visto nenhum perfume nas coisas de Charlie eu duvido que ela teria pensado em passar algum o que isso diz sobre Silas que no meio de tudo isso ele pensou em pegar um frasco e borrifar coluna no pescoço antes de sair de casa hoje de manhã será que ele sempre foi o tipo de pessoa que se importa com as pequenas coisas enquanto penso nisso Silas para e pergunta uma mulher que caiu na rua se está tudo bem ela está bebada e atrapalhada ao tentar se levantar ela pisa na bainha do vestido e cai de novo Silas me põe na calçada e vai ajudá-la está sangrando machucou pergunta a ele ele a ajuda a se levantar e a acompanha até onde estou esperando ela fala ela fala de maneira embolada e dá um tapinha na bochecha dele eu me pergunto se ele sabia que ela era mendiga quando foi ajudá-la eu não encostaria nela essa mulher fede eu me afasto dos dois e fico olhando ele observá-la está preocupado fica a encarando até ela entrar na próxima rua e depois virá a cabeça para me procurar neste exato momento justo agora compreendo muito bem quem Charlie é não é tão boa quanto Silas ela o ama porque ele é muito diferente dela talvez seja por isso que ficou com Brian por não conseguir ser tão boa quanto ele assim como eu não consigo ele me dá um sorriso acho que ficou envergonhado por eu ter visto ele preocupado pronta quero dizer que o que ele fez foi legal mas legal é uma palavra tão boba para se referir a bondade qualquer um pode fingir ser legal o que Silas fez foi algo inato uma bondade descarada não tive nenhum pensamento desse tipo lembro-me da garota na minha aula naquela manhã que derrubou os livros aos meus pés ela olhou assustada para mim esperava que eu não fosse ajudar e mais o que mais Silas e eu andamos em silêncio ele olha o celular de poucos em poucos minutos para conferir se estamos indo na direção certa e confira o seu rosto será que isso é ter uma quedinha por alguém ver um homem ajudar uma mulher pode despertar esse tipo de sentimento então chegamos ele aponta para o outro lado da rua e eu a sinto sim é ali mas quase que não é o restaurante se transformou desde que estive ali com Janete está barulento e vibrando há homens enfileirados na calçada fumando que se afastam para a gente passar consigo sentir o baixo reverberar nos meus tornezelos quando paramos diante das portas elas se abrem para a gente assim que um grupo sai uma garota passa rindo ao meu lado e seu caseco de pele rosa toca no meu rosto lá dentro as pessoas defendem o próprio espaço abrindo os cotovelos e jogando o quadril para a frente elas nos fulminam com o olhar quando passamos este espaço meu sai afora estou esperando o resto do meu grupo continuo andando passando por alguns assentos vazios pois preferimos entrar mais no estabelecimento abrimos caminho em meio a multidão andando de lado e estremecendo quando gargalhadas estridentes irrompem perto da gente uma bebida é derramada nos meus sapatos e alguém pede desculpa nem sei quem pois está escuro demais então uma pessoa chama nossos nomes Silas Charlie aqui um garoto quem era a garota que me deu carona hoje de manhã em em oi diz ela quando nos aproximamos não acredito que vocês voltaram aqui depois do fim de semana passado porque a gente não voltaria pergunta Silas eu me sento no lugar que me indicam e ficam encarando os três você dá um soco no cara vira duas mesas e ainda pergunta porque não voltaria aqui comenta o garoto rindo acho que ele é o namorado de Annie barra Annie pela maneira que olha para ela como se os dois estivessem dividindo algo talvez talvez a vida é como Silas e eu nos olhamos mas a gente está mesmo dividindo algo você foi o maior idiota diz ela Annie repreende o outro garoto não Annie quero saber mais sobre a pessoa em que Silas bateu ele mereceu afirmo Annie ergue uma sobrancelha e balança a cabeça ela está com medo de falar o que quer que esteja pensando pois se vira tanto com o namorado dela não acha pergunto com um jeito inocente ele dá de ombros e vai se sentar ao lado de Annie os dois tem medo de mim penso mas por que peço uma coca e me vira a cabeça imediatamente para me olhar depois de me escutar coca normal e não a diet eu tenho cara de quem precisa tomar diet e retruco ela encolhe o corpo não sei de onde veio essa minha reação juro por Deus nem sei quanto peso decido ficar quieta e deixar para Silas o papel de detetive antes que eu ofenda alguém de novo ele se senta perto do namorador de Annie e os dois começam a conversar é impossível escutar a conversa por causa da música e Annie está fazendo o possível para não olhar para mim então fico observando as pessoas as pessoas todas tem memória elas sabem quem são que inveja vamos Charlie de Silas parado do meu lado esperando Annie e o namorado estão nos observando do outro lado da mesa é uma mesa grande e me pergunto quem mais vai se juntar a eles e quantas dessas pessoas me odeiam saímos do restaurante e voltamos para a rua Silas pigarreia eu briguei com alguém foi o que fiquei sabendo digo eles contaram com quem foi a briga contaram fico esperando e como ele não me conta insisto e dei um soco na cara do dono o pai de Brian virou a cabeça rapidamente pois é diz ele esfregando a barba por fazer no queixo pensativo porque ele fez um comentário sobre você sobre mim fico enjoada ao mesmo tempo sei e não sei o que vou ouvir ele me disse que ia contratá-la como garçonete ok não é nada tão ruim assim a gente precisa do dinheiro porque você era namorada do Brian então dei um soco na cara dele acho caramba pois é aquele garoto Elor disse que a gente precisava ir embora antes que o pai do Brian chamasse a polícia a polícia repito acho que meu pai e o Debraio fizeram alguns trabalhos juntos ele concordou em não prestar queixa semana passada por causa disso mas não posso voltar nesse lugar além disso Lando está ligando para várias pessoas atrás de mim pelo jeito meu pai está querendo saber porque saí no meio do treino todo mundo está bem furioso com isso xiii digo pois é xiii responde ele como se não se importasse nós voltamos pelo mesmo caminho em silício passamos por alguns artistas de rua que não tínhamos notado antes dois deles parecem um casal o homem toca uma gaita de fole e a mulher desenha na calçada com giz colorido passamos por cima dos desenhos olhando para baixo examinando-os Silas pega a câmera e tira algumas fotos enquanto vejo a mulher transformar algumas linhas num casal se beijando um casal se beijando o que me lembra de uma coisa a gente precisa se beijar digo para ele ele quase deixa o celular cair e se vira para mim com os olhos arregalados para ver se alguma coisa acontece como nos contos de fada que comentei ah diz ele sim claro está bem onde agora reviro os olhos e me afasto dele seguindo na direção de uma fonte perto de uma igreja Silas vem atrás quero ver seu rosto mas não olho são apenas negócios não posso transformar em algo mais é um experimento só isso ao chegarmos na fonte nós dois nos sentamos na beirada não quero fazer isso desse jeito então me levanto e me viro para ele tá bom digo parando na frente dele feche os olhos ele obedece mas está sorrindo continue de olhos fechados instruo não quero que ele me veja mal sei qual é a minha aparência não faço ideia se meu rosto se contasse sob pressão a cabeça dele está inclinada para cima e a minha para baixo ponho as mãos nos seus ombros e sinto suas mãos subirem até minha cintura para me puxar para perto entre os joelhos dele elas elas deslizam para cima sem nenhum aviso com os dedos roçando minha barriga e depois se movimentam depressa embaixo do meu sutiã meu abdome se contrai desculpe diz ele não estou enxergando o que estou fazendo então sorrio e fico contente por ele não estar vendo minha reação coloque as mãos de volta na minha cintura ordeno ele desce demais as mãos e suas palmas vão parar na minha bunda ele dá um leve apertada e bato no seu braço o que foi se las ri não estou enxergando para cima ordeno ele desliza as mãos um pouco para cima mas lentamente fico arrepiada até os dedos dos pés subo mais digo de novo ele sobe mais meio centímetro isso antes que ele consiga completar a frase abaixo o rosto ele deu um beijo no início ele está sorrindo ainda fazendo seu joguinho mas ao sentir nos lábios seu sorriso se dissolve sua boca é macia lavo as mãos até seu rosto o seguro enquanto ele me puxa com mais força colocando os braços ao redor das minhas costas estou beijando com a cabeça para baixo e ele para cima a princípio só quero dar um selinho rápido nele é tudo o que aparece nos contos de fadas um selinho rápido e a maldição está quebrada se isso fosse dar certo a gente já teria recuperado nossas memórias a essa altura o experimento já devia ter acabado mas nenhum de nós para ele beija usando seus lábios macios e sua língua firme não é molado nem atrapalado a língua entra e sai da minha boca sensualmente enquanto seus lábios chupam os meus com delicadeza percorro os dedos por sua nuca e seu cabelo então ele se levanta me obrigando a dar um passo para trás e mudar de posição disfarço muito bem o suspiro que dou agora estou beijando com a cabeça para cima e ele para baixo mas ele está me segurando próximo ao seu corpo com o braço ao redor da minha cintura e a outra mão na minha nuca eu me agarro a sua camisa tonta lábios macios se arrastando a língua entre meus lábios pressão nas minhas costas certa urgência entre a gente me faz sentir uma profusão de calor e me afasto ofegante fico parado olhando para ele que retribui meu olhar alguma coisa aconteceu não foram nossas lembranças que despertaram é outra coisa que está nos deixando desnorteados eu enquanto estou parada aqui querendo que ele me veje de novo percebo que é exatamente isso que não deve acontecer vamos ficar querendo mais de nós dois como novo casal e acabaremos perdendo foco ele desce a mão pelo próprio rosto como se pretendesse ficar sóbrio sorri não me importo como foi nosso primeiro beijo de verdade diz ele é desse que quero me lembrar fico observando seu sorriso por tempo suficiente para não esquecer depois me viro e vou embora Charlie grita a ele ignoro o e continuo andando que burrice no que eu estava pensando um beijo não vai trazer nossas lembranças de volta não estamos num conto de fadas ele agarra meu braço ei espera aí diz ele no que está pensando continuo andando na direção pela qual sei que viemos estou pensando que preciso ir para casa preciso conferir se já mete jantou sobre nós dois Charlie sinto que ele está me encarando nós dois não existe afirmo olhando os olhos dele não ficou sabendo é óbvio que a gente tinha terminado e eu estava ficando com Brian o pai dele ia me dar um emprego eu a gente era um casal Charlie e puta merda dá para entender o motivo balanço a cabeça não podemos perder o foco esse foi nosso primeiro beijo digo podia ser assim com qualquer pessoa então você sentiu o mesmo que eu pergunta ele rapidamente dando a volta em mim para ficar na minha frente considero contar a verdade que eu estava morta como a branca de nuvem e que quando ele me beijou daquele jeito meu coração com certeza voltou a bater que eu mataria um dragão para ganhar aquele beijo mas mas não temos tempo para nos beijar assim precisamos descobrir o que aconteceu e como desfazer tudo isso não senti nada digo foi só um beijo e não funcionou uma mentira tão terrível que faz meu corpo arder por dentro preciso ir embora Charlie vejo você amanhã ergo a mão por cima da cabeça e aceno porque não quero me virar e olhar para Silas estou com medo quero ficar com ele mas não é uma boa ideia não até a gente entender mas isso tudo como acho que ele vai vir atrás de mim chamo um táxi abro a porta e olho para Silas querendo mostrar que estou bem ela sente e ergue o celular para tirar uma foto minha a primeira vez que ela me deixou ele deve estar pensando em seguida enfia as mãos nos bolsos e se vira na direção do seu carro espero até ele passar da fonte e me inclino para falar com o motorista desculpe mudei de ideia bato a porta e retorno para o meu fio de qualquer jeito nem tenho dinheiro para o táxi vou voltar para o restaurante e pedir carona a ame o motorista desvia o carro e sigo curvada por uma rua diferente para Silas não me ver preciso ficar sozinha preciso pensar capítulo 14 Silas mais uma maldita noite mal dormida mas dessa vez não perdi o sono porque estava preocupado comigo mesmo nem com o que fez Charlie e eu perdemos a memória fiquei sem sono porque eu só conseguia pensar em duas coisas no nosso beijo e na reação de Charlie não sei porque ela se afastou nem porque preferiu pegar um táxi em vez de voltar comigo pela sua reação durante o beijo deu para perceber que ela sentiu o mesmo que eu claro que não foi com os beijos dos contos de fadas capazes de quebrar uma maldição mas não acho que nenhum de nós estivesse realmente esperando que isso acontecesse não sei se tínhamos alguma expectativa para o beijo acho que só um pouco de esperança o que eu não esperava de jeito nenhum era que tudo fosse ficar em segundo plano no instante em que seus lábios tocassem os meus mas foi exatamente o que aconteceu parei de pensar no motivo pelo qual a gente estava se beijando e em tudo o que aconteceu durante o dia só consegui pensar em como ela agarrava minha camisa me puxando para perto querendo mais escutei seus breves suspiros entre os beijos porque assim que nossas bocas se encostavam nós dois ficávamos sem fôlego e apesar de ela ter interrompido o beijo e ser afastado percebi sua expressão atordoada e a maneira de seus olhos em me fixarem em minha boca no entanto apesar de tudo isso ela ainda assim se virou e foi embora mas se aprendi uma coisa sobre Charlie nesses últimos dois dias é que toda ação dela tem uma justificativa e como costuma ser boa não tentei detê-la recebo uma mensagem no celular e quase caiu ao sair do chuveiro para pegar o aparelho não tive notícias dela desde que nos afastamos ontem à noite e eu estaria mentindo se dissesse que não estou começando a ficar preocupado minha esperança se esvai quando vejo que a mensagem não é de Charlie é de Eller o garoto com quem conversei no restaurante ontem à noite Eller Annie quer saber se Charlie foi com você para o colégio ela não está em casa desligo o chuveiro apesar de nem ter tirado o sabão do corpo pego a toalha com uma das mãos e respondo a mensagem com a outra não nem saí de casa ainda Annie tentou ligar para ela assim que mando a mensagem disco o número de Charlie coloco no viva voz e deixo o celular no balcão já me vesti quando a ligação cai na caixa postal merda murmurou ao desligar abro a porta e passo no quarto só para calçar os sapatos e pegar as chaves desço mas fico paralisado antes que chegar na porta de casa tem uma mulher na cozinha e não é Ezra mãe a palavra sai da minha boca antes mesmo de eu me dar conta de que estou falando ela se vira e apesar de eu só reconhecê-la das fotos na parede acho que posso sentir alguma coisa não sei o que mas não sinto amor nem reconhecimento sou tomado atrás por uma sensação calma não de conforto é isso que estou sentindo oi querido diz ela com um sorriso alegre que chega até os cantos dos seus olhos ela está preparando o café da manhã ou talvez esteja apenas limpando a cozinha depois de prepará-lo viu a correspondência que deixei na sua cômoda ontem e como está se sentindo lando se parece mais com ela do que eu seu maxilar é suave como o dela o meu é forte como o do meu pai lando também age como ela como se estivesse de bem com a vida ela inclina a cabeça e se aproxima de mim sim mas você está bem eu me afasto quando ela tenta encostar a mão na minha testa estou ela põe a mão no peito como se estivesse magoada por eu ter me afastado ah diz ela está bem que bom já faltou aula esta semana e tem jogo hoje a noite ela volta para a cozinha não devia voltar para casa tão tarde quando está doente fico encarando sua nunca me perguntando porque ela diria isso é a primeira vez que a vejo desde que tudo começou essa ou o meu pai deve ter contado para ela que Charlie esteve aqui eu me pergunto se Charlie tem ter vindo aqui a deixou chateada queria saber se minha mãe e meu pai tem a mesma opinião sobre ela agora estou me sentindo bem respondo estava com Charlie lentamente por isso cheguei tarde ela não reage ao comentário que fiz para provocá-la se quer ela para mim aguardo mais alguns segundos esperando que ela responda como isso não acontece eu me viro e sigo para a porta da casa Lando já está sentado no banco do cabana quando chego no carro abro a porta de trás e jogo a mochila lá dentro quando abro a da frente ele estende a mão para mim estava tocando achei debaixo do banco pego o celular da mão dele é de Charlie ela deixou o celular no meu carro Lando da de hombros fico encarando a tela que registra várias ligações perdidas e mensagens recebidas vejo os nomes de Brian e de ele tento destrava-lo mas pede uma senha entre logo na porcaria do carro já estamos atrasados entro no carro e coloco o celular de Charlie no conselho enquanto do ré ao pegá-lo novamente para tentar descobrir a senha logo o arranca das minhas mãos não aprendeu nada com a batida no passado ele põe o celular de volta no conselho estou inquieto não gosto que Charlie esteja sem celular não gosto que ela não tenha ido para o colégio com ele ele chegar lá com quem ela foi para a escola não sei acerto como vou reagir se descobri que ela pegou carona com o Brian a minha intenção é a melhor possível dizendo olho para ele para a sua expressão cautelosa mas Charlie está grávida piso nos frios por sorte o sinal a nossa frente fica vermelho então minha reação acaba parecendo proposital grávida por quê? por que você perguntaria isso? alguém contou isso para você? Lando embalança a cabeça não é só que não sei estou tentando entender o que diabo está acontecendo com você e essa parecia a única resposta compreensível perdi o trem ontem você acha que é porque Charlie está grávida? Lando em baixo é mais do que isso é tudo você brigando com Brian os treinos que faltou durante a semana ter matado metade das aulas de segunda todas de terça e metade de novo na quarta você não é assim? Matei aula esta semana? E também você e Charlie tem se comportado de um jeito estranho quando estão juntos não adianta agindo normalmente você se esqueceu de me buscar depois do colégio ficou fora de casa até mais tarde do que podia em dia de aula você está muito estranho esta semana e não sei se quer me contar o que diabo está acontecendo mas estou começando a ficar preocupado de verdade vejo o desapontamento surgir em seus olhos nós dois éramos próximos ele com certeza é um bom irmão dá para perceber está acostumado a saber todos os meus segredos o que eu penso eu me pergunto se não é nesse momento no caminho para o colégio ou voltando para casa que a gente conversa sobre essas coisas queria saber o que aconteceria se eu contasse a ele o que realmente estou pensando se ele sequer acreditaria em mim o sinal ficou verde diz ele virando-se para a frente recomeço a dirigir mas não conto nada e nenhum segredo para ele não sei o que dizer nem como começar a contar a verdade só sei que não quero mentir para ele porque não parece algo que o antigo se as faria quando paro numa vaga ele abre a porta e sai lando digo antes que ele a feche ele se inclina para baixo e olha para mim desculpe estou tendo uma semana difícil só isso ele a sente pensativo e volta atenção para o colégio move a mandíbula para frente e para trás e depois encara os meus olhos de novo espero que sua semana volte ao normal antes do jogo de hoje diz ele tem muita gente no time furiosa com você ele bate a porta e começa a andar na direção do colégio pega o celular de Charlie e vou lá para dentro não a encontrei nos corredores então fui para as minhas duas primeiras aulas estou indo para a terceira e ainda não recebi nenhuma notícia dela tenho certeza de que perdeu a hora eu vou vê-la na quarta-feira que fazemos juntos mas alguma coisa me parece errada tudo parece estranho pode ser que ela esteja só me evitando mas não me parece algo que faria ela não teria tanto trabalho para que eu soubesse que não quer falar comigo ela simplesmente diria isso na minha cara vou até o armário pegar o livro de matemática para a terceira aula eu até poderia conferir o armário dela para ver se tem algum livro faltando mas não sei a senha estava escrita no seu horário mas dei para ela ontem silas quando me viro vejo ando abriu o caminho em meio a multidão feito um peixe nadando contra a corrente ele finalmente desiste e grita janete quer que você ligue para ela ele se vir volta andar na direção oposta janete 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 a irmã de charlie enquanto o nome dela nos contatos do meu celular ela atende no primeiro toque silas perguntou ela se sou eu charlie está com você fecha os olhos sentindo o pânico surgir no fundo do meu estômago do meu estômago não respondo ela não voltou para casa ontem à noite não diz janete eu não costumo ficar preocupada mas ela normalmente me avisa quando me vai dormir em casa ela não ligou e não está respondendo as minhas mensagens estou com o celular dela por que? ela esqueceu no meu carro digo fecho o armário e começo a ir para a saída a gente discutiu ontem a noite e ela pegou um táxi achei que ia direto para casa parou de andar quando a ficha cai ela não tinha dinheiro para almoçar ontem o que significa que também não tinha dinheiro para pegar um táxi estou saindo da escola digo a janete vou encontrá-la desligo antes mesmo que ela tenha tempo de responder saio disparada pelo corredor na direção da porta que leva ao estacionamento mas assim que viro no corredor paro bruscamente avrio merda agora não é a hora para isso tento abaixar a cabeça e passar direto por ela mas a menina agarra a manga da minha camisa paro de andar e me viro para ela avril não posso fazer isso agora aponto para a saída preciso sair é meio que uma emergência ela solta minha camisa e cruza os braços meu peito ontem você não apareceu durante a hora do almoço achei que estava atrasado mas quando fui dar uma olhada no refeitório lá estava você com ela meu Deus não tenho tempo para isso na verdade acho que vou me poupar de futuros problemas e terminar logo tudo agora suspiro e passo a mão no cabelo é digo Charlie eu a gente decidiu se acertar avril incline a cabeça e me lança um olhar incrédulo não Silas isso não é o que você quer e de jeito nenhum é o melhor para mim olho para o corredor a minha esquerda e depois a direita quando percebo que não tem ninguém por perto dou um passo para perto dela escuta senhorita Ashley digo tomando cuidado de tratá-la de forma profissional fixo no olhar no dela não acho que você esteja na posição de definir o que vai acontecer entre nós dois ela estreita os olhos imediatamente fica em silêncio por vários segundos como se estivesse esperando que eu fosse rir e dizer que estou brincando como não cedo ela bufa empurra meu peito me tirando do caminho o barulho do seu salto alto começa a me diminuir à medida que me afasto correndo dela seguindo para a saída estou batendo na porta da casa de Charlie pela terceira vez quando ela finalmente é escancarada a mãe dela surge na minha frente cabelo bagunçado olhos mais ainda mais loucos é como se o ódio jorrasse da alma dela no instante em que percebe que estou parado aqui o que você quer pergunta ela de maneira hostil tento olhar para trás dela para ver dentro da casa ela se move para bloquear minha visão por isso aponto por cima do seu ombro preciso falar com Charlie ela está a mãe dela dá um passo para fora e fecha a porta para que eu não possa ver nada de casa não é da sua conta sussurra ela deu fora da minha propriedade ela está aqui ou não ela cruza os braços no peito se não der fora da minha casa em 5 segundos vou chamar a polícia eu as mãos na defensiva e solto um gemido estou preocupado com sua filha então será que pode por favor deixar a raiva de lado por um minuto e me dizer se ela está aí ela dá dois passos rápidos na minha direção e põe o dedo no meu peito não se atreva a elevar a voz para mim meu Deus empurra para trás e abra a porta com um chute a primeira coisa que percebo é o cheiro o ar está parado uma nova espessa de fumaça de cigarro preenche o ambiente e ataca meus pulmões prendo a respiração enquanto passo pela sala há uma garrafa de uísque aberta no balcão ao lado de um copo vazio a correspondência está espalhada pela mesa pelo jeito são cartas acumuladas de vários dias parece que essa mulher nem se dá o trabalho de abri-las um volop no topo da pilha está endereçado a Charlie eu me movo para pegá-lo mas escuto a mulher entrando rapidamente na casa sigo pelo corredor e vejo duas portas à minha direita e uma à minha esquerda abro a porta da esquerda no mesmo instante em que a mãe de Charlie começa a gritar atrás de mim eu a ignoro e vou até o quarto de Charlie Charlie grito dou uma olhada no quarto pois por mais que eu saiba que ela não está aqui tenho esperança de estar errado se ela não estiver aqui não sei mais onde procurar não me lembro de nenhum lugar onde a gente costumava ir mas nem Charlie lembra imagino se as grita-mã dela na porta do quarto saia daqui vou chamar a polícia ela desaparece da porta provavelmente para pegar um telefone continuo procurando nem sei o que é óbvio que Charlie não está aqui mas verifico de qualquer jeito espero encontrar alguma coisa que possa ajudar sei qual é o lado de Charlie no quarto por causa da foto do portão em cima da cama dela aqui ela disse que eu tirei procuro alguma pista mas não encontro nada lembro que ela falou alguma coisa sobre um sótão no armário então dou uma olhada a um pequeno buraco no topo dele parece que ela usa as plateleiras como degraus Charlie chama nada Charlie você está em cima quando estou conferindo a resistência da plateleira inferior com o pé sinto alguma coisa bater na lateral da minha cabeça eu me viro mas me abaixo imediatamente ao ver um prato sair voando da mão da mulher ele atinge a parede ao lado da minha cabeça vai embora grita ela ela está procurando mais alguma coisa para jogar então ergo as mãos me rendendo estou indo digo já vou ela se afasta da porta para me deixar passar continua gritando e sigo pelo corredor enquanto ando na direção da porta pego a carta endereçada a Charlie no balcão nem me dou o trabalho de pedir para a mão de Charlie me ligar se ela aparecer em casa entro no carro e volto para a rua onde ela está caramba espero me afastar alguns quilômetros e paro o carro a fim de conferir o celular dela mais uma vez Landon mencionou que ele enfiou a mão debaixo do banco então me inclino e eu enfio ali embaixo tiro uma lata de refrigerante vazia um sapato e finalmente a carteira dela abro e dou uma olhada dentro mas não encontro nada que eu já não saiba ela está em algum lugar por aí sem celular nem carteira e não sabe o telefone de ninguém de cor se não voltou para casa para onde foi dou um soco no volante droga Silas eu nunca devia ter deixado ela ir embora sozinha é tudo culpa minha recebo uma mensagem nova no celular é de Lando perguntando porque fui embora do colégio largo o telefone no banco e noto a carta que roubei da casa de Charlie não tem endereço de remetente o carimbo com a data no canto superior diz que é de terça-feira ou dia antes de isso tudo acontecer abro o envelope e encontro várias páginas dentro dobradas juntas na frente está escrito abra imediatamente desdovo as páginas e meus olhos se fixam imediatamente nos dois nomes escritos no topo da página Charlie e Silas a carta é para nós dois continue Lando se não sabem por que estão lendo isso é porque se esqueceram de tudo não reconhecem ninguém nem mesmo vocês próprios por favor não entre em pânico e leiam a carta toda vamos contar tudo o que sabemos o que neste momento não é muito hein minhas mãos começam a tremer quando continuo a ler não temos certeza do que aconteceu mas estamos com medo de que aconteça de novo se não escrevemos pelo menos com tudo escrito e deixado em mais de um lugar estaremos mais preparados se acontecer de novo nas páginas seguintes vocês vão encontrar todas as informações que temos talvez ajude de alguma maneira Charlie e Silas fico encarando os nomes na parte inferior da página até minha visão ficar embaçada olha os nomes no topo da página de novo Charlie e Silas olha os nomes na parte inferior Charlie e Silas escrevemos uma carta para nós mesmos não faz sentido se escrevemos uma carta para nós mesmos virem imediatamente as páginas seguintes as primeiras duas dizem coisas que já sei nossos endereços telefones onde estudamos quais são nossas aulas os nomes dos nossos irmãos dos nossos pais leio tudo o mais rápido possível minhas mãos estão tremendo tanto quando chego na terceira página que mal consigo ler o que está escrito coloco a página no colo para terminar são informações mais pessoais uma lista de coisas que já descobrimos sobre a gente sobre nosso namoro há quanto tempo estamos juntos a carta menciona que Brian é alguém que sempre manda mensagens para Charlie pula as informações familiares até chegar quase no fim da terceira página as primeiras lembranças que nós dois temos é de sábado 4 de outubro perto das 11 da manhã hoje é domingo 5 de outubro vamos fazer uma cópia desta carta para nós mesmos mas também enviaremos cópias pelos correios de manhã só para garantir viro a quarta página que está com a data de 7 de outubro aconteceu de novo desta vez foi durante a aula da história na segunda-feira 6 de outubro parece ter acontecido na mesma hora do dia 48 horas depois não temos nada novo para acrescentar a carta fizemos o que podíamos para ficar longe dos nossos amigos e parentes no último dia fingindo que estávamos doentes telefonamos um para o outro quando descobrimos alguma informação mas até agora isso parece ter acontecido duas vezes a primeira foi no sábado a outra na segunda-feira queríamos ter mais informações mas ainda estamos um pouco assustados por isso estar acontecendo e não sabemos o que fazer repetiremos o que fizemos da última vez e mandaremos cópia desta carta para nós mesmos além disso terá uma cópia no porta-luvas do carro de Silas foi o primeiro lugar onde procuramos desta vez então é provável que vocês procurem lá de novo eu não tinha conferido porta-luvas vamos guardar as cartas originais em segurança para que ninguém as encontre tem medo de que alguém veja as cartas ou suspeite de algo e ache que estamos enlouquecendo tudo estará numa caixa no fundo da terceira patieira do armário do quarto de Silas se esse padrão continuar pode ser que isso aconteça de novo na quarta-feira no mesmo horário caso se repita esta carta vai chegar para vocês dois nesse dia olha o horário no carinho do envelope foi enviado terça-feira de manhã bem cedo e foi na quarta exatamente às onze horas da manhã que isso aconteceu com a gente se encontrarem alguma coisa que ajude acrescentem na próxima página e continuem fazendo isso até a gente descobrir a causa de tudo e como parar vou para a última página mas está em branco olha o relógio são dez horas e cinquenta e sete é sexta isso aconteceu com a gente há quase quarenta e oito horas estou ofegante isso não pode estar acontecendo as quarenta e oito horas vão terminar em menos de três minutos abro o console e procuro uma caneta não encontro então abro bruscamente o porta luvas bem em cima há uma cópia da mesma carta com os nomes de nós dois eu a levanto e encontro várias canetas então pego e aliso o papel apoiando no volante acontecer de novo escrevo minhas mãos tremem tanto que deixo a caneta cair pego-a de volta e continuo anotando às onze horas da manhã da quarta-feira oito de outubro Charlie e eu perdemos a memória pelo que parece ser a terceira vez seguida o que aprendemos nas últimas quarenta e oito horas nossos pais trabalhavam juntos o pai de Charlie está preso estou escrevendo o mais rápido que consigo tentando descobrir quais fatos preciso anotar primeiro quais são os mais importantes porque meu tempo está quase acabando a gente visitou uma taróloga na St. Philip Street talvez valha a pena voltar lá Charlie mencionou uma garota no colégio conhecida como menina camarão Charlie disse que queria conversar com ela Charlie tem um sótão no armário do quarto ela fica bastante lá sinto que estou perdendo tempo que não estou incluindo nada de importante nesta maldita lista se isso é verdade está prestes a acontecer de novo não vou ter tempo de enviar a carta muito menos de fazer cópias se eu estiver com ela em mãos espero ser inteligente o suficiente para lê-la em vez de deixá-la de lado mudo a ponta da caneta tentando me concentrar no que escrever em seguida nós dois crescemos juntos mas agora nossas famílias se odeiam não querem que a gente me amore Silas estava transando com a orientadora vocacional vocacional e Charlie com Brian Philem nós terminamos com os dois Langan é um bom irmão e você provavelmente pode confiar nele se precisar continue escrevendo registros sobre nossas tatuagens sobre o The Electric Crush Dinner sobre Ezra e tudo o que consigo me lembrar das últimas 48 horas olha o relógio 10 horas e 59 minutos Charlie não sabe sobre a carta se tudo o que está escrito aqui é verdade e se isso realmente estiver acontecendo com a gente desde sábado significa que ela está prestes a esquecer tudo o que descobriu nas últimas 48 horas eu não faço ideia de como encontrá-la de como alertá-la pressiono a ponta da caneta no papel novamente e escrevo uma última coisa Charlie entrou num táxi na Boulevard Street chegou a noite e ninguém a viu desde então ela não sabe sobre esta carta encontre-a a primeira coisa que você precisa fazer é encontrá-la por favor continua fim muito obrigado a todos espero que tenham gostado dessa leitura e aguardamos todos vocês na próxima um grande abraço a todos tchau 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 tchau